Fala galerinha do YouTube, hoje estou aqui trazer mais um vídeo para vocês de League of Legends Vamos que vamos, vou jogar aqui uma partida aqui, estou com meus colegas aqui na cal E vamos que vamos, deixa eu pegar o link aqui mano Isso que era muito forehead Deixa eu só pegar o link aqui da live galera Cadê? Caramba, que porra gente lindo LOL Desliga essa merda, agora eu tenho vídeo Pronto Fala ai seus corno E ai velho? Fala mano Estava abrindo a live cuzão Eu vi, apareceu aqui no meu celular Mec, mec, mec Achar ruim te dar um tiro na cabeça E cala a boca Ah mano eu não gosto de jogar DC velho Porra Poxa então Você queria jogar DC comigo né velho? Então com você né mano, com você é outra coisa cara Ele começou a gravar esse viadinho ai Viadinho ai? Não vou nem falar Tá fazendo mais? Mandei o link ai cuzão Só entra ai se inscreve e é nois Depois cê abre Ah mano, Jinx carai Só porque eu ia com ela Pira putz Nada mano Quem que tá fazendo mais? O Matheus velho Ah só Live out Mano, quem que altera Jinx? Quem que altera Jinx? No Youtube Não sei velho Tristana, será que tá bom? Não sei não Caralho 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 Vocês estão travando pra caralho Poxa Pra mim tá normal Pra mim também tá net Mano, encontra eco, eu acho que eu vou de barreira Ahhhh Poxa Cê tá assistindo o mic? Não Acho que tem duas pessoas assistindo Deve ser esses dois caras ai, mano Vai saber Poxa, velho Eu já tive bagulho de chamada aqui Tá fugando pra mim Pra mim tá suave, mano Agora é três pessoas assistindo Olha lá, ele tá assistindo mesmo Eu tô assistindo Galera, é os dois mesmo, falei Tamo junto, leque E aí eu tô de Ignite, trolo Nossa Jango de Ignite Jango de Ignite Jango de Ignite Ai, cara Alerta do sistema Na versão dos novos do E do seu telefone Samsung S&P Oh, mulher Caralho, Mike Caralho, Mike Desliga essa porra ai, leque Cala a boca, vadia É, a mulher aqui, mano Porra Que celular que cê gosta de ir Um Samsung Um Samsung É o Grand Prime Manda ela para de falar, mano Eu não consigo, velho Não me apedece Já tapa na bunda dela Ah, senhor, o cachorro Quero ver se cê vai pegar ou não É que eu tô baixando as músicas aqui amanhã, pô Porque Eu tive que Porque o formador do celular não é o mesmo Vai ter que baixar tudo de novo minhas músicas Tô triste Mano, cê me mandou mensagem lá no Whats, velho Mano, cê é nóia, né, velho Cê viu que cê mandou? Uai, Vi Meu Deus do céu Por quê? Ah, mano, muito escroto que cê mandou, hein, like Adiciona, adiciona, sei lá o que Aí cê falou outra coisa Que eu fiquei bugado, velho Se já não tiver adicionado É porque, mano Eu só... Eu troquei de número Mas eu ainda continuei com o mesmo WhatsApp, tá ligado? Só fiquei bugado, pô Aí tá bom Cê é burro Sou mesmo, obrigado Cê tem M4 de Tristana, velho Cê tem essa skin de Tristana, velho Por quê? Não sei, porque... Skin feia Eu não gosto muito dessa skin, não Se pudesse trocava ela pela... Reino combatente Jarvan, ou a do Garen, ou a do Azir Garen? Ah, a do Garen é massa Mas quem joga de Garen? Ah, esse filho da puta aí tem M7 de Garen Quem que é... Quem que é o viadinho mesmo, teu primo? Eu acho que é primo, sei lá Não, mano Ele é amigo É esse daí? Quem que é mesmo? É É ele, é o Arthur É o Mid É o Mid, é o Mid É o Mid, é o Mid M7 de Lab Blink Não tem M7 com as caralho a 4 tudo aí já Quem é? Eu tenho M7, só falta ativar a minha... Eu não vou gastar isso em 100 pessoas porra não Você pegou M7 por dia, mano? Aham Essa porra pegou... Iaço em 2... Iaço em 2 meses não Uma semana Depois da venda, depois chegou o diazinho Ah, mentira, mentira, mentira Cara, faz nada na vida Ah... Você tava comigo, Matheus Ai, chamou de lixo Caralho, velho! A porra do meu mouse tá travado não sei aonde, velho Que bosta Que bosta Oh, vamos voar ao top, na moral Eu passei isso Bupa, caralho, velho Mano, não dá nem pra eu precisar... Ah, mano Que que eu faço? Eu vou fazer... Ah, eu não posso comprar o item da diabo Vou fazer essa porra... Que foda Roubar as coisas com o Gnet, mano Só tacar o Gnet no barão que você rouba E Gnet? Mano, você falou vamo do O-Bot? Eu acho que o cara ainda tá te ouvindo na live, biado Minha voz tá aparecendo na live Ah, é mesmo, ele falou do O-Top Não, velho, nem rola, mano Eu tô no voando Falou do O-Top Tá... Tá compartilhando a voz também, Matheus Hã? Tá compartilhando a voz também ou tá só o... A Gameplay mesmo? Tá todo, mano Como é que... Aí pra mim bugou o negócio dele Vem aqui ajudar eu, caralho Senão eu não faço, não Vamos começar essa festa Vai passar mal Não, me dá... Me dá lixo até o último segundo Ah, só não ajuda aí Ah, vai e rouba o Blue, tá ligado É, só não rouba, por favor Caralho Aí, aí Tá nice, tá nice Tomara que não, eu vou morrer ainda Mostra M7 Mostra M7 Blue Ah, fusão É Blue não, você não Ah, desculpa, você não tem Ah, eu não pego level 2 Porque eu não tô de smite Entendi Eu vou morrer Vou tentar só fazer o Lobinho aqui Pequeno Agora corre Ai, morri Ih, bicho Ai ai Ah não, mano Não vou... Pô, eu acho que eu vou dual top mesmo Não, mano Eu vou só fazer... Double Blush Aguenta aí, caralho Aguenta aí Tive que voltar a base já Bota o título do vídeo Do vídeo esse da Live O game para o jogo GENT мне mais nova metade a a eu não tenho uma catapa tá dando mais ouro a mama o céu farme os meninos aqui certinho eu não sei quantos que dá hoje ela dava 35 de ouro 40 agora tá dando 60 essa porra ou você vai querer que eu vou top mesmo agora a gente espera o cara responder que a live é atrasado mano leblank é muito retardado alex sinceramente nada a ver mano não sabe jogar o louco aí eu tinha top a raio que ela tá falando assim que ela vai tomar rio rio que não já tomou como é que ela tá uma retardada agora não tá não diminuir o dano dela de tudo ah eu não vou fazer o red e mostrou mais teia e lixo se ele não me mata naquele tapa ali eu tinha matado e aí eu sou o lado pelo red eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar e vai falar de novo e tamanho só o caralho e aí eu vou dar uma puta que eu tô vindo aí eu vou desculpa então aí eu vou o que tá mais não é não gostou Nada que um pouco de pôlvora não resolva. Aê, nice, solado lixo. Caralho, tinta fulgada. Boa, estou em estacada já. Vou deixar o farm play level, coitada. Só vim atrapalhar a vida dela. Poxa, o que que ele está falando? Ok, estou ouvindo. Poxa, estou ouvindo o que? Vou pegar alguns, né? Ah, mano, a Sona pegou meu farm. Ah, meu farm não, minha kill, caralho. Porra, para de confundir as coisas, caralho. Só deixa eu chegar lá. Estou sem, mano. Tem blue aqui. GG, Diogo. Ela acabou de sair daqui, mano. Do bot. Não, mas não tem blue. Tem nada. Olha lá que eu saio de blue. Ah! Que som é esse? Que tiro foi esse? Passarinho. Que som é esse? Nossa. Onde, hein? Oh, é tudo aí, cuidado. Estou ouvindo a live. Estou ouvindo a live. Ah, tá. Ah, é porque você tinha perguntado do... Ok, estou ouvindo, velho. Ah, mano, eu vou sofrer, velho. Ah, não, mano. Caralho, te flechar e usar o bagulho. Ah, não. O que é de ali? Oh, um reposminio. Só vai me dando cura, Sona. Deu até retorno nesse gritinho. Caralho, a Irelia lá, mano. Ô, mano, a Irelia está... Estou falando que eu tenho que... Até aí eu estou com quase no uniforme, meu louco. Cê vê, né? Cê vê, mano. E a... E a... E a minha jungle está easy. Que som. Ah, mano. Porra, não dou dano, velho. Não dá pra... Mano, é difícil chamar de Leblanc. Tipo, o hit básico dela é muito... A Irelia não morre. O hit básico dela é Blanc, dá muito pouco dano, né, Leck? É, então. Aí é meio difícil. É que nem a Ary, né, mano? Tá errado. É, então. A Ary também tem muito pouco dano em... Mano, você tá level 4, né? Em ataque básico, mas só que também tem um dano do cara aí, nem a Pain, velho. Rapaz, né? Sim, sim. Aí, tipo, se você farmacabilidade, gasta mó mano, tá ligado? Pra farmacabilidade aqui. Ah, mano, eu vou morrer pro Blue. Ah, não. Ah, e a vida dela foi... Ah, que merda, Leck. Ah, que filho da puta. Ele fica desviando meus tranks sem resímen dele. Quase que eu mato, velho. Quando vocês vai ver, velho. Eu vou ficar bosta, senão eu vou espampar esse jogo, mano. Vocês vai ver. Eu preciso... Pode deixar o controle do 4, só, né? Ai, o rival dele. O LB é muito retardado. Que isso? Não foda me LB, não, coitado. Mano, foda é ult do EF, né, Leck? Holy. Aham. Olha, eu tô desprevitando, tá ligado? Na hora, você gasta tudo, Leck, achando que vai matar o cara, tipo, do nada, cara, outra, recupera metade da vida. Sim, sim, aí, tipo, e dá o dano, não, se tiver o bagulho dele. Se você tiver dentro da ult dele na hora que ele tá, assim, você tá mudando do caralho. Caralho, Leck, ajuda eu, por favor. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo aí também, tô indo aí também. Só corre, só corre. Se puder deixar aqui pra mim, eu fico agradecido. Não, vai resetar o Blue. Deixa não, tô gostando de fazer. Deixa aqui pra mim, LB. Pega, então. Ah, não. Ia esperar você dar corrente. Como é que tá, Mac? Deu muito dano, corrente. Pô. Obrigado pelo lixo aí no Aronga. Esse é sujo. Te amo. Ai, lógico. Ah, já vou naquele mid da pistola, dar um dano naquele. Opa, opa. Aí na hora que vai ver, morre. Morre mesmo, tô LB4. Pô, tô LB4, velho. Ainda tô na metade do CSP, velho. Famoso crítico. Eu não perco o CSP, velho. Eu tô de Red. Ah, mas a Elise tá LB5, então tá, Mac. Elise é muito burra, velho. Cara, o cara com o smite perdendo ainda, né? Ela deu um invade ali, achando que... É, que tipo... Quase que ele tava de Ignite. Mano, mas se pá, mano, até ele matava a Elise solo por causa do Ignite, tá ligado? Sim, sim. Já dá uma ajuda do caralho pra ele. Ah, eu tô de Ignite, eu esqueci disso, velho. Meu Deus do céu. Tenta usar o Ignite no Blue pra ver se smite também, caralho. Porra. Olha, eu vou nesse cara só pra custar a minha passiva aqui. O cara vai roubar o Dragão, o Barão, só o Ignite. Ah, eu morri. Ih, ele errou, ele errou, hein. Matei ele, matei ele. Ih, não mato. Ah, ué, que a moça ficou nada. A mina também tá saindo, né? Aí, compi. Tô achando que eu vou fazer pistola, querido? Por quê? Não sei. Tô achando que eu vou fazer o Echo de Globo. Só na vez de curar, pra quê o outro tá... Ah, mano, ele corre demais, porque ele está com a passiva, velho. Meu Deus do céu. Vamos começar essa festa. É que é retardado, hein? Tem um neguinho aqui, hein? Mano, todo boneco é retardado, mano. Não sei se saber jogar. Mano, eu acho que eu vou ir nela, hein? Não vai, não. Esse é que eu vou. Relaxa, leque. É coach. Ô, eleutou? Tá louco. Mal usado aí, velho. Tá jogando mal. Tá nada, leque. Tá jogando bem. Quem não acerta, não machuca. Só tô com mais fome que o cara ainda. Com quem? Mano, ela tá no meu edge. Ela fez... Ah, não fez eu. Ela tá no mid, velho. Porra, que desespero, hein? É porque ela tava sumida por aqui, eu acho. Ah, você quer saber de uma coisa, irmão? Vou é dar invade no head dela. Eu sei que ela tá lá. Eu sei que ela está aqui. Ele está por aqui, certeza, velho. Ah, mano, ela tá... Aqui, ó. Ela aqui, ó. Caralho, cara. Ela tá brilhando aqui, eu tava morrendo. Vai morrer pra ela. Ah, que cuzão. Eu apertei W e não foi, velho. Mano, que dano da ult que deu. 363 de dano. Nossa, eu sabia que ela ia botar, velho. Caralho, meu irmão. Ô, eu ia matar aquela buscreta, velho. Se não fosse aquela bosta. Uh, roladaço. Só vou ficar na minha lane farmando. Ó o Ignite, moleque. Ó o Ignite. Não, dá um hitão aí, né? Pelo amor de Deus, Irelia. Ó o Ignite, moleque. Nossa, eu vou morrer. O que é isso aqui, mano? Pau que me dá uma boa, hein? Ah, a Senna morreu, mano. Ah, o Ignite. Morreu pro suporte? Mec, 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 mec. O Ignite agora é demais, velho. Mano, você caiu, eu mato ela, hein, mano? Mano, eu não fiz meu sapo até agora, velho. Nem vou fazer. Vai pra gente não ser beloito aí, hein? Mano, o meu auto bugado, velho. Que, velho? Quanto a... Caralho, Lec. Quanto CC da porra, mano. Vou dar um amigo. Eu tô até quase destacando o meu bagulho. Eu acho que eu vou ali no mid só pra dar um hitinho no Ek. Tô destacando o meu bagulho. Aí sim, gank que é bom, né? O bagulho não é não, mano. Ah, como é que você quer ter o gank, Lec? É, gankar bot também seria bom, mano. Você tá avançado toda hora. Só gankar, mano. Isso, filho do meu Ek. Eu só queria destacar a minha passiva aí, ó. Nice. Taquei. Ah, sai de cura aí. Pelo menos você deixou a linha avançada pra ele. Viu? Tava tudo nos esquemas já, velho. Com certeza. Eu ganhei a certeza de ser um mid. Falando que eu dei nele. Meu Deus do céu. Quando eu vou matar o Karim, eu uso tudo de uma vez, tá ligado? É daqui de dois dois lugares. Ah, não, mano. Se eu não tivesse vindo de flash, eu até tava feliz. Ei, dragão, 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 dragão. Eu tô sem smite, cara. Não dá. Ele está onde? Não, agora não dá pra fazer dragão, não. Bote pra vivaça. Vem, 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 dragão. Vem, dragão, vem, dragão. Matou o Diogo. Ah, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Eu tô live hoje, hein? Eu vou... Eu dou um all-in nela, viu? Não dá pra ir dragão, não é, minha vida. Só vem, né? Fala chorar, caralho. Eu tô com zero de vida. Ih, pega esse negócio. Agora tudo isso. Nossa. Pegaram o dragão. Se o jungle tivesse aqui, né? Até que dava certo, mas... Eu tava com zero de vida, o viado. Mano, eu falei pra você que tinha goiába ali, o cuzão. Ah, goiába ali, não tá de qualquer coisa. Ah, não. Até o que eu pegar goiába já tava na vaga. É igual o negócio do popai. Ah, nada mais coisa. Ah, bem muito bom. É isso, eu vou tomar. Não queria terminar com nenhuma morte. Tô indo, tô indo, tô indo. É, só nós dois contra... Ah, tá só... Tá nível 6. Só a Leona já soa. Pois é, só a Leona já soa nós. Ô, LB. Você não tem como dar uma descida aqui também? Cê pá não me mata. É, eu tô descendo, hein, amigo. Aí eu. Marquei rapidão, eu só... Contra o Epo aqui. Ah, tem uma Elise aqui, cara. Nossa, desceu por rápido. Desceu até o... Pode entrar nela, pode entrar, arregaçando. Pode, 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 pode. Ih, ela arregou. Ah, tem flash ainda. Aí, cê é desumido. Ah, aqui, 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 aqui. Queria tanta aquela kill. Eita. Ele vai ultar. Ah, eu não peguei esse texto. Vai lá no bot e avança que ele agraçou. Manda ele ultar aí. Não, não, não. Caralho, mano. Mano, a Irelia tá apanhando o puxinho. Aí. Desnada, velho. Carro, barro. Toda hora tem que dar o dado dele, tem que dar outra porra, não. Mano, mas 45. 45. Ô, louco. Double kill. Ai. Double kill. Ih, não vai matar. Bicho nem tanca, né? Tá bem, velho. Top. Meio... 100 pp. Meio... Caralho, ele bateu mais na minha torre do que eu mesmo. Ah, meu. Como é? Aí. Ah. Vontade de mandar pros caras. Manda um salve aí pra live, galerinha. Posso digitar um aí? A gente vai ganhar. Daqui, esses caras. Digita um aí quem acha que não vai ganhar. Ó, mano, transformando, caindo. Nossa, agora eu tô feliz. Agora eu vou arregaçar. Ah, eu esqueço que eu tô de ignite. Eu posso tacar no céu, né? Porra, eu acertei. Aí. De volta à base. De volta à base. Agora, moleque. Agora eu tô puto. Ô, louco. Puto, não dignais. Ó, você falou que ele era... Ih, cuidado. Morreu. Flash, só sai, só sai. Sem mana, sem mana. Boa, você levado tudo. Ô, mano, eu posso descer aí, hein? E eu não chego, não. Caralho, você quer vir aqui, mano? Esse tá bom, então eu vou tentar beitar. Já que eu tô sem mana, né? Posso ir, mas tipo, o eco, ele vai pune muito na torre, fraga. Não dá nada, não. Levei já a torre do bot. Graça. Vambora, então. Calma. Ah, eles nem... Eles foram um bala. Eu vou matar aquele ninja. Mano, eles tão colocando muita pink, leque. Só deixa eu chegar lá. É muito, é muito, é muito, é muito. Eu falei. Ei, se eu tá... Se eu tá no X, você garante a morte? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, tô indo. Vou voltar, hein. Ah, eu tô morto. Não, deixa eu matar, deixa eu matar. Eu esqueci que eu tô de Ignite, pra ele tacar em Ignite. Matos, que era o tiro que você fazia de parada e sair de novo, velho. Tá pra não levar isso aqui, mano. Sem mana. Tem uma alemã, mana pra ult. Mal. Deixa eu ver quanto te falta. Eu acho que eu tô roubando aqui a malade de Langlers. Eu tava vivendo, cuidado. Mano, você joga muito, mentira. Aí eu vou comprar a skin do time, o esquadrão, valeu. Valeu, mano. Compra aí, nós joga. Mano, se pá, eu vou esperar 50 de ouro na base, velho. Olha lá, o Kai Indignite é novo meta, velho. Pode fazer, mano. Confia. Não, meta não, né, mano. É que o time é bom, porque se o time fosse ruim. Oxi. Não. O que? Alguém viu isso? Não, eu só vi que o cara morreu e eu sempre fui mais. Meu Deus. Caralho, meu Deus. Que boi, que parada. Tô sem, mano. Ajuda eu aqui. Meu Deus, morri. Ela me esmaiçou. Disney é o apelido dele. Caralho, velho. Ela deu muito dano, né? Ai. Agora eu vou cobrar. Sai, Sona. Sai, Sona. Sai, Sona. Vai não. Vem pro bot, Sona. Mano, tem que base. Vamo lá. Você segura aqui pra mim, mano, que os caras tá, tipo... Para de avançar essa porra. Escreve aí pra Sona, mano. Eu vou pro jogo. Senão o bot não... Relaxa, tá certo? Tem... Sona tem que... Nascer. Nascer, caralho. Tô lindo. Nem tão ex-obox. Mano, não vou nem fazer... Pode lá, Sona. Deixa o básico do mundo. Pode ir, pode ir. Amei. Segura ele. Amei lá, tipo, velho. É o que é o que é campeão roubado. Ele tem oit, ele tem oit. Eu acho que tem. Ah, ele tem. Ah, ele tem. Ah, caralho. Agora eu macei também. Mano, você tem que ver, velho. Eu explodi a... A gente... Ou aquele dragão aí. Ela não tá muito forte pra mim. Olha o hit que eu dei nela. Ou é, cansei útil. Não, não. Nice, nice. Boa. Mano, eu quero... Eu quero deriva ela, tá ligado? Mas... Não confio muito não, tá ligado? Eles chegam, tá com o negocinho, não deu certo, tá ligado? Vazou. Tá com o morro? Não, porque eu sou o morro. Mano, tem que matar toda hora. Que, velho? Que zona foi essa? Ah, zona. Ah, zona, que... Ai, tu morreu, moleque. Ah, a morro. Olha, ela matou ainda. Ela matou. Se matou, né? A Leona tá carregando, mano. Tá afirado, Alicina. Tô nada, moleque. Mano, me ajuda a levar essa torre do Midi aqui? Os caras tão... Eu da hora avanço. Tô, mano. Caralho, meu. Eu fiquei muito agora, velho. Eu vou ajudar o top, mano. O cara já perdeu. Eu também, velho. Ele tá descendo aqui, certeza. A gente mata. A gente mata. Mata, gente. Mata. Oh, faz esse dragão aí, mano. Se pode dar bom pra nós. Vê se não perde esse dragão. Caraca. Mano, essa porra é a Pepe, ó. O que é esse? O que? Você viu o que eu vi? Você estundou ela... Mano, ela foi lá em cima. A corrente lá em cima. Mano, você estundou ela no ar, velho. What the fuck? Não, tipo, ela subiu o fraga. A corrente foi junto. Aqui, 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 aqui. Ai. Vai fora, rapa. Essa ult é muito quebrada, né, mano? Cara, os vive... Vendo dragão. Aí ele tá na Disney. Ah, mano. Ai, eu acho bom mesmo que eu peguei a assistente. Se você não pegar, você vai ficar bolado. Ai, morri. Nossa. Tem uma Elisa ali, cara. Olha a minha vida, mano. Até a Leona me solta. Não, olha aí, mano. Relaxa. Vai tentar, né? Eu... Eu taquei pro cair, mano. Magnite, amignaite. Ah, mano. Aproveita e faz esse dragão, mano. É, o dragão... Mano, eu vou top. Quem tá vivo? Só o X, ó, mano. Acho que o X, ó, tá muito vivo. Tá nada, ele tá livre. Mano, faz esse dragão, hein, que é GG e um leva top. Vou tentar fazer. Vou tentar. O jungle tá morto. Se perder pra ult da Jinx, eu te estupro, mano. Fica na frente, aí. Cadê o meu valor? Um tem que ficar aqui, ó. Já bugou o processo, tipo assim, na... O Salgon, não. Aquela paradinha do spoiler, tipo, fica barulhinho, mas é repetitivo. Que? Não sei se vocês vão entender. Pra mim, travou a tua voz. Ah, não, não, não. Ah, deixa. Vai bugar. Ah, você não vai fazer esse dragão. Eu faço, mano. E aí, o que que tem? Tá achando ruim? Vai te tomando fico. Eu vou fazer, porque você roubou a última. Eu vou pegar a bunda. Mano, porra, que é desgraçado. Valeu pelo lixo, hein, caralho. Ai, é, moça. Caralho. Que ele levou minha torre? Opa, su. Ah, todo mundo irá aí, viu? Vai, eu roubo a minha linha, cara da puta. Ó, a Elise aqui, não é mata. Nossa senhora. Ele vai ter que o Tile, vai ser obrigado. Valeu. Mais. Pegou os dois? Não, você pegou um aqui, eu peguei outro. Boa, boa, boa. Caralho, velho. Quer fazer o head dela aqui, ó? Quer ver? Tem que ser uma bosta de um x-alman pra ir em cima de mim. Caralho. Ele tá vindo aqui, hein? Ô, mano, tem quantos de gente na live aí? Tem, deixa eu ver. Quatro. Por quê? Pra mim, você é o maior famoso no YouTube. Ah, acho, mano. Comecei o canal o quê? Vai fazer uma semana. Vai morrer. Tenho 29 inscritos, 30, eu acho. 28. Nossa, aí fodeu. Se inscreve lá também, mano. Tá muito tanque. Vai. Como é que é o nome? Ai, meu Deus. Mandei o... Eu mando o link toda hora que acaba a partida e toda hora que começa o... Depois é só se afastar. Sô, mano, o que você tá fazendo? Ô, o que você quer que eu faço? O Rabadon? O Rabadon seria bom, mano. Vai dar mais dano. Mano, cadê um item? Só sai, ó. Quer ver, ó? Quer ver meu double kill? O bagulho vai ser o seguinte. Eu vou entrar. Vou entrar. Vou matar. Matou. Agora sai. E tô saindo. God, God. Mano, leva uma torre aí que eu vou... Boa. Consegui o olho suficiente. Ah, não. Ah, meu Deus. Falta 30 de ouro ainda. Olhos fechados. Ah lá, eu falei que ia carregar essa porra, né? Nem correu, né? E eu tô esquecendo de tacar em nós, velho. Ô, louco. Foi quadro, só que não contabilizou. Um quadro é mentiroso. Um quadro é mentiroso. Olha, olha. Já me deu um blue ali, cara. Nossa, mano. Ah, não. Só... Menino do Vhager. Que desgraçado. Ah, perra. Eu peço é o sapo agora. Ô, louco. Ajei mesmo que você ia roubar. Eu já usou tudo, tá ligado? Cuidado com a retaguarda. Cuidado com a retaguarda. Vou dar um tapa aqui na torre. Não precisa nem desmaiar. Passar ela mesmo. Paradinho, só tapar. Tô na Disney aqui, ó. Ô, louco. Eu fui pro lado errado aqui. E aí, mano. Salve. Tudo bom? Olha a Leona aqui, ó. Fui. Só paradinho, batendo, matei um. Meu, famosinho do YouTube. Famosinho que nada, mano. Quem sabe um dia. Carai, que dano. Eu tô semando, eu tô semando. Que? Não sei não, X-Nome. Como que ele me matou, velho? Você ia lá em mim. What the fuck? Vai rolar, live. Ah, mano. Se pá até umas 4, 5 da manhã, mano. Deu tempo nem do cara, sabe? Ah, roubou. Mano, hein. Você ia falar que da bomba é... Sedenta por sangue e patristana. Ou faz mais um item de velocidade de ataque? Olha aí a build. Errei. Trolou. Tô sem mana. E aí, o que vocês falam aí? Caralho, jogou bem. Você queria matar e botar no W. Só que não deu tempo. É, é, caralho. Avança que acabou o negocinho. Foi, não sei. Pai, sedenta por sangue, mano. Você vai explodir os caras. Sedenta. Você vai... Regenerar pra caralho, mano. É, mano. Moi, demônio. Eu já tenho um rei, agora... Time muito lixo. Alô. X-Zote lutando. Ah, então, né, mano. Falar a verdade, eu tô querendo jogar de Aurelia, hein, mano. Eu não sei jogar com ele, mas eu quero aprender. A voz dele é de um... Um cara... Um herói da Marvel, eu acho. Não sei o que. A... Puxei long. A do Caim? Não, a do Aurelia, mano. Eu tava... Ah, eu tenho... Ah, os caras tá assim... Não, a voz do Aurelia, ali. Eu tô assim, o quê? Sou muito bom, mano. Puta que pariu. Oito e dois de Ignite, aí sim. Eu faria... Esse ideia também. Nossa, que cara ruim esse aí. Sim, mano. Os caras me falaram isso aí, pra eu fazer isso aí, que dá mais dano. Seguir a calda deles. Deixa eu ver só. Você quer que... Tem cacadinhos que se morrem? Eu mato ela, mano. Sai, Leite. Você podia pôr uma arde aqui, né? Sai, sai. Até segundo de... Mano, dragão. Vai, dragão. Fó. Já tem um ponto de cima de cima dele. Leite, fugiu a nossa mestre a oito, né? Sim, ainda por cima que... Quando apertar aqui, a velocidade de ataque aumenta, né, mano? Tá bom. Valeu que eu ia matar ela. Ah, f***. Mano, vocês é chato, hein, mano. Vocês não deixam kill pra mim, né? Que porra, né? Chegou uma, cala a mão. Você quer fazer barão? Bora, bora, bora. Caralho, nem cliquei, leque. Tava apertando W. Mano, eu tô quase indo... Eu sou quase fui naquela mina ali, né? Vai, dragão, mano. Vai, dragão. Dragão. Aproveita a Irelia aí. Ela tá forte. Você também tá. Faz essa porra logo. Legal, eu bloqueei cara ali. Ai, morri. Obrigado. Nossa, cê é nem a W. Ah, f***, velho. Não deu pra lutar. Ó, cê virou o P.I.K.R.I. 5. Irelia tá nem fanática pra tentar matar, não, né? Nossa. Só leva a socorrer. Morreu o time todo. Menos eu. Se vale a pena atirar uma vez, provavelmente vale atirar um bocato. Não dá tempo de eu tirar um dragão. Caindo de smite eu não vou, né? De smite não, de... Mano, se pá dá pra eu enxergar, hein? Se pá tô confiante, hein? Se pá eu chego, hein? Rule, role, role, role. Se esse tiver dragão eu não roube. Ah, não tão. Ai! Mano, cê explode ele. Ele quem? O xingar. Ah, isso vai acertar. Não! Ah, tá. Mano, outro leite pro VLW e o Henry. Não, deixa o blue, deixa o blue. Não, não, não. Ah, não, véi. Aí cê tô aqui. Ah, mano, aí cê tô trolando. Não, mano. Não, mano, pê. Eu sei que é um ganko bot. Tem a goiaba lá. Come lá. Pequeno cu, goiaba. Mano. Perdição de lixo, né? Dá bom pra ver muito. Depende, mano. Se, tipo, tiver algum stun lá. É, e se cês quiserem ir barão, mano, se padrão, não é fazer. Pode iniciar e eu vou nascer em 15 segundos. Se é M7, tô perguntando de build, cara. Eu quase que o único que eu fiz essa porra, cara. Ah, uai. Valeceu. Você não louca, não, cara. Eu nunca ia lutar nela, velho. Podia ter lutado, mas eu falei. Tem uns quatro negros ali, ó. Ó, louco. Matos em casa, o cara na alta. Ih, aí salvou. Ah, velho. O Leon é muito cuzona, Alec. Muito, velho. Não é pouco, não. É muito. Aí eu tô ouvindo choro. E aí eu tô ouvindo choro. Nossa, cheguei. Tá louco. Eu vi. Quase morreu pra ela, hein. Sim. Ih, os caras ali. Tem um eco aqui. Mano, o Xin Zhao lá é o único velho que tá forte de lá. Mano, você vai morrer? Acho que tem tipo isso. Só sai, Alec. Ai. Nossa senhora. Não. Quê? Quê? Ah! Quase. Desgraçado, ele vai sair vivo. Ah, vai no cara. Ah, mano. Pela puta, velho. Quebrou a cadeira. Quebrou a cadeira. Quebrou a cadeira. Que que você arrumou, hein, mano? Cara, quebrei tudo, mano. Mano, a cadeira quebrou, velho. Caralho, velho. Os nego estavam escravizinhos, velho. Eles chutam o barro, velho. Ai, meu cara, velho. Ah, que que você arrumou? Você entrou com força aí. Meu Deus, olha isso que aconteceu com a cadeira, mano. Tá sem uma perna. Mano, eu só quero levar o inibidor aqui, cara. Quebrou a cadeira. Vou sentar nela com três pernas aqui, peraí. Ai, não dá. Ai, dá, dá pra terminar a partida. Meu Deus, velho. Acho, 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 acho. Mano, quebrei até a mesa do PC. Ô, mano, que ninguém tá com o buff do barro. Ninguém. Eu. Eu não. Eu tô. Porra, aí sim, nice barro. Eu tô. Quebrou a cadeira aqui. Sério. Eu quebrei a cadeira. O cara fica contente, quebrou a cadeira, mano. Não, engraçado, velho. Também? Bunda de dois. Eu tô sentando ela com três pernas, cara. Não, eu vou pegar a cadeira. Não, eu vou pegar a cadeira. Não, eu vou pegar a cadeira, peraí. Já vou. Cara, quebrou a cadeira, porra. Quebrou a cadeira. Então, né, mano. O cara do mal animado, o louco, mano. Quebrou a cadeira, Alex. Quebrou que eu duro, meu Deus. O cara parece que tá falando assim. Finalmente fiz alguma coisa de útil na minha vida. Ele tá todo feliz, olha lá. Não, velho. Foi engraçado pro cara, né? Ah, caralho, velho. Que fode triste, né? Porra de stun, né? Porra. Chora. Eu ia chorar? Pra quê, velho? Caralho, deu um hitão só no cara. Nossa, eu tô muito forte, velho. Tá indo ignite. Mano, se pá, eles conseguem virar esse jogo ainda, mano. Tá louco. Consegue não, pô. Relaxa, eu carregue. Máximo. Ó, a Jinx, a Jinx. Mano, a Jinx tá no papel, velho. Eu grudo nela, ela morre. Mano, que tá foda, velho. Essa leona, velho. Você sabe algum item tipo de penetração de armadura? Meu Deus. Olha a ultidora, velho. Hein? O carrasco? Carrasco é? Ah, não, pera. Não, mano. Penetração de armadura, cara. Olha que questão. Camina que tá fazendo. TP no top. Será que eu mato ele? Não, mano. Ah, ele tá dando dano, não. Você tá louco. Será que eu mato o Jin? Eu acho que... Ah, ele não tem ult. Homem aqui, velho. Ele não tem ult. Ah, acabou o banco de barra, mano. Ah, ele tá grandão, velho. Ele fez... Que? Pra mim, cê morreu. Quem tá grandão, viu? Não, o Shinzau foi o grandão, viu? Você é papel ainda. Vem cá com... Espera aqui. Eu sou papel, mas eu tô forte. Graças ao time. É, graças ao time. Ah, mano. Tô com fome pra caralho. Shinzau sumiu comigo. Shinzau. 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 O Shinzau ainda mesmo. Tiltou. Né? Foi solado pela tristeza, né, Tiltou? Pois é, né? Nu. Nu. Vou matar alguém aqui ainda. Pô, deixa os caras, mano. Ai, meu Deus. Como é que eu morri? Se eu falar deixa os caras e mata eles. Eu te desafio, amigo. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Ajuda aqui o cara, mano. Soninho, eu tô sabendo. Mike também só sabe pra roubar kill. É, aham. Nem vi que você tava ali, Lec. Não. Eu só estou entendendo que você falou que ele tá porra e morreu. No caralho, você tá 17 barra 4, mano. Melhor kill. Roubando kill até... Perdi a... Perdi a conta quantas vezes... Tive gank bot, consegui ainda jogar bem. Ai, sai cara, cada dia, gente. Enquanto o nosso jungle é um inútil, não sabe gank bot, bicho. Pois é, não dou porque você fica roubando meu... Ai, roubei o blue no final da partida. Ai, que tosinha. Então, tava precisando naquela hora lá. Chora, pudei, esse aqui, daí. Nossa, mano, quebrei a mesa, velho. Pô, mas tá quebrando é tudo hoje, hein. Quem manda tiltar? Falta quebrar o celular também, novo, que ganhou. Não, eu não tiltei, a cadeira só quebrou, e onde que eu tava com o pé saiu. Tipo, tá ligado? Aquelas mesas aí, fica um bagulho embaixo. Aí, eu pisei, tipo, a cadeira quebrou, eu pisei, sei que... Nossa, eu bati de bunda no chão, mano. Caralho, pei. Peraí, vou voltar aqui, porque não vai fazer nenhum barulho. Mano, você vai querer ir mídia? Eu? Sei no meu. Então, se você quiser ir mídia. Aí, de rocha, né? Tava, tipo, time completo. Mike, Mike. Cadê ele? Saiu? Alô, alô. Voltei, voltei. Pegou só mutado. Tava arrumando aqui. Lembrete, mano. Que porra de item é esse? Lembrete. Ô, Matheus, só que é o seu canal. Olha aí. Opa, peraí. Tá na live. Ô, vou me... Tá na live. Ah, o cara saiu. Ah, ele não entrou ainda, mano. Cadê, cê já tá... Cê não tá no sagu ainda, mano. Tem eu? É, mano. É, por causa que tá carregando aqui. Na hora de carregar, ótimo, mano. Ô, peraí. É. Vou pegar a minha casa dele já, mano. Mano. Não, mas tipo, eu não vou conseguir nem abrir o bagulho. Quem jogou bem? Eu que era o campeão, velho. Porra, aqui o cara... Mano, vou... Corra, só na casa, só no de um teu chute. Mano, sério, eu esperei três semanas pra mim juntar três fragmentos já pra mim poder abrir o baú e sabe o que veio? E aço. Mano, só porque se viu... Não tem base, velho. Não, mano. Vou te mostrar como... Presta atenção, ó. Só porque eu queria que eu viesse mais que em qualquer skin. Eu trocava três skins pra dar uma. Mano, eu tava tão contente pensando que ia vir mais que na hora que abre vem baú. Vem campeão. Ah, velho. Fiquei pro... Como é que eu mando uma foto aqui? Como é que manda foto? Achei que... Mas tem muito campeão ainda pra mim comprar, velho. Foda. Eu tô com... Pera. Eu tô com... 21 chaves praticamente, 21 chaves. Eu tô com o baú. Ah, eu tenho uma caixa, mano. Eu tenho uma caixa. Vou abrir. Eu acho que ele não vai jogar mais não, Leck. Ah, vai se foder, mano. Eu ganhei uma Oriana, velho. Falou nada. Acerta o meu convite aí que eu te vejo. Você não vai jogar mais não? Voltei, voltei, voltei. Mano, se essa cadeira quebrar aqui, é cadeira de madeira. Ah, é, mano. Aceito aí. Se inscreve aí no canal, mano. É nóis. Mano. Peraí. Então abre aqui. O meu baú veio campeão. Ih, se fodeu. Mano, lembrete mortal é quem, mano? Vou me jogar, já volto. Olha lá. Alerta. Lembrete. Eu abro o meu memoria, né? Dano físico em frente de feridas dolorosas em campeão inimigos por 5 segundos. 35, penetração de armadura. Porra, meu PCzão. Da hora. Olha, Zé, mil anos. Sabi o Google, velho. Fala aí pro pessoal do canal. Fazer uma vaquinha pra dar um PC pra mim. Tá brincando. É isso, você não vai deixar o imidia? Pode ir, pode ir. Se pá, mano, eu vou de Aurélio. Ué, dois top. O resto. O item que corta a cura. Isso, mano. Eu vi ali o item lá. É, mano. Ô, cacete. Ah, vai ter que tirar... Agora eu tô ouvindo aqui. Gol, 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 gol. É, eu não sei como tá gol, não. Você não viu. Tem dois top e dois jungle. É, mano. Minha placa de vídeo que era gamer quem mou. Agora eu tô com uma batata, tá ligado? Mas em place. Ah, mano. Vai ter. Cadê dele depois? Quem? Não tem mais um dele pra jogar com a gente? Suave, mano. Depois adiciona ele lá. Não, eu tô ligado. Eu vi aqui o nome. Depois adiciona. Chama mais um, mano. Chama mais um. Chama mais um aí pra fechar time. Muito bom pra quem faz armadura esse item. Muito bom contra a Galen. Ah, mano. Essa cadeira é muito alta. Ô, Alan. Ô, Alan. Quer jogar, mano? Se eu tirar essa porra. Nossa, essa cadeira aqui é bem melhor, mano. Por que que eu tava jogando, Marquelo? Puta, eu sou um doente. Calma aí, mano. Ô, mano. Vou dar gol? Pera aí, mano. Eu quero chamar mais algo. Como que tá teu nome aí no LoL mesmo? LoL Ray 2016, você tá falando. Não, mano. Não é isso aí, não. Pô, tem uns caras que a gente quer jogar aí, mano. Já vou chamar o cara aqui que tá na live. Cadê, 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 cadê? Manda o link do Discord aí pra ele, mano. Vou adicionar ele aí. Ô, tem mais um e um Gustavo aí, querendo. Mas também já ouviu. E aí. Mano, já te mandei convite lá depois, só se aceitar o Gustavo. JV, e aí, JV, salve o quebrado. Mano, bora todo mundo com esse ícone aqui. De Dayona. Caralho, mano. Pode ir pra, Gustavo. Quê? Já mandei lá, depois só... Tá ligado. Ô, quem vai mid aí? Eu. Sobrou o quê? Perguntar se ele que aí ia desse que eu vou trocar. Chama no, como é. Ô. 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 Beijo fora d'água? Mas como assim? Ih, baneiro o Mastery. Só porque ele o Mastery. Coloquei o Mastery. Jogo de Mastery. Famoso Kotoku aí. Agora eu vou de smite, então. Mano. Mano. O que que eu vou? Ô, bora entrar no meu servidor do Discord, caralho? Já pode. Ah, é. Manda aí que a gente entra. Beleza. Vou mandar lá no negócio. Mano, deixa o Jinx. O Arthur não tem. Beleza. Vou mandar lá no negócio aqui, ó. De... Só entra. Só entra nele. Falou. Tô saindo aqui da calma. É, neném. Aí. Aí. Tô saindo aqui. E aí, galera. Tá tendo treta aí. Tá tendo treta, mano. Alô, alô, alô. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Caralho. Não é pra eu não ter fechado. Oh, buz. Creta. Ah, esqueci de trocar o bagulhete, velho. Ah, que raiva, Lec. Esqueci até trocar a runa, Lec. Você vai te curar, Lec. Mano, esqueci de trocar até a runa, cuzão. Que raiva, Lec. Ai, caralho. Ai, caralho. O que é que tá aí na calma? Só eu, mas tem aí de novo. Ah, mano. Esqueci de trocar a runa, Lec. Eu fechei, mas o Natan entrou e aí eu falei que eu não fechei. Aí entrou um carinha aí, o Josézinho, aquela que porra. Ô, galera, já vai pegar água lá. Ah, esqueci que eu trouxe água aqui, esqueci. Mano, eu pegava pra mim também, marca aí. Ah, velho, não creio. Esqueci de trocar a runa, caralho. Fudeu. Você tá de Zed? Você tá com o quê? Tô com runa de precisão e tô com curar ainda, em vez de Ignat. Merda. Ai, velho. Não, eu ainda te visei pra você trocar a cura. Mano, você não tava na calcãozão. Tava, eu falei no bagulho, na salão. Eu não tava lá. Eu não tava lá. Ô, mano, tá em uma flash. É, mano, só me foda. É contra quem? Deixa eu ver. Yeah, mano, salve. Manda um salve lá pro JV. Fala que eu fico agradecido por ele. É nóis. Esqueço que eu tenho que fechar isso. Caramba, calor. Ai, ai. Tô vendo que eu vou passar mal, velho. Sinceramente. Zed sem eletrocutar. E sem eletrocutar. Não, 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 não. No Zed Conquistador, você é cabuloso, né? Hã? Bro, bro, bro. Mano, essa nova skin aí do Varys, eu falo que, sei lá, mano, não gostei muito, não. Qual a skin do Varys? Varys Conquistador. Bem-vindo ao Salmo nos Ruins. Mano, não tinha que ver essa noite. Eu achei doerado... É, mas chama-se VIP Itaiola, sei lá, mas... Entregador de pizza. Entregador de pizza. 30 segundos para a liberação das tropas. Mike, cadê você, Mike? Esse cara já perguntou aqui. Cadê o Caim? Deu meta. Opa. Agora você foi de mate, né, fiato? Agora quem veio errado fui eu, cuzão. Amor, ó. Aí vai o próprio... Quer tentar dar invad? Cê é louco? Dá um banho no meu. Não, vamos dar invad só para eu pegar o stack da passiva? Eu não. Também sei que cê pode ir. Não, mano, eu quero dar uns hits aqui. Mano, nossa senhora. Se pá, eu vou precisar ser acampado. Mano, 10 segundos. Eu vou pinhar a lei lá, hein. Aí, eu e o Xen estou lá nos caras. Ai, ai. Continua assim que cê chega lá. Cê vai fazer ele resetar, seu imbecil. Ah, mas sim, Jesus bendito faz... Vem logo, porra. Tô indo, tô indo, tô indo. Ele vai resetar, seu imbecil. Meu Deus. Você pode ir em vez ou dois retardados, né? Mas espere pra gente resetar pra você batir. Ah, o Chint azulei. Cara, ela tá com muita pouca vida. Ela tá uns galinha ali, mano. Eu peguei uns stacks da passiva já também, que foi nice em vez. Quase o Flush Blush dos Edds, é. Tô louco, hein? Se eu tivesse Ignite, eu tinha matado. Se eu tivesse Electroclare também, eu matava. Quando bate aquela coisa, eu não tenho. Ah, velho. Que ódio, velho. Porra. Se eu tivesse bagulhar, eu tinha matado. A gente tem que mais. E... A INA stun da outra aí, da doidinha aí, que eu esqueci o nome aqui. Ah, Irelia. Ah, caralho. Mano, quando a pessoa tem demência na cabeça. Ficou, jogou umas 20 partidas com boneco, esqueci o nome do boneco. Ah, então, então. Eu já ia falar. Eu já tenho probleminha. Nossa, velho. A MF é muito chota. Mano, sinceramente. Eu não sei se é eu que sou ruim. Essa Irelia que é ruim de acertar o stun, mano. Puta que parinha, velho. Isso é uma Eprão. Mano, essa arena vai ser muito chata, velho. Ei, você vem aqui se pá, não. E mata, hein, né? É, que ela tá sem flash e tá sem ignite. Olha, velho. Cadê o... O que o... O Shino começou com E, mano? Ele começou com o quê? Pera aí. Porque recupera os negócios do... Tem um... Tem uma... Um Hawaii aqui, velho. Opa. Mano. Tem um Hawaii fazendo o forrinho aqui. Mouly, mouly. Ela quer esmitar, ajuda eu. Tô sem esmite. Ela tá sem vida. Filha da puta. Não, se eu forrinho, ela mata nós dois. Então deixa quieto. Eu quero só estacar meu bagulho, velho. Eu tô só dando um daninho aqui. Eu vou tentar suar, viu? Sei que não. Vou matar ela, vou matar ela. Duvido. Por que ela? Ai, seu carinha. Ah. Carinha aí na saúde. Ó, Irelia vai te matar, mano. Tô vendo, tô vendo. Ai, ai. Gelinho, cudo, ó. Ah, mano, quase matou. Mano, Irelia, ela vai fazer AP ou AD, mano? AP, velho. Ai, Cixão. Começou com um bagulhete ali? Ela começou tipo, são corruptos. Deixe aí, que fez a merda de Dora. Sinceramente, não sei quem é o mais errado. É, eu vou ver com todas essas bosta aí, tudo bugado aí ou ela. Mano, o X jogou muito agora. Do Shen? Não, tem quem jogou pra caralho. Ah, deu um pouco o seu, nice. Oi, velho. Eu nem vi, eu tava treinando cavai ali. É, mano. Ninguém viu, eu vim com o talento errado, eu runo errado e ainda dá first blood, né? Não, o Zed, eu não sei como é que o Zed tá ganhando esse andar aqui ainda. Tio, não fala do meu meio. Nossa, mano, está aqui pra caralho ali, velho. Que delícia. Ué, ela... Eu quase matei ela ainda. Ela me ouviu. Você viu aqui lá, velho? Ela tá bot. Mano, tem que ter uma Erega aqui no bot. Eu tô falando que ela saiu. Ah, ela tá aqui. Vem, 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 vem. Ah, morri. Ih, ela é Royston, ela é muito ruim. Só sai. Consegue? Ih, de buenas. E tá cara Ignite, né? Ah, tá, mano. Ela tá mid, velho. Que, velho. Pra mim, ela tava top, por isso que eu tô achando estranho. Ó, ó o daninho. Parece, parece, parece. Ó, tô vendo, hein? Vamos ver, então. Caralho! Se tivesse com... Se tivesse de retorno. Aquela harmonia lá. Meu amigo. Eu tinha matado. E tem de ar também, filho. Caralho, mano. Que dano. Ó, ela tá fazendo uma pin, velho. É daninho. Respeita meu dano. Zed vem lá dando. Eita, porra. Você não tinha visto ela? Na stun. Na stun. Ah, não. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não. Caralho. Calma, mano. Passou fome, hein? Ah, acontece. Eu mato ela. Se mata, se passa, você mata os dois. Ô, valeu, mano. Peguei nível 6 dentro da base. Ela vai ter que flechar. Sabia. Aliado, não foi nada. Nossa, eu peguei stack pra caralho. Eu vou farmar isso aqui. Que você foda. Ah, mano. Eu devia ter que comprar uma posiçãozinha. Viu? Então desmuta aí, ô caralho. Pô, é por causa que eu acho que você tá com o microfone coisado, sabe? Não, mano. Ele falou que ele tá mutado, velho. Então. Ele não matou. Não sei porquê. Poxa, ele tá mutado, não sabe porquê. Então desmuta o caralho. Ele tá mutado. Ele tá mutado. Ah, essa Irelia tá pedindo pra morrer. Pronto. Tava jogando mech com ela, mano. Sem trihardar. Agora a Lula já deu trihardar. Eu queria trihardar de zero. Ah, range. Você matou os dois? Não, só um. Ih, eu tenho ult. Mano, essa Irelia, ela... Mano, essa Irelia, ela é muito boa, Lec. Sinceramente. Ela tem meu respeito, Lec. Não, não. Para de isolar, moleque. Dando exemplo. De dez stun que ela atacou em mim, ela acertou nenhum. Eu tô achando que... Ele tá pedindo x1 na... Quando eu vi, é o... Pô, segura eles aí. Nice. Ai, velho. Segundo gank seguido, porra. Lástica, eu vou roubar aqui, ó. Ah, velho. Eu tenho ulti, hein. Olá, velho. Você só vem aqui quando eu tô morto, caralho. Toda vez. Ela vai vir aqui, mano. Caralho, Lec. Bora, rapa. Ah, velho. Dei um lixo fodido pra ela aqui no mundo. É. Vai roubar. Ah, mas é que ela veio muito rápida, velho. Foda-se. Não dei dano. Nossa, mano. Que pariu, Lec. Ela tem... Ela tem uns... Se a filha da puta só vem com um jungle, velho. Que desgraça. Fica ou não para o seu recalto? Tá contando. É, a gente também não entendi, né? Tá, né? Ela tá no meu head, velho. Pô, deixando lá. Ela tá na mana que faz tudo também. Não é, não. Por quê, mano? Ela tá top. Ih, a filha tá morta. Tá, não. Ele mata os dois, hein? Nata, não. Se você jogar bem. Nata, não. Nata, não. Nata, não, tá morto. É, não... Eu aqui na base, eu odeio. Eu vi. Eu vi. Você ficou violento, mas eu mato. Nata, não. Nata, não. Calma aí, Asso. Já, já. Eu tô indo aí. Esse é um instante também. Pergunta pra ele. Que? Ela roubou. Que? Ela tava aqui. Nem podendo. Mano, me ajuda. Sem vida. Ah, mano. Ela tava ligando a muita cara. Eu tava sem... Ah, mano. Ela roubou meu head, velho. Caralho, MFD. Deixa em paz. Caralho, meu suporte. Ah, pecado. Ela ficou 300 horas esperando, velho. Caralho da puta, velho. A tradição é o cadáver da sabedoria. Ela chegou logo uma puta, mano. Nossa, mas essa mina vai sofrer por todos os pecados. Ela tá 2-0. Olha o MF. Cai nela. Só vai. Puta, 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 qualquer um. Ah! Mas deveria ter acertado, né? Se tiver acertado, ela já viu. Aí, ele tá só levando o mid. Sobe no mid, velho. Sobe. Sabe o que é isso? Quando é que você tá com vida? Vou pegar, pegar as frutinhas. Ó. Se ela te matar, eu vou ficar... Tá só. Já tava vi aí, mano. Nossa. Nossa. Meu ping subiu muito. Meu Deus. Olha isso. Olha ali. Olha lá. Laguei, laguei. Só sai, só sai. Só sai. Ai, morri. Eu tô lagado, eu tô lagado. Meu Deus, velho. Eu não consigo... Nossa, Milding ping. Meu Deus, tinha o famoso do salvo aqui. Que porra é essa? Tem uma goiabinha pra nós, né? Aqui, eu tenho uma MF aqui. Ai. Eu tenho ult. Meu Deus, cara. Que lag, mano. Ah, ainda bem que... É porque ele tava escutando. Ele entrou em mim. Nossa, mano. Você é muito do guarda. Eu tô escutando. Segura aí, hein, gente. Caralho. Mano, que lag desgraçante, velho. Agora voltou. Às vezes, mano, é tipo... Às vezes dá isso, mano. Tem pouco no ver se é lagado, mano. Pô, deixa eu dar um daninho ali. Mano, eu tô meio... Acho que eu vou lutar nessa... Eu tenho ult, né? Ih, aí tem um Twitch aí. Saiu de pegar. Mano, desisto, velho. Sinceramente, eu vou ficar base. Vai tomar no cu, velho. Pode dar um all, hein, mano. Mano, eu tô da hora, velho. Tem dois em cima de mim, velho. Eu não tô aguentando mais, velho. Sinceramente, eu vou deixar o jogo assim e vou embora. Tomar no cu, velho. Porra, eu tô... Eu tô escutando. Eu tô escutando, velho. Guardi, guardi, guardi. Meu Deus. Como é que ele não bateu? Eu não sei. Ele bateu uma vez só em mim. Que raiva, mano. Que raiva. Eu vou bater que eu vou morrer aqui, velho. Toda vez tem três em cima de mim, dois. Vai tomar. Calma, velho. Calma, relaxa, mano. Mano, calma, velho. Porra. Tomei quatro, cinco ganhos seguido, velho. Ah, tio, tá minha foda. Eu cobrei, relaxa. É, cobra. Quando tá morto. Eu vazei, eu cobrei, vazei. P***. Foi muito Mets. Foi Mets. Você que você tá pegando aqui. Vai tomar no cu. Nossa, que minha fichata. Vai tomar no cu. Eu vou fazer o bait. Puxa, a gente tá ali no bait faz meia hora. O que eu tô pegando. Você pegou no bait. Ah, ele tem mar. Ai, meu Deus. Só sai, só sai. Tô chegando. Só não tem ult. Porra, o robô tá aqui. É, legal. Eu venho pra pegar assistência e outro o robô de tudo. Ué, robô, o Matheus tá ali. Sim, desse, mas eu não faço mais nada. O Matheus tá tiltado a nossa. Daqui a pouco eu vou ficar na base. Vai tomar banho, tá ligado? Ô, o Matheus. O Matheus não. O Arthur. Você viu o dia que eu fiquei tiltado pra caramba, velho. Eu falei, ah, mano, desiste do jogo. Vou tomar banho. Ele falou. Aí, tipo, eu deixei e fui tomar banho, tá ligado? Eu quittei e fui tomar banho. Ele tomou banho? Não, mano. Só eu depois. Depois que eu voltei, o jogo ainda tava coisado, velho. Aí, quando é eu, eu tomo banho perna na lente. Não vou nem inquietar na partida. Não tomo banho perna na lente. Eu já tomei tudo de tanto banho nessa conta aqui, velho. Você até usou. Você lembra, Reza? Eu lembro. Eu não tomo banho nessa conta desde o ano passado. É o quê? Não tomo banho nessa conta desde o ano passado. Se é que tá nível 10 com 60 de partida. Eu acho que nem morreu. Farming não é XP. Eu acho que é. Não, não. Você pode ficar sem farmar e ficar perto dos minions que você ganha experiência do mesmo jeito. E aí? Eu vou mandar. Oi, a escola vem para aí. Me instalando na subparia. Você deu o TP e caiu. Bora, eu tenho o ult. Não, mano. Nem compensa. Tem quatro aqui. Tem três. Vai iniciar o Ler. Vem na Irelha, mano. Mano, esse dragão eu não vou cancelar, não. Pô, tem uma vez que eu tô com o ult, hein. Mano, eu faltou um minuto para eu formar no carinho azul. Aí tá morto. Mano, quem que é o suporte é a MF? É. É, ela é a MF. Nossa, o bicho chato, viu, Zé? Toda hora tá com a Ezmin dela, mano. Suportável, mano. O que você quer fazer esse drag aí? Eu não vou nem smitar aqui. Que isso, velho. Tiltou. Não. Ah, agora fodeu. Se ela lutar no mim, fodeu. Tô chegando, 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 tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá vendo que não tem gente, velho. Tô chegando. Mano, eu sou irmão, para de ver dentro de pinta, porra. Ela tá estudando, velho. Estudando. Ai, ai. Ô, mano. Eu comecei a ver a casa de papel, velho. Não dá. Tá morrendo. Ô, e o Rzão, hein, xzão. Tô querendo. Tô querendo. Eu tô querendo assistir essa porra de La Casa de Papel, mas sei lá, sem vontade. Nossa, essa é uma dragada, velho. Ele tinha dele, tinha a última. Ah, deixa eu tá. Filha da puta, mano. Não, eu deixei pontar, não foi ainda. Trolou. A outra. Essa skin dela. Mano, eu tô com o talento errado, velho. Nossa senhora. Tá da hora, tá com o barulhinho de... Ela vai tacar o aí. De coisa. Ah, trolou. Mano, caiu uns coco, velho. Caiu top, caiu top, caiu top, caiu top, caiu top. Tá bom. Mano, sem aço, não joga. O cara, o famoso Iassup. Se o Zed fechar, fechar a Dractar, eu dou um dano de Iassup, velho. Se fechar, falou certo. O bicho tá aqui. Mano, eu vou virar o azul e tô fazendo alguma coisa no top ali. Se fazer. Mano, aproveitar que a Irelia tá ali, mano. Vou dar um dano nessa torre aqui, mano. Uhum, pode tentar levar essa torre. Eles vão arrumar nada aqui. Só tipo, tem três aqui, fraco. Oxinzão. Ele tem... Mano, ele não tô nem, velho. Era pra tá vindo. Tá de busca. Tô sem dado, mano. Caso vier o Django até junto aqui, tô fudido. Ô, meu lixo. Olha lá o Django lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem coisa ruim não, velho. Baita aí, baita aí. Eu não. Alguém sabe jogar de Irelia, a nova? Matheus. Matheus sabe. Jogar de quê? Irelia. Irelia. Eu sei. Qual que é melhor, a antiga ou essa nova? A nova. Não foda que, tipo assim, a antiga você dava o R, o Q, quer dizer, você recuperava um pouco da mana, mano. Mas aquelas daqui agora não recupera. O Jax tá muito forte, velho. Tem me solo de boina, eu acho, se eu não der a hsdp. Ah, na outra, a outra será que... Pode ir, pode ir, pode ir. Caralho, ela machuca. O cara me dá a evil move na aula. Matou. Ah, bicho. Olha isso, mano. Ela morre. Ah, vai tocando o cu, velho. Fude, mano. Tem três aqui, mano. Não, Shane, não, Shane, não, Shane. Eu tô tentando chegar lá. Mano, Shane, no minuto, velho. O cara aparece em... Ó, não sei. Quebra essa pinca aí, meu. Tem nele e você não chega. Será que ele sabe que o R dele dá escudo? Da... Ô, noco, velho. Não, fala na moral, mano. Ele sabe, mano. Isso é questão aqui? Então, não. Não, ele deve falar. Calma aí. Eu tô sem o cu, velho. Vocês poderiam te ajudar a dar uma gente, hein? Eu? É, hoje. A impressão minha ou parece que ele ia cair? Mas já tava chegando, velho. Tava chegando. Ah, ela morreu. Não, ela morreu. Só faz, só faz, só faz. Faz, faz, faz logo. Dane, sure. Ô, ele tem que dragão, ó. Mano, eu tenho ult, hein? Então, quer dizer... Não tem que ir, hein? Meu Deus. Tá vago. Morri. Caralho, viu? Somente tudo, mano. Ah, eu segurei minha. Eu vou dar pra mim, ninja. Ah, gente, praça. Não, não vai dar pra levar. Matou, eu só saio, elege. Menzinha de porra. Flex, você tá sem, flex? Relaxa, relaxa, relaxa. Ninja, tô aqui, eu tô aqui. Não dá. Faltava 0 segundos pra chegar nele. Se eu tivesse flash, mano... Faltava 1 segundo pra eu me flechar, velho. Hum, eu vi, mano, eu vi. Eu vou ter 2, wow. Eu tava vendo. Na hora que eu falei flash, aí eu pelei, eu falei, nossa, faltam uns 2 segundos. Bora, aqui, 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 ô, xixi, xixi, me abre, me abre. Aí, né, ele vai... Nossa, o Yasuo deu um TP bom agora. Mano, ali, ó, velho, top. O cara é um TP bot, defende top. Tá quitado. O cara vai perder top de bobeira, mano, só por causa de kill. E eu não mato ele. Não, mentira, né, Marcos? Ah, mano. É, mano, ela smiteou errado e ainda pegou, né, que nem fudendo. Você não tinha smite, não, cara? Tinha, mano. Hum, daqui 6 segundos eu tenho 8. Se pai eu mato ele, hein? Quem confia que eu mato? Digitão. Ah, com o Yasuo também. Boa. Ah, você tá perto pra caralho, velho. Só a M7, filho. Só a M7, filho. Vincou com o dedo no pé atrás dele. Vem, filho. Por que você não? Mano, essa minha pink aqui tá aqui dentro no começo do jogo, velho. Pô, esses caras não quebram a pink, não? Comprei até outro pra colocar, os caras não quebram. Pô. Pô, dá pra dar vai, né? Já falei pra você que louca, carro pato. Só vamos, só vamos. Só fui. Caraca, né? Nossa, ela vai tá aqui, vai tá aqui. É, ela tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Só vamos. Ai, meu Deus. Nossa. Tô sem ult, viu? Só pra avisar. Nossa! Te dei uma kill do mid. Matei a... Ai! Me ajuda! Tô sem nada, tô sem nada, tô sem nada. Céada puta, ele vem e 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 vem, graça. Tô sem nada, Cussão. De volta, de volta. Ele falou, tô sem nada e começou a rir, velho. Me ajuda, me ajuda, tô sem nada. Tô sem nada. Segura aí, Yasu, por amor de Deus. Cinco segundos que eu nasci, velho. Cinco segundos que eu nasci, velho. Segura aí, Yasu. Mano, olha o barulho do coco, velho. Que escroto, velho. Flash é, então. É mó ruim. É, eu vi, mano. Falei. Na moral, vai toda... Mano, e a gente no bot ali, velho. Toda hora ela tá quebrada na gente. Olha lá, mano. De novo esses coco, velho. Caralho. Esquece coco da vida. Tem que voltar a farmar, mano. É mó chatão, né, mano? O barulho é... É, puta, puta. É, puta, puta. É, puta, puta mesmo. É, puta, puta mesmo. É, puta, puta mesmo. Ó, quer ver, ó? Ó. Morreu. Deixa eu dar valeu falar aí pra vocês, é nóis. Ela é ruim, mano. Ela acertou um stun até agora. Quer ver? Quer ver eu fazer o bait do bait? Olha o Jags aqui. Olha o Jags aqui. Olha o Jags aqui. Não mata mais não, hein? Eu não mato. Nossa senhora. Eu mato. Eu mato. Eu mato e sai vivo, duvida? Vem, vem. Não, não. Eu tenho útil, hein? Não, não. Relaxa, relaxa. Não, nem vai. Meu Deus do céu, estragou meu bait. Pegou em alguém? Pegou. No Twitch. O que é que é o Jags? Diz nem o apelido dele. Mano, será que vocês vão pegar esse cara, velho? É um flash de eximente. Dá o flash de eximente. Tá o flash de eximente. Eu tenho muito ruim. É um minho grava. Ai, tá. Filho da puta. Ué, que desgraçado. Ué, que desgraçado. Ó, tá batendo. Vai tomar no cu, ué. eu vi essa não tem pra onde correr você daqui eu sei daquilo daqui nove segundos eu te pego não importa para onde você vai não o mano vida já deixa uma bosta velho é nada né morreu eu também morreu até oito sim eu tô oito três a oito três tá com oito assistências tá mais forte que eu tenho mas ninguém precisa levar esse top que eu não sou babá de aço não eu vou lá e eu vou lá e eu vou lá em aqui eu mato minha minha nossa nossa o lugarinha de graça aí eu mato cortar uma galinha de graça o meu amor tá bom o ar aqui é que eu desmorte eu vou matar esse tweet eu quero me ajudar a matar o tchim? ela tem zunias mas ela gastou dhomis me ajuda a matar aqui o viadinho eu tô indo basicamente o tweet correu de mim o tchim se você conta se você voltar a saúde eu vou pra cima dele já aí tipo eu vou ter uma vida e sair também minhaço eu sou babá de minhaço não não pelo amor de deus sumiu o que isso mano o que o cara fez eu ai eu já ouvi a outra mano já falei não vou ser babadinho não mano ai eu smitei o cara não gosta de ser babadinho não mano sinceramente Se alguém passar aqui eu mato Se alguém passar aqui eu tenho confiança que eu mato Mano, o cara dá um aim mais podre que tudo ainda eu mato Calma, 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 mano Se alguém passar onde eu tô eu mato Tem um tweet aqui, vai Cuidado, Shen, não, não, Shen Ajuda o Shen lá, mano Shen já tá morto Mano, não vou dar sozinho não, velho Ai, ai, no... Fechei o rabasso Fui de flechado antes Eu quero o red, mano Pega então Ai, ai, ai Ih, não vai pegar a red hoje não, hein Não acredito nisso Não vai pegar a red hoje não, hein Ih, aí o nice tweet Ah, achei que ia pegar só Tô falando demais, eu vou parar de falar um pouco Olha a casa dele, papai Que? Eu não entendi nada que você tá falando Mano, eu não entendi por que que é... Mata essa Disney Mata essa Disney Disney é o apelido dela Disney é o apelido dela E o outro é o sobrenome aqui, ó Aqui, 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 aqui Ai, tô morto Pode ir, pode ir Eu sou um dinossauro Miau Mano, olha o top, Yasuo Você vai deixar a gente dar a GG, pô, os caras da GG, pô. Ih, acabei de gastar a smite. Ai, ai, é uma batata que o outro. Ela vai roubar de novo, baleira. Da red! Peguei. Ela tá aqui, ela vai roubar. Puxa, puxa pra caixinha, puxa pra ca. 20 segundos no smite. Ela vai roubar. Mano, o cara, parece que o cara não tá ligado. Tá, tipo... O Jacks tá na T3 já, nossa. E o cara não levou nem a T1 ainda. Oxinho, tenta subir com ele e levar a T1. Caralho, borracha, é o meu dano. Só baba no meu dano. Ô, vocês querem ir nesse Jacks aí? Eu tenho loot. Ah, eu quero ir nesse Twitch. Eu também, eu vou dele. Twitch é papel, Twitch é papel, Twitch é papel. Loot, você vai mesmo? Twitch é papel, Twitch é papel. Não, não. Desculpa. Deixa eu quebrar pink, ô filha da puta. Aqui, aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai. Tô retardado. Nossa, nem deu tempo. Solado, maluco. Solado, solado. Solado, solado. Ah, eles tão invisibro. 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 Ai, 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 ai. Eu treinei, eu treinei. Ah, não. Tá de boa. Matem, matem, matem. Matem, matem, matem. Tô louco. Oh, eu te amo. Tô louco. Tô louco. Olha, assinei o puo velho. Milagre. Olha, minha ajuda aqui. Ah, morri. Porra, alé. Morri. Ai, Deus. Foda pra descir, né? Niu meta, Zed, de curar. Deu certo, seu pau no cu do caralho. Eita, pô. Quase que eu vou. Nossa. Por que a torre focou eu? Você ficou foda, por... Você foi foda também. Por que? Ah, mano, olha o Iaço, velho Iaço Eita, porra Quase que eu matei Vou ter que fazer a minha própria Meu próprio escudinho, né Iaço Seu top, leque Meu Deus, morri Caralho, tá muito forte esse cara, velho Mano, o cara só farmou a partida inteira, mano Se o cara não tiver forte também eu dou meu cu O Enxerga vai morrer, mano Olha lá, levou o Enxerga, mano Ah, mas nesse Aço aí, velho, não Se você for jogar de Aço pra mim Cuidado, não salva a Ashe Só fica no teu top Minhaço Se estivesse viva, eu teria evitado O famoso Minhaço Minhaço Olha o cara fazendo minhas galinhas, mano Só porque eu ia fazendo minhas... Não, não, não me ajuda, então Não, não deu red Não é esse Não deu red mais Defende mid, se pá, eu mato o tweet O bot caiu Não, defende mid, que eu seguro o bot Defende mid O bot vai cair comigo lá, não, mano Tô louco, mané Não, os caras nem pra levar foi Eles tão cagando Tá com medo, mano Tá com medo Respeita a história da manhã Eita, eles tão com medo não Eles tão aqui, vem cá, vem Vem cá, encaro o paizinho aqui, né Que pai cê vai falar assim Nhau Tô achando que eu tava com um hard Ablau Peguei minha lente sem querer Tá, mano, o bagulho é tão doido Que eu sou hardcore, mano O bagulho aqui é hardcore Eu vou pegar um aqui, ó Fingir que eu não sabia onde ele está Mano, não sei mesmo onde ele está, mano Mas o bagulho vai ser tão doido, mano Que eu vou fingir que eu sei onde ele está Não, mas não vou falar Olha, estão aqui, ó Ai, meu Deus, eu tô merendo Tomei uma aqui, ó Eu tô morto T3, nossa Olé Que dano que eu dei? Se eu volto, eu mato, mano Meu Ela flechou, mano Que ideia da f... Ela também tinha flech Tem que tomar no c... Mano, cadê o tweet? Ficada o tweet, mano Mano, eu queria tanto Beijo, ela dá um selinho no tweet, mano Mas cadê ele? Olá Aí, aí, tweet Suave? Fica aqui, mano Deixa eu dar um selinho Você experimentar o gosto da minha saliva É amargo igual a sombra Ah, filho da puta Ah, meu cu Ai, delícia Matheus é meio viado Meio não, né? Ele é viado Pô, vai nele, xinzão Eita, pô, tô morto Xinzão Mano, o cara não é xinzão, não é xinzão É xinzão, cara Nossa, eu tô... Caralho, pô, acho que dano é esse? Tô falando, o bicho tá forte O brilhado da puta Olha ela ali, ó Tinha Desgraçado Vem cá, ô imundo Vamos lá matar Eita, porra Salvei, hein Ih, você tá morto Ixi, todo mundo tá morto Caralho, gente Não dá dano Ele vai pular na Ashe, quer ver? Ah, não Vai, mata esse guinhaço aí Falta aqui na dívida Até ela ajuda Ah, mano Sério que vocês me deixaram morrer? Mano, não, ele focou a DC, cara A DC tem mais dano Então, respeita Não, mano Vocês deixaram eu morrer Respeita Foda, vocês me deixaram eu morrer a última também Deixaram eu morrer Da onde, né? A mim, eu segui eu morrendo Lá na base, lá Todo mundo ligou furo pra mim Trouxe bolsa Nossa, mano A vai tá muito do tanque Mec, mec, mec Olha o ninhaço morrendo Nossa, bom, ele Eu tenho um bomber, né? Diferenciador 360 Caralho Vou ensinar esse ninhaço aí em jogar E aço, tava um bar Se eu gostasse de dar Esse aí é menfe Ah, pelo menos ele tá farmando E eu não tô É, mano É, mano Ah, eu tô mais farm que eu tô Twitch, L, aí Olha, batalha, olha o x1 lá Vamos ver quem ganha tudo isso Ah, x1 Ah, x1 não é, né, mano 3x1, pra falar a verdade LIXO Triple kill, é Só dá triple kill Fácil Meu Deus, cara É isso aqui Vem solo A Irelia tá mandando interrogação Ela custa matar alguém E quando ela mata Ela manda interrogação É, feliz demais Essa Irelia É, mano Tá achando que eu já acho Tá ficando com sangue nos olhos Dessa Irelia, mano Vou comer o cu dela Não há como escapar Mano, vai dar muito ruim Só sai eu Vai dar muito ruim Ai, me ajuda Me faz aqui Tem outra menina Sei lá Mano, o que eu posso fazer? O cara não é outra menina Penta aqui o dele Eu tô mech Meu Deus, velho Eu vou ter que fazer Matem o solo Ai, pau no cu do caralho Tá ficando imitado Tá ficando imitado Tá ficando imitado Tá ficando imitado Vem solo Também é o desgraçado Do caralho Nem vi Vem solo Filha da puta Treiteta Filha da puta Treiteta Mano, talvez eu consiga matar ele Se eu... Quer ir, Barão? Se eu tá bem rápido Só mais dois, né? Não, mano Tô falando pra começar a guardar, Barão Ah, guardar Guardar pode, velho Eu sei que pode, mano Só que me fartava essa Deixa ela sem visão, então O jogo todo Ou os edis Sempre Lixo Lixo É só o xingar Calmei, calmei, calmei Só manda isso daqui pra ela Ó, peraí Ô, Mike Tô lembrando disso aí Eu não vou ficar retardado Comer mais rápido Comer mais, tá bom Eu não sei como é que você faz Rápido Posso te ensinar? Você segura? Como é que é? Não Só aperta shift O botão que mostra a interrogação E aperta enter junto Então É tudo junto uma vez? Ah, não Aprendi Só leva aqui, mano Só leva Esquece de matar Cara Leva Aê, o Earth É... Leva aqui, ó O... 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 Leva o Nexus daqui de cima, galera Só sai Corpo Nice Deu bom Aê, galerinha É assim que se... Tá, porra Eu tava apertando os botão, velho Mas os botão não tá Que? Mano, meu teclado não tá funcionando, caralho Top Pisaço Mano, meu teclado Meu teclado parou de pegar, cuzão Quadra? Ah, não Ah, voltou Caralho, velho Mano Vem cá, filha da puta Posso matar ela dentro da torre? Mano, não sai, velho É só das vezes que sai da porra Olha lá, mano Filha da puta Ficava aí Nossa Nice Mais um jogo aí ganhado Porra, respeita a minha história Ah, cê tá comigo, velho Ah, cê tá comigo, velho Ah, cê tá comigo, velho Flex, né? Ah, é mesmo Vamos, flex Flex Só cê só que cê esse cara aí Que eu voltou Ixi, flex, mano Cês tem certeza que cê esse cara aí? Flex, não é? Sim, mesmo Flex, né? Não, fala a boca, mulher Mano, eu vou dar um burro nessa mulher aí Que tá falando, velho Como é que é o nome dela, velho? Biscate É Google Biscate Mas é, mano É o Google Siri É, não é Siri, não Não é Siri, não É o iPhone Mano, eu duvido Você entra 3 horas da manhã E começar a ficar conversando com a Siri E depois de 5, 10 minutos Conversando Cê começa a perguntar Sobre demônio pra ela Como é que é? Disconheço Mano Ela, tipo Ela conversa com cê certinho Não conversa Cê pergunta pra ela Ela conversa com cê certinho 3 horas da manhã Vai falar com ela Depois de 5 minutos Cê falando com ela normal Cê começa a perguntar Coisas estranhas pra ela De onde ela veio Qual que é Onde você viu esse vídeo? Mano Do clone? Do clone Caralho, velho Ela começa a simbolar tudo No que ela fala Ela tá falando uma coisa Ela para e continua com outra Ela fica bugada Mano, ela, tipo Ela começa a falar Tipo coisa de demônio Sozinho, velho Com cê Sem o CT perguntar nada Eu tenho medo, mano Para, para, para Tô horripeando Mano, até o Samsung O que fala sozinho Qual que é o celular? Vai conversar com o Google De noite pra cê ver Depois das 3 da manhã Não, para, para Eu acho que é programado, mano Na moral, velho Eu tô horripeando Nem é viadagem, mano Eu tenho medo mesmo Eu tô horripeando Nem é o ventilador ali Vai se converter, rapaz Quem que vai sair Esses caras Esses dois aí Não fala porra nenhuma Catando discórdia Não fala caralho Nenhum Ô, pera aí, galera Vou no banheiro ali Rapidão, já já volta Vai lá cagar Não, mano Se eu peidar, eu cago Não, eu vou pegar Já volta Não, falei Vai cagar Não falei Vou peidar Agora cês me deixou com medo Com essa manhã do Google aí Como é que cê o cu, velho? Eu não vou falar com ela Nunca vou usar o O Ok Google A noite agora Cê tem medo de estenda? Eu tenho, mano Eu tenho medo de espírito, velho Não tem, não? Eu tenho medo de fantasma Eu já tenho espírito Nem atirando E nem vem falar Que tipo, fantasma não existe Que Quando é a prova Que não existe Não, quer dizer Tipo, existe, tá ligado Mas não vai Se você fizer canagem com assim Não vai por dentro do meu cu, né É, vai pra dentro do seu cu Não vai Pois é, eu tenho que imaginar Que aí, rapaziada É, o cara Falou agora É o Shen, hein? Ah, só Sei, mano Tava multado, mano Não sei porquê Aí eu atualizei a página E vou Oh, a gente tem que chamar mais um para a Flex Chamou o Marro Ah, o Marro já Cês vão me carregar Na Flex De boa Tô afundado Sou Madeira 5 Ô, Mike Oi Cê tem medo dessas coisas, né, mano? Sei Peraí Pô, fez um chamar legal Eu tenho um chamar no meu Chama um cara que você conhece aí, Matheus Calma aí Deixa eu ver Quem que é esse cara aqui? É, ele jogou caras de gente também, eu acho Vou chamar ele É o Yasuo, né? É, não O Yasuo, pelo amor de Deus Não é ele, não Cê tem medo dessas coisas, não tem? Ele é meio esporte Eu tenho, vai E aí Eu tenho desafio Antes de você vir aqui na minha casa Ficar na minha casa por uma semana Por quê? Por quê? É porque já veio padre aqui, tá ligado? Uns par de cara aí já tirou o demônio que tinha aqui em casa, mano Sério mesmo Por quê, mano? Não, mano, é sério Outro dia Da meia-noite, mano Tava todo mundo dormindo Do nada as portas de casa aqui abriu tudo sozinha, velho Chuveiro ligou sozinho A luz fica piscando da hora Não, para, velho Não, não, para É sério, velho Cê escuta a gente falando do teu lado, velho E não tem ninguém É sério, mano Eu tô de uma máquina Jogava sal grusso em volta do... Quando você for dormir, mano Outro dia, mano Outro dia, mano Quando eu fui dormir Mano, outro dia quando eu fui dormir Eu joguei a coberta por cima de mim Peraí, peraí, peraí Eu joguei a coberta por cima de mim Porque eu tava com medo, né, Lec? Pois é, e eu que antigamente Fava com medo de reasgar assim Não, mano Eu tava com medo mesmo, né Eu joguei a coberta por cima assim Na minha cabeça Sem tentar dormir Na hora que eu tava quase caindo no sono, mano Minha coberta foi puxando assim Devagarinho assim, velho Arrancou a coberta de mim Nossa, para, velho Mano, eu te juro que eu fiquei em choque Não, mano, é sério Não, velho Eu tenho medo Mano, eu não sei, velho Tipo, eu nem tô perto de você e tô arrepiando Mano, eu fiquei parado assim Eu não conseguia nem se mexer Do nada eu senti uma mão assim Passando assim nas minhas costas Tu vai pra trás e tem ninguém Tchau Mano, mano Pô, eu vou perguntar pra minha tia, mano Eu corri pra bater na porta do quarto dela Dormir com ela Senão eu não conseguia dormir Mano Para, velho Para Eu fiquei falando Pô, você vai mid também, cara Eu tô mid Quem vai mid essa porra aí Tem que Ô, vai jungle aí Ô, Mike Não, Matheus vai jungle Ele não foi jungle hoje Eu sou ruim jungle, mano Tá game pra você Então tá E eu sou pior Não, Deluxe Não fale merda aí depois Mano, meu chiclete, cara Caneta Caminhoneira tá aberta Hein, Mike Tinha dia que parecia que eu tava possuído, mano Não, mano Para Mano, eu arrepio Porque tipo Depois eu penso que vai acontecer comigo, velho O bagulho é tenebroso, mano Sinceramente Você não vai na igreja, não, caralho Eu? O quê? Eu não vou à igreja Ah, meu Minha casa fosse assim Eu nem ia Eu ia ir na igreja todo dia Só pra não enfrentar Não, mano Mas só que tipo Tá ligado Não vou caber comigo, não, mano É, mas só que tá ligado Agora tá suave, mano Agora não tem mais nada Eu fico na casa do Matheus No dia a levar Eu não dormia um dia, velho Com a luz apagada aqui em casa Agora Tinha que ficar a luz da sala Do corredor, da cozinha Do meu quarto a sexta E não dormia Ô, onde você mora? Eu? Entender de São Paulo É Uma cidade chamada Vista Alegre do Alto Ah, tinha que ser É, pois é Cidade de demônio Cuidado Se você morrer É atrás de você, mano Vista Alegre Eita, porra Quase que eu fiquei o Nunu, mano Porra, pior que eu olhei E eu olhei pra trás, mano Caralho, mano Cê é bunda Iê, mano Quem que eu vou? Mano, cê vai jungle? Uhum Pega um WW pra nós Não, mano Se pá, eu vou de... Ah, foda-se Lissunga Aí, a mulher do Google já tá falando aqui, ó Quando der meia-noite eu não vou nem encostar no celular Mano, falta nove minutos Se pá, ela tá falando com o seu É não, ela tá falando do bagulho que eu já vi Deixa eu falar um tremor aleatório também, né, mano Cala a boca, eu falo badia Pergunta aí pra mulher do Google onde você mora Pergunta aí Você tem coragem? Pergunta aí Ela fala no inferno Não, mano Ela não fala nada, ó A troca de assunto, mano Ô, ô Eu vou com a runa nova ou eu vou com o eletrocutar? Que que cês quer aí? Eletrocutar Mano, eu nem sei a runa que é pro Swain, velho Ou pro Swain não, pro cuzão aqui Cê é motorhard, hein Ou essa é flex, vai, calma É ranked? É Filha da puta do caralho Quer dizer, quem que foi isso? Quem que será? Cê colocou, né? Cê é o dono? Não, não, né Rank de não, viado Ah, trolou Eita aí? Mano, cadê todo mundo da cau? Bem, chegou o Discord O que? Eu tô Discord Mandar o link pra esse maluco aí Eu tô vendo vocês falarem das coisas aí do O Mr. O Mr. Sei lá o que, mano Ele tá Ele tá quieto Olha ele que tu falou agora Ô, mano Você acha que os bagulho do clone é real, velho? Eu falei, hein Mano, é real, mano Eu falo que é real É o bagulho do clone, velho Sinceramente Eu também acho que é real, não é tirano Mano, cê viu o que ele falou? Fez lá, tipo Na floresta, velho Do nada o tabuleiro E o Ejabu Ah, do Slender, né? Do Slender? É, mano Tipo Não Tem outro lá também Que, tipo Ele tá lá de boa No final, né? Ele pede se pode sair do jogo, né? O espírito deixa Fala assim Aí do nada Se você Se você, tipo Deixa o áudio em câmera lenta Ah, mesmo O bagulho começa a Não, mano Cê escuta uma pessoa falando assim Fuja E aparece, tipo Três mãos, assim Perto da câmera Não mora É cabuloso, velho Ah, mano Já viu o lugar Ficar no cemitério? É, tipo assim É, acho que era mora Não, não Cemitério é minha rua Tipo um cara Atrás do cemitério Tipo um cara De branco Tá cagado Ah, eu preciso Com o fone Porque o meu cuero Tá caladão, velho Mano Você vai Escutar pelo celular? Adianta não, mano É, cuidado, mano Se você For dormir do nada E começar a escutar O celular falando De demônio, mano Cuidado Meu Zé Bom Ô, Zé Salgroso é importante, Zé Eu tenho, mano Eu tenho Três, quatro sacos aqui Mas é, mano Quando os caras Vai fazer ritual Na porta Eles colocam Do lado aqui Do meu quarto Você viu aquele cara lá Que o clone Levou lá na casa dele O Spook Me House O Spook Me House Aham Nusa Mano Aquele cara lá É cabrinho Não, aquilo é mentira Não é tirano É mentira aquilo lá Não é tirano Não é, mano O cara olha pro bagulho Peraí, tem um demônio aqui Aí o demônio É verdade O demônio tem 19 anos Não, mano A morrida tá rodada Não, mano Sinceramente O Spook House é verdade Porque ele foi na casa De uma mulher De uma mulher lá, mano De uma criança Ele apontou pro lugar E falou assim Aqui tem um espírito Não tem Aí a menina ficou quieta Aí ele falou assim É uma mulher grande Cabeluda, preta Ela, a menina Balançou a cabeça Assim, mano Te juro, velho A menina foi até perto Lá do cara Do espírito Ela, o Spook House Falou assim Volta aqui Não vai perto dela não Que ela é má Mas eu acho que tem O Spook House É nem mentira Porque o cara tipo Olha um vídeo, tá ligado Ele fala assim Tem um demônio Mano, o cara O cara Usou um salto alto O demônio Ah, não Aí você tá trolando Porque o cara também Fala que é salto alto Não, aí você tá trolando Porque o cara também Fala que não tem salto alto Não, mano Ele mexe, ele vê essas coisas aí Essas coisas aí do mundo espiritual Tá ligado Tô ligado, mano Tô ligado E a religião dele é budista Budista vê muitas coisas Tá ligado Ah, mano Ah, mano Eu acredito nisso, velho Sinceramente Desculpa aí, mano Algumas coisas eu acredito Mano, mas do clone, velho É foda Tipo, você vê os rituales que o clone faz, velho Já, mano Você já viu da cadeira Que tipo Eles botam a musiquinha cabelo De demônio lá Te juro, mano Que um ritual que eu vi Mano Fiquei três dias sem tomar banho Antigamente ele tinha uma cagada, velho Ele era cagão pra caralho, velho Ah, mano Ainda bem que eu não tinha tomei banho hoje Um dia que eu vi o ritual dele, mano Aquele lá do banheiro Tá ligado lá Que ele precisava Ah, da Da que a mãe que bate a cabeça no chão Que ele É Que ela escorrega e bate a cabeça no chão É essa mesmo Ei, aham No Aquele lá eu tranquei o rabo também Mano Ah Aí bateu na cá Na moral Ele falou Ele falou assim Que precisava tomar banho Com o olho fechado Pois é, não é brincando Eu não tenho que orar Nem por um milhão Eu não tenho que orar Será que a desgrama Mano Te juro por Deus Que na hora que eu vi ele fazendo aqui Mano Até ele ficou com medo, velho Eu fiquei três dias sem tomar banho, velho Eu fiquei com o cu na mão também, velho Olha o que o cara faz, velho Te juro Eu fui fedido Eu fui fedido Eu fui fedido pra escola, mano Mas que eu não tomei banho Não toma É porque vocês não viram, mano Tem um cara que fez um vídeo Explicando aquele bagulho lá Que é fake Do que? Daquele ritual lá Não, não Tem algum lá Mas tem um monte de gente Nego que não acredita Será que eu? É Mas ele explicou certinho Como é que era fake Sabia Fica aquilo da Meu Deus Só que dano é esse, nega? Meio O Xuzinho É flex aqui, mano É, mano É flex mesmo? É, mano Quem que era o dono da sala? Eu Quase que nós matem, mano Ah, não vai ter puta aqui Ixi, já tava perdendo pra Irelia, velho Caralho Lixo 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 Não, mano Lixo azul Ó Orelha Quer tentar ir nele, mano? Chegando, peraí, não vai não Ixi, chegou o brown Não, não, vou pra voltar Caralho Hum, morreu Só sai Volta a base, pode voltar a base aqui Que é flex, mano? Eu não sei também, velho Começar pra raidar Morri Mano, olha que boneco, velho Que boneco retardado, velho Olha o dano que ela me deu, mano Tô dando retorno Nha, 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 nha Estão vivo, velho Que? Nossa, o cara tá tiltado Já foi dele Essa honra, mano Respira, mano Sinto o cheiro do cu, aí Celo Vai 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 resetar o Wave aqui, ó Vai ficar bom pra nós, depois Caralho, velho Mano, eu tava com vida cheia Já morreu duas vezes pra ela, velho. Porra. O... Por acaso o Top tá na calca? Tá, ué. É o... É o... É o U-T-R-T. Ah, é o Arteu. É, mas é tal, mano. É, tá o caralho que o bicho é roubado? Ô, cuzão, mano. Joga certo, senão eu te dou um tiro. Ah, meu. Meu. Você tem? Desculpa aí, eu achei que são aqui. Mano, essa hora ele quer, velho. Então não é igual a essa lux. Até a... Porra do B2, acho que admitiu, velho, que é retardado o negócio. Ele é mais ruim que eu, porque ele morreu pra mim. Então não é, meu. Os opostos se atraem. Pô, velho. Mano, eu vou pôr camiseta aqui que... Camisinha? Camiseta. Eu vi camisinha. Eu tô quase com uma camiseta aqui. Pior que eu tô sumando. Peraí, Renekton. Tu morre pra ela, meu filho. Tu morre. Se morrer, depois não vem chorar. Moleco retardado, mano. Até o cara de me tiu que é retardado. Então. Ah, vai tomar. Caralho, tá... Tá três mais deus ali no bot. Oh, é... Aurelio me miou. O Lucem, certo? É, Aurelio me miou. Coroi. O que? O que, o que, velho? Eu tô indo. Eu tenho Coroi. Eu tenho ult. Eu tô indo. Que rapaz é essa, velho? De onde vem essa miséria? Dá um dano, né? Dá um dano, né? Maior canção. Maior canção o Aurelio. Tá forte, velho. Que bicho. Tá com o da... Calma, moleque. Desapareça. Ah, mano. Vocês não continuam, velho. Mano, eu tava sem vídeo, se tu não reparou. Muito obrigado pela compreensão. Aí você fala que já não teve o ataque... Mano. Eu não vou pegar a seis nessa porra, não. N-A-Q. N-A-Q. Nj-nj-nj. Pegou nos meus minions. É claro, né, velho. Sai. Valeu. Meu Deus do céu, velho. Caralho, dano que ele tomou. Ô, os caras não têm mais fim, velho. Mano, leva... Leva a torre no línea. A gente vai te carregar, cara, calma um pouquinho. Os caras não voltam pra lane e os caras não matam, não terminam de matar. Não, mano, que dano é esse dessa retardada, velho? Ó, o Aurelio descendo, ó. Descer ele não morre. Ai, meu Deus. Ixi, morreu. Sai daí, Renex. Sai, Renex. Ela te mata, mano. Ela só te dá o quê? Você vai ver se tá morto. E o Renex não tá... Ou o Renex não morre. Ah, você tá ligado que, tipo, se ela te dá um quê? Você vai ficar com 100 de vida ou então perder, podemos dizer, 20% dando uma taxa de... Dando exemplo, 20% de vida, você consegue dar 2 ou 3 quê seguido. Então, se ela te dá um quê, você tá morto, podemos dizer. Entendi, professor. De nada. Calma aí, mano. Dá pra dar a vida aí matar. Calma aí, calma aí. Não, não. Calma aí, pega nível 6 aqui no blue. Ah não, pega não. Mas pode, já tô indo aí. Oh, blue? Blue? Eu matarei 20 segundos. Já fiz, desculpa. Recua. Caramba. Você tem um stun? Tem. Só vice. Você sola, mano. Você sola. Flecha. Nice. Ai, tu não pegou assistência, cara? Nem bati? Falei que você sola, porra. É que eu falei assim, mano. Eu vou fingir que eu vou pra te dar inspiração, mano. E deu certo. Beleza. Matheus, quem você quer? Eu vou fazer a de magma, eu vou fazer a de magma. De novo, mano? É pro carinha ver. Tô enjoado já de ver essa porra. É pro Arthur ver, quem ouviu? Só no cu dele. Ele viu a Mystic, só. Só no cu dele. Periú, se quiser virar nele. Tem uma pink aí. Ai, meu Deus do céu, ela tá aqui. Ai, 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 ai. Ô, a Jinx não tá na có, na có não, velho. A gente tá com o nóis, não tá? Tô chegando pra dar uma ult aí. Dá dano nele, dá dano nele. Double kill. Double kill. Double kill. Sete mano, sou louco. Hum, agora não sou não. Tô aí namor, corre pro meu lado. Ah, tá morto já. Ah, burra. Pô, retra ele. Nunca mais cê dá uma melada dessa no cu, velho. Sou muito bom, velho. Ah, mano, até mostra uma estrela, hein. Não pode, velho. Cê vai dar pau no cu dessa ideia, eu vou fuder o cu dela no leite. Cê matou? Cê vai fazer ataque, cê vai fazer ataque filho. Gastou, gastou o bagulho. Viu? Ela gastou, mano ela é muito burra, ela gastou rapidinho. Vem filha lá. Tem uma cruz ali no túmulo dela ali? Não, não tem não. Wtf, que 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 é? Wtf. Tô chegando, tô chegando. Eu mato. Vira nele. Mato mais não. Vira nele. Vem então, puta, vai. Foca nesse, ó. Não vou embora até matar, velho. Não vou embora até matar. Não vou. Não vou. Pega, pega. Ficou. Quê? Ficou muito bom. Quê? O cara pegou o escudo do rabo. Só sai, galerinha. Penta aqui o do Lucy. Penta aqui, o caralho tá chegando. Então pode vir lá que cê já tá doido. Como assim, mano? É um Aurélion de suporte? Não, Aurélion não. Não, é minha. Ele tá descendo pra cá, né? Olha. Eu tô vendo. Ele tá olhando aqui, né? Ele tá descendo. Pois então. Eu olho pro bot, eu vejo essa porrinha. Nossa, boa, o Lute. Gostei. Então, né, mano. Igual a sua. Bowling! Olha aí, ó. Ela filha da puta. Bowling! Roupou, mano. Já parou aí, pega esse dragãozinho aqui, ó. Bowling! Sou muito bom. Só vem, mano. Só vem, só vem, 3G. 3G, 3G. Vem, 3G. Caô. Bowling! Vou guardar meu stun, mano. Que ele sabe, né? Manda ele vim. Ih, aí eu gastei stun, né? Aí, GG stun! Oba, ó. Ó, sobrou. Ih, flechou. Só sai, leque. Só flechou, né? Ela deu o que, carai? Não, o... O carinha aí, o brown. Acho que ele bateu na parede com o flash. Mano, eu só... Agora o Renek tá com pressão, hein? Eu só posso falar uma coisa, velho. Só farma. Ó, tão vindo aqui, ó. Só farma que é... Caralho! Depois fala que é roubado o campeão. Câncer. Câncer. Tô muito bom. Câncer. Ixi. Uta, Tariq. Uta, Tariq. Morreu. Nossa, agora... Minha calma pra ultar foi foda, né, mano? Mas... O ADC é ruim. Holy! Penta aqui do Tariq, eu confio. Penta aqui do Tariq, eu confio. Penta aqui do Tariq, eu confio. Ó, imagina o Tariq da Penta aqui. Louco. Eu já dei... Double com ele no mapa. Deu uma... Um... Esse cara... Eita, porra. GG. Mano, uma pergunta. Por acaso o Riven tava com red? Ah, caralho. Ei, ei, ei. Responda logo. Ai, ei, ei. Nossa, mano. O Brown carregou esse Lucien agora, velho. Ei, uma pergunta. Por acaso a outra tava com red? Não. Sei lá. Não, então ela tá no top. Pô, mano. Você viu a vida do Aurélion, velho? Eu Utei nele. Ó, o top tá... Tá God ali. Poupado com o Force Blink, mano. Aí... O Neck já derrubou já a torre. Só sai. Ixi, tem mais um aqui, mano. Ai, meu Deus. Esses caras que comem meu cu. Só vai, vira neles. Vira neles. Eu tô aqui. Calma, calma. Três segundos, três segundos. Calma, calma. Pode ser três, pode ser um. Foda-se. Ah, ele vai correr. Onde tá? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá no head. Ele tá no head. Ele tá no head. Eu vou roubar. Hihihihi. Então não. Esse head é meu, parça. Aqui. Ai, a outra fugiu. Ai, a outra deu uma ult legal, mano. Vai ser ult, hein, Lucien. Fiquei até com inveja. Vai se fuder, leque. Na moral. Ah, me ensina a ultar. Isso é porque você não tem como você... Me ensina. Isso é porque você não tem como você acertar a skill. Me ensina a me dar uma ult dessa, mano. Sinceramente. Ah, mano. Na moral, o cara é min... Ih, aí você ultar. Hum, aí vai precisar campar bot. Você quer rotação, não? Eu não queria fazer isso, mano. Ah, que esse brown. Não. Oh, Lux. Pega esse blue aí pra você, mano. Não vai dar tempo de eu subir. Se eu for fazer meu head, eu vou... Tá me chamando de Lux, velho. Não acredito nisso. Mike, é mordo minha vida. Vai logo lá. Lux. Nif Nils. Como que eu vou pegar o... Eu não salo não, velho. É o tijolinho. Opa. Cuidado, aí, né? Ele tá aí. Nossa. GG, mano. Explacável. Pô, me ajuda aqui, cara. Eu estou explacável. Mano, faz mal dessa porra, Alec. Para de rir, Alec, cara. Para de rir, Alec. Vem. Eu vou dar TP no bot. Eu boto uma horde, Ziona. Aí, eu vi que cancelou dois auto-ataques. Para de me telar, porra. Você me ama, mano. Lixo. Oh, oh. Ah, não. What the fuck? Que que é isso? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, mano, eu quero você, velho. Por que as pezinhas escorrem? Eu vou ir em um abraço. Filhado. Vem cá, velho. Vem cá, Aurélio, vem. Você tem ulti? Não. Eu gastei para fazer o blue, velho. Porra, aí sim, hein. Mano. Gastei no ulti para a luz. Calma. Cinco segundos. Estou atirando. O que que é essa Aurélio? O que que ela acha que é, né, mano? Subiu no mingo. Olha só esse bot. Cê já viu o churrasco no churrasco no churrasco no churrasco no churrasco? Eu mato. Eu mato. Tô subindo aí. Tô subindo aí, ó. Ah, mato não. Meu Deus. O que que esse cara tá arrumando, velho? Quis me matar. Ah, tá. Vai, Renek. Penta aqui o teu, velho. Penta aqui, ó. Um variado. Um variado. Um variado. Penta aqui. Penta aqui. Cuidado os engraçados. Vai, ê, ê, ê. Isto, mano. Só sai. Sai, 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 sai. Tô subindo. Tô subindo. Ah, mano. Ah, mano, eu não parti pela parede. Pois aí. Boa, 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 boa. Boa, Kalex. Vai que... É só a Lux chegar e eu ultar, mano. É, e eu... Acabou, GG, TF nossa. Solta, Lux. Puxa TF, puxa TF, puxa TF. Brown tem ulti. É, Brown, não. Guarda aqui, guarda aqui. Boa, boa, boa. Ele tá aqui. Aproveita que ele é alerta top e aurelion também. É isso aqui. Ai, mano. Ixi. Quase quebrei meu pescoço agora, tentando estravar. Pô, mano, tem como não, velho. Os caras bosta demais da aurelion. Ele fica, tipo, na moita, fraga. Olha só o braço, assim, dele. Mano, me ajuda no top aqui, tem dois, lá. Pô, mano, quebrei meu pescoço. Falei que quase quebrei meu. Falei que quebrei, caralho. Ah, mano, desculpa aí, meu, tô longe. Puta, tá ali. Ah, não, tá assim. Vem, corno, vem, corno, vem, corno. Vem, corno. Vamos nesse, Brown. Hoje não. Vem, corno, vem, corno. Eu quero ser, corno. Estunei o corno aqui, ó. Cor, sim, cor, não. Quem acha que vou dar double kill, Dita 1, hein? Mas vamos, tá. Quem acha que é só a Lux lutar, que é... Aí, nice fit. Aqui, ó, tem uma winch também, mas tem. Aí, outra usa o bagulhete aí. Três, 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 três. Leva a toa aí, leva a toa aí, leva a toa aí, leva a toa aí, leva a toa aí. Mano, vai cair aqui, hein? Nós já levou a toa aí, do bot. Vamos pegar esse drag aí agora. Drag, drag, drag. É verdade, mano. Vai, 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 vai. Eu tô com dois aqui, mano. Três, na verdade. Consegue segurar? Tô tentando fazer dragão. Consegui, né? Rint, a winch. Só aproveita e faz. Nossa, o dano que eu tô dando, meu amigo! Agora tá vindo, tô guardando o rosto. Ah, eu te pego, eu tenho flash. Só outra, leque. Meu c... Não acredito. Ah, vai tomar, não. Ai, morreu. Ela é ruim, ela é... Porque ela... Uma salva, velho. Que mina ruim, ó. O ponto está na medo dela, velho. Que pariu, hein? GG é lucky. Eita, porra. Forno! Hold this, morre aí também. Olha lá, GG é um risco, matando. Todos por um. Nossa senhora. Respeita a minha história. Oh, bora o Toastful, um depois. Posso sair, vai dar over, mano. Posso sair. Vai dar over, minha rola, cara. Você tem? Over, over, over que se chama. É game over, mano. Que? O único over pra mim é o game over. E ainda não acabou o jogo. E ainda não acabou o jogo. Ai, caralho. Será que vira fazer retenção? GG renec. Lixo. Não, eu tô morrendo. Tira da puta. Tem que ser emocionado. Pô, eu achei que ia morrer. Olha o outro, o Tano. Olha o outro te dá outra. Esse foguete torto. Se fosse na reta da base, se fosse na base, eu ia falar que matava, mas não foi. Jogou bem. Não, mas ela tava indo andando, velho. Mano, o LDP é bode. Tá cheio do sangue, hein? Ô, filha da puta. É, será que eu faço 2.50 de velocidade AD que nem aquele dia? Ô, louco, o cara calcula tudo. De AD não, não, mano. De velocidade de ataque. Mano, se confia, TPBot? Eu não. Nossa, o dano que eu dei. Puta aqui, pariu. Luciano, cadê você? Eu vim aqui só pra te voar. Ah, não deu. Caralho, vai tomar no culek. GG, a Irelia é lixo. Mano, vocês vêm matar essa Irelia. Meu Deus. Ah, mano, eu não acredito. Ela vai morrer, relaxa, relaxa. Ela vai morrer. Ah, vai sim. Mano, que... Pum desgraçado, véi. Tem base, não, mano. Relaxa, eu pego ela aqui, ó. Surpresa. Vou fazer surpresa. Ela tá doi atando bem aqui ou aqui? O gol que sabe agora sair dela, hein? Ela desviou teu negocinho, véi. Mano, só puxa top, puxa top, puxa top, puxa top. Puxa top. Puxa top, pés, hein? Eu vou estar no botão. Calma aí, mano. Tô meditando aqui, ó. Que foda, né? Pera aí, meditar é assim, ó. Aí. Tô meditando. Vai tomar um meditado. Vai tomar um meditado. Vai tomar um meditado. Vai tomar um meditado. Vai tomar um meditado aí, da cara aí, da... É, Jim, você tá morto. Caramba. Subindo. Du. Tomou uma rajada na cara. Tá indo todo mundo aí, você viu? Ô, cês querem brigar com esses caras aqui? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. O Ivin tá pedindo pra morrer. O Ivin tá pedindo. Só puxa, só puxa. Vai, 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 vai. Olha o meditado lá, cara. Eles vão subir. Eles vão subindo, já. O Lucien tá subindo. O Lucien tá com ele. Sai, 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 sai. Sai. Olha o Lucien. Não, tô indo aqui, véi. Vou dar tempo desse negócio resetar, não. Ih, errei. Olha o Aurelho tá aqui comigo. Guarda aqui pra mim, alguém? Fazer uma magma aqui, né? Magma. Quer pegar ele? Quer pegar ele? Só vai. Mano, o Tariq é da hora de jogar. É. Subi do bronze com ele. Bastante sustento, hein, mano? Subi no bronze com ele. Uia. Duas ouro de mais torta que o meu pau. Pega, pega. Caralho, velho. Toda a ult do cara acertou em mim, velho. A morta. A... Bora, bora, time. Mas tem o seu sem, mano. Só leva a torre. Meu amigo. Se isso daqui arranque de memo, nós ganhou. Não, não. Ninguém sabe que isso arranque. Quem que era o dono da sala? Vai saber. Opa, Arthur. E eu sei, pois, né? Que disso? Sei, mano. Não lembro. Ih, errei pro... Pô. Nice. Que? Pô, sai fora, sai fora. Sai, mano. Tô, sai, mano. Que enfurrecimento. Pô, sai, posso, sai, posso, sai. A ult dela cancelou minha ult. Eu estou em f... Só leva a torre aqui e sai. Usar meu... Meu cronômetro, mas... Dei, me com medo da partida. Não usei. Ô, ô, o que é isso? Que é isso? Você tá como? Eu tô magma. Você poderia ter usado naquela hora no bot, né, mano? Tipo, na hora que você ultou, os caras estavam te batendo, né? Você ia morrer. Em respaldo. Ah, tá. Mano, eu quero vim de predador pra essa porra aqui de... Mano, eu vou fazer um gome do infinito, velho. Será que dá bom? Tá bom, dá que tá. Mano, será que dá bom o predador pra... Valdir? Será que dá bom o dactar pra... Mano, eu vou tentar o dactar. Pode ir. Faz o que você quer, mano. Vamos fazer esse dragão. Mano, quando o swing evolui, tipo, na skin dele, fica muito pica, velho. Olha a garra dele. Swing? É, eu sei que... Essa skin aí é mítica, né? É. Ó, da... Duas skins ultimates. Não dá pra não pegar ele. Tem duas skins ultimates na parte. Meu Deus do céu. Que isso, mano? Viu o pesteiro? Tô morto, tô morto, tô morto, tô morto, tô morto, tô morto. Precisa subir, mano. Precisa subir tudo isso na... Não deu, mano. Foi três ultimi. Mano. Eu tô sem ult, cara. Atau completa, velho. Que porra é essa, mano? Foi ulti da River. Eu morri. Foi ulti do Brawl. Boa, tá foda. Bora, 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 bora. Tô sem ulti, que foda. Vamos... Mano, eu vou ir cem muitos dos caras, velho. Que porra, mano? Meu pressão tá desligando, velho. Pera aí, eu vou morrer, mano. Que isso, velho? Que lixo. Sorte que os caras recuam, mano. O Windows Explorer parou de funcionar. Que porra é essa, velho? Mano. Eu morri. Morreu. Nossa. Eu morri, mano. Deu ruim pra nós. Mano, você tá vivo. Tô tentando te proteger. É foda ter um cara vivo no meio do rio. Aprende a nadar, crocodilo. Mano, que porra é essa, velho? Do nada no meu PC, tipo, aparece assim. O Windows Explorer parou de funcionar. Aí vai a tela fica por isso. Foi tanto se apertar o alt. Como assim alt? Porque você fica apertando o alt, ele dá bagulhete. Ele dá defeito no Windows. Eu não morri? Que? Tá limpão ainda, velho. Que que eu tô falando? Eu tava te protegendo aqui. 14, 12 de EF. Meu amigo. Não é, não é. Mano, se esse Luciano for mais, ele tá morto. Mano, você confia o que ele tá em cima dele? Não, tem muito negro e verde, velho. 14 de EF. Meu amigo. Mano, eu queria fazer barão, mas eu acho que solo ou não solo. O que que isso tá acontecendo? Ei, lembra aquela vez lá que eu solei? Barão de Urdir? Tá ligado não. Parece famoso, eu roubo a farm. Mano, até agora eu não me transformei no R. O cara usa o R como se fosse uma skin. Mano, até agora eu não aprimorei minha ult. Como assim, mano? Olha ali, ó. Que... Peraí, não? Ah, é. Ô, ô, eu vou ir pra cá, vocês vêm comigo, já. Tá vendo aí, ó. Na fly, na fly de Nib, vai de barão. É, barão, barão, barão. Boa, cara. Suporte, né? Tem que dar calça, né? Mano, acho que eu vou segurar o bot. Segura a minha rola. Vem logo com o barão. E o outro? Se você segurar com as duas mãos, ainda cabe o peda da boca. Olha aí, olha aí. Vai, já pode startar já. 10 FB, mano. Vou tirar a foto pra vocês verem aqui. Isso não é mentira, velho. Tá 10 FB. Oxi. Oi. Oi, senhor. Que? Ah, mas roubou. Não deu nem tempo de ter esmai-tacuzão. Rouba mais aí, pau no cu. Rulio, quase roubou. Roubaram ainda? Roubaram. Roubaram, velho. Não deu nem tempo de ter esmai-tacuzão. Na hora que eu fui esmai-tacuzão, deu mil de vida. Esmai- Não sei que dano que deram lá que roubaram. Mano, 8 segundos pra outro. 8 segundos pra outro. 8 segundos pra outro. 5. 5. 4. Mano, só leva. 2. Só leva, só leva, só leva. Só leva. Vai. Só leva, só leva. Baca essas torres aqui. Boa, GG. Sai. O que é isso, Reven? Porra, tá no crack? Mano, foi barbarão, velho. Não acredito nisso. Morreram tudo, velho. Não, mano. Eu apertei no esmai-tacuzão, tá ligado? Quando ele deu mil de vida, velho. Mas nem esmai-tei, velho. Eu tô com dois esmai-tacuzão aqui. Na hora que eu vi que o cara entrou, tentei esmai-tacuzão, não deu nem tempo. Não, mas tipo, entrou todo mundo, velho. Então, mano. Eu não sei nem que suruba que deu ali no meio. Eu tenho... Só o Lúcio e o Aurélio tá sem flecha. Calibrar o esmai-te, revolta. Se fosse bom, se eu fosse revolta. Sai o fã. Sai o fã deles aí, mano. Ah lá, mano, de novo. Mano, mudou muito descontador, velho. Não é tirando. Duvido. Duvido. É Night Blitz. Mas você tá andando aí, hein? Calma dessa. Não, eu não tô. Tô tudo preto, velho. É espírito? É, mano. Você acabou de ir pra cima de o Lúcio. Acaba clicando, né? Aí voltou. Ah, não. Meu Deus. Tá preto de novo, velho. Meu Deus, velho. Mano, eu vou tentar levar aqui, hein? Será que eu levo? Será que eu levo? Eu morri? Leva aí, leva aí. Nem tem que me ajudar, não? Caralho, leque. Três últimos em mim, porra. Você tá parado lá, mano. Tá mandando. Você tá te matando, porra. DG, mano. Voltei. Ah, mano. Cortou quando morre, que inútil. Você é... Ah, trolou. É, deixa eu pegar. É, eu que sou não brigar, só no bicho. Fim pro resto. Aí vem tá morrendo pros Minions, velho. Ixi. Até o Aurélio tá. Dragão, mano. Enquanto esse cara tá tentando... Aí, aí, aí. Eu usei Solar, eu usei Redenção, mas não... Ah, cara, é apontar dois batos, vejo. Ô, mano. Joga Redenção. Quando a gente for iniciar, fight, velho. A gente já é... Mano, eu tenho que fazer esse dragão, velho. Olha o Luz. Tá bom, gente. Zero. Foda lá mesmo. Ah, isso eu também, né? Dá pra jogar o... Trap, mano. Muito lá, cara do Brahma. Ficou mais rápido que isso, cuzão. Ficou rápido, caralho. Mano, vamos juntar a mid pra dar GG. Ficou rápido nessa porra também, né? Só seis não, seus palcos do caralho, ó. Ainda pego seis na velocidade, ainda boa. Ó. Só indo aqui no modo. Mano, sete segundos pra ult de novo. Sete segundos. Ah, meu, eu tô sem range. Só indo. Vou voltar, pode voltar. Estou cercando aí. Tem ult, tem ult. Valeu, falou. Foi bom a perseguição. Ô, ô, o Boris não tá... Foul! Sei como o cara é... Quando o cara é cagão, ninguém discute. Não, quando o cara é bom, né, velho. Fico de falar, então. Ah, mano. Só falar, velho. Fico de soltar. Tem ult de novo. Estunei, estunei. Dá escudo pra mim! Ô, Lígia. Esses caras tão na Disney, velho. Ai. Ai. Nossa. Esse ator me deu de novo. Vai, tanca aí, tanca aí. Mano, dez segundos na ult. Sete, cinco. Quatro. Os dois e rendeu, GG. Mano, quando vocês estão aí tentando fazer gracinha, eu só tô aí levando bagulho. Mano, aprimorei a ult agora, velho. Mano, eu tenho que arrumar esse problema no meu computador, velho. Ixi, mano. Não entendi. Não entendi. É verdade isso. Mano, se não era flex, não, velho. Sei não, mano. Bora ver. Vamos ver se os pedais subir. Vamos ver se os pedais subir. Mano, se for flex, eu peguei um elo agora. Vamos ver. Se é ou não. Vou arrumar o meu renecdo porque jogou pra cara, velho. Não é ninguém, mano. Ih, não era não. Era normal. Pau no cu, velho. Ô, bora flex. Ah, era normal. Pau no cu, mano. Fiquei tão emocionado, velho. Eu falei que o cara não dá, o cara não mudou, mano. Fiquei tão emocionado achando que era ranking. Ô, mano, que problema que é esse? Disney é o nome dele. Ô, ô, deixa... Ô, aí, ô, o Lex, você sabe de ir a DC? Eu? É. Eu sou bem suporte, mano. Suporte e joga às vezes no mid. Suporte. Quer que eu vou... Mas você não joga a DC, não, velho? Quem foi que saiu, mano? Eu pedo. Foi o Davi, o carinho, mano. Beleza, vou chamar o viadinho aqui, velho. Chamou o P. Eu era rir, velho. Mano, eu vou enxá-lo, eu pensei que rapidão, mano. E aí, Christian? Suave? Ó, nóis, irmão. Que nada, mano. Tá na live, hein? Ô, louco, de rocha. Até agora tá rolando a live, né, velho? Você saiu. Ah, é. Ah, sim, isso eu pensei. Time lixo, que nada, mano. Acontece pegar às vezes o time assim. Como assim? Quem é o time lixo? O dele, da Riven, que ele tá falando. Calma aí, inicia. Ah, ele é o... É, mano, inicia não. Teu amigo também vai sair, ou teu... E aí, mané, tamo junto. Sou seu fã. Ó, o cara, já tem um fã, mano. Certo, doido. Ô, louco. Chiozinho tá assistindo alguma coisa aí. Valeu, irmão, é nóis. Mano... Como é que é mesmo? É Mazin Player, né? É, mano. Bota nome de doente, né, velho? Ah, mano, não tá ligado. Esse daí é o meu apelido na minha cidade, tá ligado? Mazin. Mas... É que não veio... É que não veio... É que não veio nenhum nome na cabeça, tá ligado? Na hora, mas... Porra, vou botar Mazin aqui, velho. Sou criativo pra cá. Ah, mano, que nome que eu coloco? Fala aí. Mazin Play, mano. Passa, passa aí, mano. Passa aí o link teu aí, que eu te amo. Pô, meu, eu não tô achando bagulho aqui, velho. Tipo, sou... É nóis, mano. É, tipo, tem alguma coisa, tipo, de capos, alguma... Alguma letra maiúscula, sei lá. Não, pera, eu te mando aqui, mano, assim, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Passa aí o Discord aí, normal. Só segue esse link aí, ó. Ah, não, eu sou inscrito o seu. Peraí. É viado mesmo, hein? Passa aí o nick aí, ô, Christian. Pra mim, te adicionar. É, eu digo, sei. Aí, que a transmissão ouviu mais em player. Tem capos sim, carai. Inventa maiúscula. Tem? Quantas pessoas são assistindo? Agora eu sou o dono dessa porra e eu vou ter um... Pô, o Divulguer tem no Facebook, mano. Ah, mano, sei lá, tenho medo do que os caras falam, tá ligado? Ah, não, mano. Falou com o desse. Ah, para? Eu mando isso tomar no cu. O quê, mano? Fala o quê, mano? O quê? Beleza. Primeiro que eles falam o quê? Deixa eu, mano. Ah, mano, que eles ficam falando merda, tá ligado? Ô, Anion, mano. Mano, sempre vai ter... Liga, sempre vai ter um maluco assim, ó. Deixa eu chamar o outro ali, mano. Convidar aqui. Twitch. Cam. Cara, nem acredito que eu tô com o celular novo, velho. Ô, é só um que é pra chamar, tá, caralho? Hã? Tem o outro aí que vai entrar ainda. Ah, mano. Tô, vou chamar o escrito aqui, mano. De outro, velho. Aí se fodeu, tem que jogar. Não pode reservar a vaga pra mim. E agora, mano? Tira o tiozinho. O que tá fazendo aqui? Lixo. Bota aí o Nacau aí. Ô, Christian, pode ser assim, mano. Essa daqui passa aí na próxima, eu te amo. Aí eu tiro... É, a gente revessa. Eu tiro o chuzinho, aí cê vai revezando, mano. Pode ser? Vou te mandar convite aqui de solicitação de mensagem aqui. Qualquer coisa, cê só aceita. O que que ele é? Ele é o quê? Aquele carinha... Era aí, velho, mano. Mas ele é o quê? Ele é meio que... Ele vai aonde? Vou ver, mano. Pera aí. Tô entrando, mano. Tá no depressão. Só aceita aí, pô. Tá no depressão. Rajada de fé pra nós. Caralho, velho. Três mídia. Manda o link aí da Kau aí pro cuzão aí, mano. Pro chuzinho. Mano, tá, tipo, dando um eu pra mim. Eu corri um eu. Toque novamente, cara. Tendo tempo. Toque pra eles no entornamento. Tudo onde tá, Sam? O Christian falou que ele é meio super, mas posso ser o que quiser essa noite. Ô, louco. Aí sim, hein. Ô, louco, cara. Acaba pra praia, cara. Acaba pra praia. Mas posso ser o que cê quiser essa noite. Caralho, que demora pra entrar na pôr do Ló, velho. Lá, 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 lá. Isso aqui eu me esqueço, mano. Eu tenho a música na playlist e não sei que porra isso que eu me esqueço. Boquete. Glú, glú, glú. Sai dessa, velho. Pode me chamar ainda. Jogador de Ló, né, mano? Mano, que feda do caralho. Não sei porquê que os caras acham que jogador de Ló é gay, mano. Sabe que é o junto mais jogado do mundo. Chama aí, bufão, velho. Chama o viado aí. Cês me criaram só agora, não? Chama o... Tô chamando. Chama o cor, né? Matheus, vou tirar a mídia, né? Hum. Não, mas cês vão chamar uma cara que cês nem conhece pra jogar ranked? Que ranked, mano? É, velho. É flex, velho. Flex pra mim é o que menos importa, mano. Que que sobrou? Jungle? Não, não. Minha mãe. Cês confiam no Jungle mesmo? Mano, o canguru, ele é prata 2, 48 PDL e mono Nami. Cês confiam no Jungle mesmo? Matheus, eu agradecer pra você. Matheus, eu agradecer. Por que sempre eu agradecer, mano? Sim, mano. Cê é M7 de Jax, velho. Mas eu peguei no M-Stop, né, mano? Mas puta se. Cê é M7 de Jax, pô. Vai Jax, Jungle, GG. Mas, mano, é flex, velho. Pode jogar, cê queria testar campeão aí, cê testa, velho. É, eu vou pegar um grade aqui, então. Não, na moral mesmo. Pode testar, hein. Eu tava de Lux, velho. Nem jogo de Lux. Ele falou assim que ele é mononome, não. Ele sabe jogar com todos os supos. Não é mononome, não. Só tem... O René e o Jungle, então. Só tem M7, 200 e pouco de maestria. Não é mononome, imagina se fosse. Pega Jax. Pega Jax, na moral. Ah, mano. Agora eu entendi, mano. Ah, cê falou que era flex. Ah, mano. Só porque eu ia jogar de Lúcio, mano. É o quê? Mas pode... Mano, pode ir de Lúcio se ligar. Não tenho ele, corno. Ah, é. Ô, mano. Cês vão testar campeão mesmo? Mano, eu tô falando que eu vou testar campeão? Não, né? Então, fica quieto. Mano, é flex, cara. Flex, 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 né? É, é. Aí, caçador de René que tem que trollar, né? Vai. Vai pra testar. Mano, vê se o Chuzinho tá na calma, mano. O cara não sabe mexer no Discord, Lec. Tá, tá, tá. Tá, tá, velho. Ah, vou editar a ver aqui, hein? Pum. Ah, vou pegar meu. Pum, Yas. Vamos eliminar isso aqui. Preciso de um carregador, mano, pro meu celular. Caralho. Ah, mano, caçador. Vai com o caçador, mano. Não, mas aí você põe o smite. Caçador e os smite. Hum, não, não, não. Paneiro meu veiger, mano. Olha lá, ó. Hum, tô fudido, Lec. Não sei. Como assim ser o veiger? E agora, mano? Quem que eu vou, mano? Por quê? Vai, vai, gente. Aí, ó. Renécton. O cara falando que o Renécton carregou nós e o Aurélio ajudou. Mentira. Cristana? Jaya, Venné, Keitlin, Davis, Zaya, Dinho, Twitch. Azir? Oxi. E essa é top, então. Vai, vai sofrer na minha mão. Ou você vai sofrer na dele. Iaço no meu time é aquela bosta, né, velho? Iaço no outro time. Então, né? Iaço no outro time é full try hard. Iaço no meu time. Cara, lá, 1 barra 10. 10 no jogo. Caralho, todo mundo com skin, mano. Menos eu. Mas você tem, põe. Você tem mesmo, 10K? Põe, hein? Caralho, essa skin não gosta. Que da hora. É então, não tinha visto ela, não. Vou coforastei. Pode ser da porra, tem mais um. Tem a promoção dele. Tem a promoção dele, mano. Vou coforastei. Eu ganho essa SKT com ele, mano. É muito da hora. Do Jim? Uhum. Essa? É. Não é tão da hora, não. Caralho, tem 3 skin com ele, mano. Só falta projeto. Ô, mano, peraí. Esse pau guarda aqui. É mais doido, então. Iaço inimigo, 340 barra 0. GG deles. Como assim? Porque o Iaço no nosso time é bosta e o Iaço no time deles é GG. Tá ligado? Ah, tô ligado. Nossa senhora. Tá vendo que não vai tomar um pau nas caras? Ó, o Iaço e o Azir parece que... Iaço e... Mano, o Iaço e o Mastery, mano. Se os dois saberem jogar, GG. Iaço de post-shock. Já vai, já vai. Beber água, aguenta aí, rapaz. E eu sei de post-shock, nunca vi. Eu também, eu sei a mão, hein. Aham. Se vai dar bom, será? Não, eu sei. Vamos ver agora? Post-shock, mano. Eu não conheço o Zeruno, não. Não, bem na real. Depois que eu paro de nível, eu vou ativar essa Maestria 7. Eu sei como é, vocês. Eu já tirei os 3S. É, eu também tenho os 3S de Kayin e Mastery, só que eu não tirei. Vou ganhar RP, agora eu vou comprar tudo de campeão. Tô louco. Aí é... Não sei. Mano, você parece... Você parece um amigo meu falando... Voltei. Tem alguém jogando Clash Royale aí, véi. Clash of Clans. Aí sim. Mano, eu parei que vou tomar um banho. Eu tô só baixando minhas músicas aqui de banho. Porra. O cara tá desde... Desde oito que eu tô baixando a música. Mano, é muita música, véi. Ainda não tem nem metade, véi. Mano, acho que eu vou até mais ou menos umas duas da manhã, véi. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Pô, quem é que tava falando aí de bagulho de fantasma que eu tava ouvindo ali na Steam... Na... Não sei. E o outro cara que eu com o cu na mão, o Mike. Deus. Eu sou o meu Mike. Ô, Mike. Que sal grosso não, hein, véi. Livro, tu tá cagado. Mano, só tem sal grosso. Eu vou fazer carne, véi. Então é esse mesmo, hein. Pô, vamos voltar debaixo da sua cama aí que ele vai voltar de demônio. Brau, 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 brau. Eu vou com esses skins do... O cara é mó doido. Inclusive, se eu tiver esse mambro que ver. Eu nunca vi esses skins. Essas aqui? Não, a do... A do... 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 É chroma. Ai, é chroma. No, que isso que doa. Que isso, mas pra essa máquina de lavar, véi. É, chroma, sim. Mas como é que ele anda, véi? Passou a linha, véi. Não, passou a máquina de lavar, véi. É uma máquina de lavar. Ih, vai tirando, que eu não meia maestria. Tô sem carregador de celular, mano. Fudeu. Essa aqui é a melhor, mas... Pega a minha, mano. Ih, eu encarrei o que... A gente tem que sair espanando, né? E essa aqui... Concordo. É, mano. Foi mal aí que eu tenho que mexer no... Na configuração toda vez. Na hora que troca de tela. Essa skin do Jim parece a Shaya, mano. Pode ser, né? Vem com a skin que combina a cada sojaca. Olha isso daqui. A Shaya. Pera aí. Não, é a risada dele que ele tira a máscara. Eu vou fazer uma macumba aqui, só de ler. Ele tira a máscara e tem outra máscara. É, pior. Ah, não? Nem vai dar pra baixar outra música. Ah, mano. Se passa eu parar de ler o chat, viu, mano? É porque... Roubaram o meu carregador dentro da sala hoje. Ei, Matheus. Oi. Você viu... Você viu o... O Azir, velho? A skin. Eu vi. Reino combatente. Cala, bosta. Meu. Combatei. Nada vi, velho. Esse aqui era combatentes. É, combatente. Reino combatentes. Você ganha aí a da... Catarina hoje. Todas. Ah, vai se... Eu também tem. Todo mundo tem, menos o Mike. Menos eu, mano. E só eu que jogo de Catarina. Tá por um minuto. Eu já tentei jogar de Catarina umas duas vezes. Eu viria ser lá. Não dá pra jogar. Mano, você ligou contra nós? Não. Camilo era ruim. Eu só jogo normal. O que foi esse? Não dá pra jogar. Uma moto. O que tiro foi esse? Apanhando aí eu ia. Não, mano. É que tipo assim, minha segunda tela, mano. É o meu celular. Porque não tem outro, tá ligado? Nossa, eu podia ter de Azir, né, mano? Agora o cara vai querer de Azir. Não é, por quê? Ah, mano. É que eu já mal tempo pra jogar de Azir, tá ligado? Não, não tô no tomado. Tem um Wad aqui, será? Tem, não. Se tu não ele tá, né? Mano, será que é chato, né, velho? Caralho. Ah, que deixou. Toda hora, sim. Caralho. Que medo da porra, velho. O cara já flexou na cara. Não, mas você não faz tempo ou morto? Então. Não, eu vou voltar. Faz tanto tempo que eu não jogo com esse campeão que eu não consegui. Pode é que a mana do Jin acabou muito rápido, velho. Ó, fui. Que isso? Tá aqui, velho. Não, posso sair, velho. Esse bicho tem muito escape. Eu tenho o costume de jogar com o Jin, mano, tá ligado? Mas... Eu uso o mana dele toda hora pra farmar, mano. Tem que parar com isso. Tá de cometa ou... Matheus? Não. Só uso o Jin de cometa. Foda-se você. Ah, tá bravinha. Tô TPM. Ah, te foge. Não bota nos outros. Então... Que delícia. Vem cá, deixa eu botar no C. Tô muito gay. Olha que as demência desse povo aí. Parece os gorilas da minha turma falando que vão lá na casa dos outros pegar na... Ô, mano, o Jinzinho parece que tem uns 20 anos, velho. Quanto você tem? Que nada, mano. É mó crianção, caralho. Ah, Matheus também. Nossa, eu sou 17 anos. Quanto é 18? É, é. Mente de 12. Tive a rabada de vocês hoje. A mente é minha ou é tua? Ou, o dia é que você... Matheus faz. Não importa. Então, vai te tomando porra, rapaz. Ah, o EZ tá sem mana, mano. Já dá pra... Caralho. Tenta, tenta não tá na porra. Que? Mano, eu vou aí... Eu zoio. Vou curar sem fazer nada. Qual dos dois agora? Ó. Sai, 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 sai. É, uma espécie de dança. Ah, vai tomar no cu, mano. Nossa. Caralho. Caralho. Só sai. Ele jogou bem. Ele jogou bem agora. Não precisava ter flechado não, cuzão. Fugir. Olha, essa skin aqui é que tem massa. Ah, skin. Ah, mano... Sério, eu não tô acreditando, velho. Roubaram meu carregador dentro da sala, velho. Puta, que pariu, velho. Caralho. Eu não vou acreditando. Eu vou acreditando. Caralho, ninguém deu medo. Eu faço acreditando até agora, mano. Eu não vou acreditando. Tô indo base Eu vou desenhar aqui o C no chão Aqui ó, pronto Ó, o EZ já voltou de... De gota Gota, eu vou de novo E eu voltei já de GPC Eu quero matar esse azim Pera aí então Tem ult Cuidado Calma, o que que não custa, né? Pô, é sério que já não fizeram Frush ainda Pois é, mano Quer fazer aí não? Depois dos 15 minutos O bot tá suave, mano, pra Frush of Blood Caralho, velho Top tá nível 6, 7 O que? O mid tá mais ou menos Eu tô nível 6 Eu tô nível 4, cuzão Mid tá difícil, velho, cara Tá nível 6, cara Rapaz, sim, ele pegar... Tá mais um pouco Ai, que dano! Bora, time, bora. Azir meiu. Nossa, eu stunnei a outra pro cara pular na nada. Vai dar pra falar uma coisa de focar a DC. Vem aí. Que critico. Que critico no meio da pink, hein, Alex? Pau. Nossa. Filha da puta. Não sei se eu comprei esse aqui, se eu compro campeão com a RP. Que lixo. Ah, comprar campeão com a RP. Eita, eita. O famoso quanto que é? Comprar campeão com a RP, pelo amor de Deus. Câncer. Eu aqui mendigando. Ele subiu pro mídia, cuidado aí, mãe. Ah, mano, só tem que matar o cara aqui. Ah, ele aí, ele aí, Mike. Tô vindo. Ele tá level 6 já, velho. Mano, você tem ult, certo? Nossa, tem 3 aqui, né? O Azir tem ult, velho. Cuidado. Se eu quiser que eu venha, tem no mídia. Insect. Caralho, irmão. Ah, eu tenho errado. Aí, vizinho. Tem meio copo. É, suraca. Ah, beleza. Já não tem ult. Não, não, cuidado. Nossa. Meio, tomou doido. Meio. Tem flash? Mais. Muito bem. Pois é, não sei. O que é que eu faço agora, velho? Ele tem quase ele aqui. Fazer de gelo. Esse bicho tem muito escape, velho. Vai se fuder. Os dois tá sem curar, velho. Ah, de novo. Quem flechou o Azir, eu flechou? Não. Não, não. Mano, pra B, eu nem usava flash o Azir. Mentira. Nem acertou esse chance. Sola a boca, mano. Yasuo foi no mid pra morrer. Respeita meu man. Tem que ser Yasuo, mano. O cara chegou em mim. Tem que ser Yasuo. Jogou bem, suraca. Jogou bem. Finalmente. Finalmente peguei um... Suporte God. Ah, o xizinho também é meio Yasuo. Eu também. Eu também. Mano, só tem nego mais Yasuo aqui nessa calma. Tá achando ruim? Quer sair? Eu tô reclamando. Acho bom mesmo. Eu tô reclamando. Cala a boca. Se eu não quiser. Aí você não vai falar. Ah. Eu... Eu só não te falo merda, mano. Porque eu não quero. Mentira. Eu sei que tô. Esse aqui tá na Disney. Eu... Ou... É... Ah, não. Você vai estar em um barco. É um dibu. Ah, que pau no cu, velho. Pega ele agora. Oh, Azir tá descendo. Azir tá descendo, Azir tá descendo. Azir tá descendo. Ó, o Master também tá descendo. Tá descendo. Tá descendo. Nossa, esse aqui, desce aqui, desce aqui. Meu Deus, tem um Master, velho. Tô com o ultimo em 20 segundos, mano. Tá ao vivo? Consegue correr? Consigo. Tô junto com você. Tô junto com você. Tô junto com você. Eu também tô. Qualquer coisa. Ele tá morto. Eu acho que ele tá morto. Só vira nele. Ó. Dragão. Puta. Dragão. Só vem dragão. Passando fome, muito feliz. Mano, é foda jogar time incau, né mano? Nossa, que delícia. Ah, eu acho bosta. Sei lá, eu fico tipo... Eu pego a concentração pra ver. Mano, sei lá. Pra mim, tipo, é melhor. Comunicação e tudo mais. Caralho. Aí, cara, é que tipo assim, você fica muito, sei lá, motivado. Tá tipo... Você tá tipo 0 barra 4. O cara tá... 0 barra... Não, 18 barra 0, tá ligado? Aí, tipo, você vai do mesmo jeito. Tô ligado. Sei lá. Chato, chato. Barreira. Mano, esse parque eu vou estar naquele mid ali, básico. Aqui, a Jana. Ah, nossa. Aí. Calma aí. Espera eu chegar que eu estou, né? Aí eu não formei o mid ali, misclick. Mano, eu não entendo. Jim que precisa recargar tiro. Eu acerto os negros. Vocês iam morrer aí no mid aí, ó. Por isso que eu lutei. Hehehe. Não é? Pois é. Você até deu assistência, né? Ó, vou acertar ele, ó. Quem que falou isso? É Soraka? Foi. Eu baixo a torre aí. Nem assistência ela deu, velho. Ó o Master aí, só sai. É isso, ó. Tem de novo. Ó o top. E aço já tá com o de novo. R100. Ah, mano. Eu queria a blue, velho. Mano, eu vou aí, hein. Nossa. Que graça. Vai, gente? Que graça. Só que eu trempei o po. Ô. Quebra aqui a low ward lá, Soraka. Ali, ó. Vim, mano. Vai ter que me acompanhar daqui. Ah, você tá no base, pô? Eu vou usar o guardado. É, tem que ter guardado, tá lá. Se pá, tá morto. Eu não tenho não, mano. É, só você continuar ali. Só sai, velho. Só vem pra dar o critico mesmo, e o Valeu falou. Relaxa. Será que a garante me curar, eu não ganho. Ô, Mastery tá aí, ó. Tá querendo isso. Tem o Exaust, dá de boa. Ah, Exaust com o Mastery não funciona muito bem. Ó, Jana sem ulti, Svr sem ulti. Quase ali, ó. Tem uns 3 aqui, tem uns 3 aqui. A gente tá bom, a gente tá morto. Faz aí. Só sai, não fica aí não, acho que vai dar onda. Ah, não, ah. Tem ulti, tem ulti, trolou. Eu tenho alguém que tá aqui no jogo que não tá na calma. Só soraca. Não, só soraca tá. Nossa, o cara flechou aqui. Ai. Até que eu tô formando bem. Ah, que eu acertei o tiro nele e ele voltou pra base ainda. Ai. Mata ele. Eu achei que eu ia morrer agora, cara. Eu também achei, mano. Eu também achei, mano. Eu também achei, mano. Pô, dai, vai, sai ganha aí. Vocês não querem ir de base? Tô sem mana, mano. Eu não tenho stun, não tenho nada. Só empurro, mano. Calma, calma. O Mastery tá ao vivo, cuidado. Só sai. Ó. Mata agora esses dentes. Até a Azir tá no bot, velho. Puta que põe. Ih, ai, errou a ulti. Ai, morreu. Ele me ultou e... Cê mata, cê mata. Nossa. Puxa. Ele também tinha flecha. Que isso, ele voltou. Pra cima, pra cima. Ele tá sem mana. Ih, Mastery, Mastery. Ah. Ai, trolou. Joga pra trás. Eu ia tentar ultar, mas... O cara tem barreira e tudo mais. Ai, morri. Poxa, trolou. Eu morri ainda pra torre. Ah, o Azir jogou bem. Morri pro cara. Ah, trolhei também. Eu não podia até atacar dele. Ai, ai. Tava que cair. Um sem vida. Tô sem vida. Sem visão nada. Ah, mano. Eu fico nem se tiltando com isso. Mano, tem que curar a mini aqui pro... Mano. Pode jogar. Acho que ele não tem velocidade. Ali, ó. Esse palio tá ali, ó. Vira nele, vira nele, vira nele. Eu tô aí. Tô indo, tô indo. Tá aí. Tá aqui embaixo. O cara tá aqui. Quer fazer Aralto? Não, não. Acho que dá ruim. Ele tá por aí. Só faz, véi. Só faz. Tem 4 ainda. Só faz, véi. Relaxa. Dá bom. Soraka, cuidado. O cara nem sabe por que ele tem Aralto. Consegue defender aí, Soraka? Solo? Não. Não. Ai, quase. Mano, tem um Yars aqui. Tô indo aí. Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo, bate. Só sai. Pode dar B aí. Ô, Diogo. Depois me ajuda ali no... Me dá esse look, me dá esse look, me dá esse look. Me dá esse look. Pega ele. Uta, uta. Senhote. Aí, pronto. Valeu, valeu. Caralho, tô indo pegar o... Vai. Batei errado. Filha da... Caralho, velho. Esse espacinho aí que dá pro lado aí é foda. Filha da... Ixi, quase que eu guardo. Caralho, mano. Caralho, falta chamar a mãe. Será que eu fecho trindade ou fecho o pistola? Foguinho, né? Aí, alguém ajuda aqui, mano? Vocês não perceberam. Tem 4 aqui. Tô indo aí. Ah, não vai cair. Bane de lixo. É? Eles vão tentar puxar já T2, hein? Se para eles vão, é só fez isso daí pra puxar dragão mesmo. E a... Dá pra matar essa doidinha. Mano, eu quero guardar, velho. Mas se eu guardar, vai sair o arauto. Ah tá, dá pra... Curar esse dragão, velho. Eu tô chegando aí. Eu tô com o smite. Ó, o Yasuo vai levar aqui, mano. Sai a satanás desse corpo. Vamos levar lá com essa torta. Ou, eu acho que tipo... Aqui em parte aqui é nossa, mano. Aproveita... Ixi. Mas ele vindo aqui. Cuidado, velho. Pô, vocês não vêm, velho. Nossa, só tomei dois... Um, dois... Um, um, um. Tá ligado. Já tá saindo. Ó, os cara tá descendo por aqui. Eu tô sem ult. Manda ele vim, manda ele vim. Não, o mar tá vazando. A chama. É ele aqui, ele aqui. Se pá, ele vai querer pular em mim, mano. Ele vai subir o arauto. Aqui, base. Poxa, tá na vida aí. Aí, eu tava fazendo um bagulho aqui. O cara só vai lá e dá um ataque básico. Foi mal, vai lá. Ô, dá esse blow aí pra mim, Jackson? E aí, você veio com... Tô precisando também, amiga. Tô precisando também, amiga. Ih, meu. Ó a torrente. Ah, que... Nossa, vamo matar ainda, velho. Matou. Aqui, gente. Aqui, gente. Ó aqui, gente. Tá focando aquele corno lá, mano. O Draco tá quase morrendo. Tão agirando amiguinho. Pô, vamo fazer esse dragão. Tão agirando amiguinho. Bora, bora, bora. Mais uma, talvez. Ixi, tá morto. Desculpa aí, Soraka. Ah, era só larguei. Claro. Dá, assim... Ah, mano. Só faz arxuzinho aí, cê. Vou fazer meu drag ali, vô. O drag tá vindo uns três minutos, já. Quer tentar ir no Yasuo? Dá pra cê dar um... Lux, Lux, o Azul, o Azul, o Azul. Que? Ai, ai. T-N-A-R. Eita, pô. Sou corno. Ah, eu errei. Opa. Destunado, bebê. Caralho. Aí, aí. Aí eu vou embaçar. Ô, os caras tá descendo aqui. Eu tô acompanhando aqui, ó. Eu tô sem vilão, dá pra ir, não? Descendo, tá descendo. Dá pra ir, dá pra ir. Tirei só porque eu tô jogado. Ah, não. Ele voltou. Tô sem, mano. Tá de boa, tá de boa. Até que tô jogando bem, de vinho, mano. Quanto tempo tu não joga? Deu? Uma semana? Acha, faz o quê? Acha? Não joga nem. Não joga nem de... Parece... A negação. Faz o quê? Umas duas, três semanas que eu não jogo de DIN, mano? Mano, eu vou... Vamos começar a empolar esse mid. Só falta mid pra levar a torre. Vão pra mim fazer? Se stunar, ela mata, mano. Caute da Lux. Ah, entendo. Eu tô sem ult. Eu sou oposto, eu tô sem me acompanhar, mano. Eu tô sem ult, velho. Carai, coitada. Acontecia assim, velho. Gente, mano. Meu mão travou. Meu Deus, eu caí. Feito a minha regração, calma. Mano, eu tava focando... Não morreu. Ah, morreu sim. Essa ult é muito roubada, essa do... Hum, muito? Eu morri pra quem? Eu morri pra quem? Eu morri pra quem? Eu morri pra quem? O cara me jogou pra cima do amiguinho. Alô, alô. Alô, quem fala? Eu morri? Morreu. Sai fora, sai fora, sai fora aqui. Sai fora, sai fora aqui. Morreu esse pau. Tô morto. Ah, internet. Aí... Aí jogou o que sabe. Ah, jogou o que sabe. Eu morri pra... Mecânica, né, mano? Só tem que... Que, que toda hora. Que, que, que. Acabou. Fetaque básico, só. Dois segundos de contato, né? Pela porra. Pro alto, seu topo lá, já. Você caiu no meio da toa dos caras, velho. Quem eu? É. Eu pulei pra matar, velho. Aí caiu. Aí faleceu. Ô, você pegou o blue, velho. E o meu? Se eu já dei, já. Nossa, mas é um só? Ô, mano. Ô, publica aí depois no Facebook aí de algum clube aí do Lohmann, alguma coisa pra ajudar aí pro canal, se puder. Lá no Gordó. Ele é da macacada? Você é doido, ele é da macacada? Ih, que, 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 que? Você cair nele? Você que tá, mano. Ah, vai tomar um pão que deixou chato, velho. Que isso aí? Se pegar não é mata. Deixa ele dar o quê? Ah, errei. Morreu. Mano, eu sou muito bom de gym, porra. Mano, que predicate que eu dei no W, né, mano? Não, mano. Ô, ô, Mike. Achei que ia dar mó bonza. É, eu também, mano. Só que eu errei o stun nele, cê viu? Aham. Por isso que eu tomei muito dano, senão eu não tava morrendo, eu não tinha morrido, não. Nossa, ele é muito desviado, rapaz, rapaz. Ô, que aço, mano. Verdadeiro. Que aço. Ih. Mentira, tinha cesar, mano. Tá todo mundo dormindo, tá todo mundo dormindo, ó. Mano, cê cê tá morto, então. Tá bem. Tá bem, cê vai morrer, hein. Tá bem, cê vai morrer, hein. Relaxa, relaxa, ó. Confia no meu recal, ó. Tô meditando, tô meditando, ó. Bom. Xablaus. Charma. Eu não entendi porque o... Master fez esse item. Cara, eu tô batendo rapidão. Ó aí, tá farmando, hein. Ô, eu vou expletar top, hein. Vai lá. Ô, eu vou fazer nada. Tudo bastando. Tá chocando, já, esse dano do EZ, já, hein. Aí, aí, morre. Tá todo mundo morto. Tá não, tá não, tá não. Falei com cês, pô. Ficou sem ult, que raiva. Respeita, minha soraca, rapaz. O cara tá atirando. Dive, dive. É que ele tá na Disney, rapaz. Tá botão morto, hein. Não, aí, cê pulou. Ô, pique. É, eu tô preferindo focar na torre, agora. Sai do água na torre. Ai, tá em mim. Vamo, mano. Todo mundo sai. Todo mundo sai. Vamo, mano. Todo mundo sai. E as flexor? Porque eu tava com ult. Ô, dragão, 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 dragão. Bem dragão. Bora, bora, bora. Bom do dra... Desce, não. Vamos ver todo mundo. Desce. Ó, o... Acho que vai pegar o Groot. Só faz logo isso. Pode dar um... Ah, não. Nossa, eu gastei toda minha, mano. E eles tão vindo aqui. Só faz assim, ó. Só faz assim. Mano, meu crítico tá muito alto, velho. Muito. Ó, o TP aqui, ó. TP, sai fora, sai fora. Ó, minha vida. Mano, só sai quis dar esse pá da merda. Sai, posso sair, posso sair, posso sair. Tô sem mana, tô sem mana. Tô sem mana. Tô sem vida, todo mundo sem vida, mano. Eu vi o que foi errado. Isso aí. Puxa, puxa, puxa o red, puxa o red. Que... Não, não deu, hein. Vai ganhar. Sem meta. Tá com flash, mano, esqueci. Tá com flash, mano. Esqueci, mano. Ó, o Guter. Obrigado. Ah, que mentira. Dá visão pra ele. Dá visão pra ele. Ah, não pegou. No... Aqui, 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 aqui. Mano, eu jogo muito o Didin lá, que porra. Ai, tá fogo. Focou o Breast maluco aí, ó. Vai, 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 mata. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Deixa eu ter um vitalzinho aqui, velho. O cara tá flechando, tá com fome de que? Tô, mano. Tá achando ruim? Sim. Foda-se. Foda-se. Flaixando primeiro em ti, velho. Flaixei pro Yasun não correr, mano. Pra dar o que nele. Amarelo... Tá segundo eles parados, mano. É... É... Melhor. 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 Melhor, agora pro time, J. Ô, Alvançã, Mid. Eu vou top de cincar, né? Mano, eu tô forte. Não. Eu tô forte. Baixa só na capa, baixa na capa Não, 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 leite, trollou Eu ia usar pra farmar Tu tá com medo desse aço crescer, mano Mas esse pá não cresce não, né Mano, eu vou esperar alguém chegar aqui no red O que eu tô fazendo? Demais, deu um pouquinho Vai esse maluco aqui, ó Acho que foge, rapaz Aí Caralho, minha Porra, tá foda Ele soltou pra pegar assistência Caralho, mano Isso aqui é ranqueado É, é Entendi É, mano Por isso que nós estamos jogando 3 hard damage Sai que eles estão indo aí, ó Relaxa Não, não, não espira isso não Não, não, não Eu vou pelo menos levar na torre Não tira isso agora, velho Nossa, tem o Buu, velho Ele sai vivo, ele sai Nossa, se a Jera tivesse vindo por baixo, mano Por que você não passou, velho? Sai vivo, não Sai vivo, mano Sai vivo, não Não, mas se ele ia, se para, ele tomava o Yasir E ainda, velho Relaxa, Alec, levei a torre Um kill por uma torre, tá worth Vou, vou Ó, os caras tá dormindo, mano Parada é o Azir, velho Azir tá machucando demais Tem que começar o ar da Barão, mano Sim, bode, pega o tembocinho Tirou, tirou O Azir é o único lá, mano, que tá dando dano Olha isso, mano Minha Azir, Azir me deu 900 de dano, mano Só que o fucking Q dele É porque ele tá, ele tá com velocidade de ataque, né, mano A sua tá bom, se eu tiver aqui Sem visão Nossa senhora, meu Deus Aí eu seto a morte também Vocês vai lutar por isso? Bora, bora, bora Mas é cravo Boa, Jorn O que é? 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 O que é isso aqui, agora? Aí, aí O que é? Nossa senhora Meu Falei que esse Yasir ainda cresce 7x4 O que é? Perdemos Ih, perdemos Esse é doido Em jogo, hein Meu Deus Eu tô com mais assistência que a Soraka Ah, mano Se pá a torre o inibidor não é por Deus E deu, não? Eu tô o único que menos morreu aqui no jogo Nossa, igual, hein Ai, isso aí sim, mano Gankaro Tá jogando bem Só pra ver Eu gosto de segurar a torre Já joga o Rezê pra trás já que você consegue machucar ele Boa, boa, segurou Ah, mano, tá foda esse Azir, velho Nossa Ele tá igual uma Kayle Ele tá pior que a Kayle, na verdade Então, né, mano Fico batendo Você fez quebra do diabo? Chega esse bicho Hum, esse pack deu muito bem pra ele Ah Ô, filha da puta Fica parado Azir, tá sem antes Mas antes dele, pode tudo Só pra não dar uma olhada agora, mano Pode dar os bichinhos dele, mano Soldados Soldados Toma Ah, ele foi isso Não, não Não, não diga por isso, não Não, não Não, não Não, não Ah, mas tem ele esmaitando os bagulhos ali Ô, começa ao radar aí Dragão, mano Esse Azir tá muito chato, mano Isso é louco Tem qual a radar, mano Esse dragão aí seria bom Vamos lutar por ele, mano Nem o Got vem subindo Ai, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui E a sua vai vir no Aí ele veio um cedo Aí só sai Tira aqui da guardia Não tem nada aqui Tem uma guardia aqui Ai, ai, eu Ai, ai Como é, vou lutar esse aqui Rapaz Tamo ganhando tempo aqui Nossa Não briga não, não briga não Não sei Não é boa Cara, bonadinho Ele diz nem o nome dele Que, que, que Eu pego, eu pego Ei, dá pra não fazer esse barão, mano Dá, 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 dá Dá, sim, boa Esse Azir tá morto Só vamo Hum, mas eu tô prevendo alguém roubar Ó lá daqui, lá daqui Ô, aqui Ô, alguém vem aqui perto de mim aqui Fechou, fechou Quer fazer aqui? Ô, ô Não, não, não Melhor não Foca Azir, mano Foca Azir Ele Cadê o cara, velho Que, amor Bugou Eu não troca esse cara, não Filha da puta Entra na ult Entra na ult Entra na ult Amei Pouli Acertei uma lá ainda Quer tentar fazer barão? Vamo, vamo Vamo, vamo O Azir tá morto Mais perto Eu tô sem manos Ele não vai copar Tem o Yasuo O Marcel tá aqui Não sei Só faz Passa lá e deixa eu pular Não sei Só faz, só faz Não, não vou ter casa aqui não Vem aqui alguém, meu Deus do céu Ah, deixa que eu vou Calma Vai, só faz, só faz, só faz Só faz, só faz Pula, caralho Ai Guarda aí pra gente Mate 8 segundos Atrás do barão não, mano Que cê tá mandando Caralho Que dano Que dano É que nem fiz a pé hein Quase, quase Quase Vazado 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 Aê Não, esse cara tá lá Só leva Ah, mano Respeita a soraquinha Rapaz Mano, que susto Dele matar todo mundo ali Nossa, mas se falar Que minha 8 não deu dano hein Ah, a minha também deu hein Você ultou, né Mano, já tô com 8 de novo Ainda bem que eu tô no bot Só leva Pode dar GG hein Ah, tanca aqui, ó Cuidado, véi Ó, o azer tá nascendo Quando o azer nascer Cês só lavem É que tá tankando ali É o outro Mano Nossa Ui, tô aqui Nossa senhora Soraka Montage, velho Nossa E esse da May GG, mano Só tá vazio Tem que curar, mano Tem que curar Mano, eu vou pular nesse cara, véi Agora, querido Ah, nem cudeu Ah GG GG Ó a minha mistri ali Tensão, hein? 6 Deu Mais uma vitória Dó de pena Não se perdeu nenhum, ó Hoje, perdeu Caralho, velho Fiquei 5x5 na rank de flex Que ela, será que eu caio? Bronze Não ligo não, mano Não, vou honrar a soraka Porque ela carregou Md10 ainda Mais 24x5, velho Mais 24x5, velho Bronze 5, velho É sério, velho É sério, velho É aí, depois Bronze 5 Mentira, 4 Mentira Foi 4, mano Mano, mas como assim, velho? Que passagem, mano 5x5 cai bronze O cara ganhou 9 O Artur ficou 9x1, mano E caiu prata 4 Prata 5 Prata 5 Mano, eu fiquei 5, 4 4, 5 Alguma coisa assim E caiu prata 3, velho Não tem como ficar 4x5, mano E eu 9x1 E caiu prata 5 Tô 1x10 1x10 Tem aí Vocês não tem ranqueada, não Ué, a gente tá Vamos um por todos, velho Bora um Ah, tem aquele modo, né, velho Ah, mano Como é que vai cair bronze 4, velho Porra Bronze 4 Que puta mentira do caralho, né Não, mano Não fica tiltado pelo elo, não, né Não, vou tirar um pinto Tá bolado, senhor Vai cair na flex Bronze 4 Ok, eu errei Eu errei, eu errei Eu errei, eu errei Eu errei, eu errei É por um nosso buraco Nossa, lago Que... Pera Ó, eu peguei bagulho pra prata 5, velho Peguei MD5 Nice Coloca aí todos por uma Coloquei Ai, velho Como que eu caí bronze 4 Qualificado Eu tô 9 barra 8 Aqui na flex Vocês querem do que? Ai, velho Bora de lux, velho Bora de lux Mano, como que eu caí bronze 4, velho Porra Ficou bolado pro elo, não Ai, ai, ai É foda, mano Tem blitz, tá ligado Banny Master Não, blitz não É, Banny Master Mano, Zed Mano, Banny Lessin por que, mano Eu ganhei de Lessin de sono, Alec Ah, ele tava nessa partida também Ah, tá Ô, o que que é esse traiozinho em cima da cabeça deles? É, é do, é do, do modo Tipo, você ganha os campeão do modo, tá ligado Você não tem eles fora do modo Ah, tá E aí, vamos de que? Eu voto na lux Eu também voto na lux Eu voto, quer ver? Se tudo vai votar na lux Eu vou votar na sign Eu vou ganhar Então vai Duvida? Coloca aí então, vamos ver Catarina, vou da Catarina e da Leblanc É porcentagem, tá ligado? Não, coloca todo mundo lux Deixa eu só colocar a Syndra Ah, já põe a Leblanc Vou colocar a Lux também, só por causa disso Bota aí, caralho, vocês? Eu votei qualquer coisa Ô, qual que é o da hora aí de purificar? Fica aí com essa penha Não sei jogar Só Leblanc, velho Valeu pra você? Não sei jogar com ela, viu Já avisando Com eletrão É ela que eu carrego a vocês Só quero ver se carrega aí Qual que é a secundária dela, viadinho? Acho que é feitiço A secundária dela é o negócio da UTI de 5% Mas qual que é, feitiçaria? É, feitiçaria É, feitiçaria Qual que é o da UTI de 5%? Chapéu Mítico E... Chame Muscar Qual que é o da UTI, gado? Sinceramente, mano, Leblanc O da UTI é o Chapéu Mítico Tanto é o boneco bom pra jogar Daí que é uma Leblanc Pois é Ô, mas esse bagulho é mó... Cude, velho Cê é louco Cê seleciona campeão Que cê nem tá ali no jogo Já cai os campeão É Na moral E olha que foi duas Lux, não foi? Foi duas pessoas que ficaram Lux Foi três cara de Lux Ex-Lux Não, foi dois só Foi só dois de Lux Foi três Foi dois Foi eu e o suporte Só, velho Não, eu também coloquei Lux Ele colocou Syndra, velho Coloquei Lux, mano Mudou depois Olha lá no vídeo, então, porra Ô, eu acho que eu tô top Nossa, contra... Contra a Ash, leque Ah, cê é de boa Ô, Matheus Matheus, não Ô, cara M6, também, de Leblanc Ô, Mar... Ô, porra, esqueci o nome do cara, é... Jubilé Matheus Mike Ô, Mike Nossa, eu esqueci o meu nome, daí não Não, não Ficci, mano, desculpa Não, desculpa, não Explode essa Ash aí, velho Só Ash Todo mundo aqui sabe jogar de Leblanc? O que que cê falou comigo? Bora top Bora top Quero saber jogar com essa porra em Nut, não Que nem que sabe Boneco em Nut Não, agora é o M7 de M6 Ô, mano, parece que tá meu nome Boneco em Nut Pode criticar minha Boneco em Nut Chora, velho Parece que criticar ela É massa no work, velho Muito louco pro nosso cara, velho Pra caramba, quando a Ana Ela sofreu aquele rework lá, mano Depois que ela fez aqui Nossa Ela tá menos roubada agora Marina também Jogava com ela pra caramba Antes do rework também Depois que Então, né, mano Saudade do rework lá, oi Nossa, eu tô logo a nossa Eu iniciei pra vocês? Já, mano Mentira Deixa o cara entrar sozinho Mano, acho que o cara tudo é main Main Ash Ninguém vem de curar Aí fudeu Por que não vem tu, então? Precisa não, velho Por que não, velho Só hoje consegui três inscritos, mano Vai Chama, velho Eu sou um deles, hein Vai queira Eu vou em quem? Ah, eu e esse mister Eu e o meu bot, né, mano Claro Sai suzinho Vai, vai mid lá, mano Ah, não quero em mid, né Deixa eu jogar só Ô, Lucas Nesse moto também Eu não curto jogar sozinho, não, velho Muito chato Vem cá, vem cá, vem cá É o cara de mais 37 aqui, né É um ninja Por isso que nós estamos no ninja Nossa Bora, bora pro caralho Bate no min Eu tô É o que eu ganhei Eu não me curti, né, velho Parou de bater na mina É porque eu tô Tá cheira Cheira, cheira legal Eita, boa barreira É esse barreira Ah, cheiro, mano Vai acabar com o Nazaretto Fazer a cheira, hein, mano Boa barreira, gostei Eu não pei o dado sem querer, velho Eu sem querer que eu não pei o dado Não, mano O Flash ali Mostra, hein, mano Poderia ter o dado O dado O da Flash, né O dado O da Flash Que isso, mano O que ficou aqui, oi? Pois é Eu sou o bot O louco Não é viciado no campeão, né Não é viciado no campeão Pô, você tá ligado Pô, você tá ligado Que isso, gente Ai, bugou Nossa, pode que eu tô Tô na jungle Nunca, nunca mais Vou perdoar essa Essa Ashe Tô me aqui agora Caralho, velho Cadê meu nível do alto, velho Ó, bait do bait Descontou Ô, o LL atravessa a minha Só vai baixo Aê, cara Lá, lá 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 Sem pp? Tem Ó, eu quase Cuidado, hein, mano Vai baixo Com a minha também, velho Fica aí, não Relaxa Ela não tem ulti ainda, não Ai, ai Só suquei a cabecinha Uma pergunta O E dela atravessa Ô, por que tem essa palavra Debaixo de mim Não, amor O E dela não atravessa As duas Ashe festou, velho Ela festou Olha pra você falar Ó, ela é M7 GG, bode GG, mid, quer dizer Desculpa Fale errado Mas ela Ela se fechou E não vem mid, então Seu babaco Porque você fedou já Inútil Ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Boa Boa Obrigado Vomite, então Uma taça praga aí Só pra mostrar Que sou melhor Que esse inútil Não, deixa Não, deixa Não, cara Deve ser meu Inútil Que? Como é que pegou isso? Que? Mentira Ela saiu com oito de vida Pirou, pirou no montage, né? Não, se não fosse ele também, meu amigo Se não fosse meu A outra ela saiu com oito de vida Mano, eu quero ter... Mano, toda hora eu perco vida, velho Assim não dá, mano Pega as maconhas aí Mano, bot lane vai ganhar solo, velho Esse meu bot... Esse mister... Mister viadinha aí, mano, vai ganhar solo, mano Mister viadinha Mister viadinha Você vai ficar bot? Então eu vou top Não, agora vai bot Filho da puta Não tem... Tem dois top Opa, eu tô aqui, velho Minha, só level 6, eu tô level 6 Foda-se Foda-se, eu vou pegar level 6, cara, calma Eu perdi ela, caiu no base Saca, mentira Calma, mano, parou aqui, sangrando toda a vida, né? Cara, tá lutando em mim Comecei a jogar Foda-se 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 quel Que bosta, cara Foda-se Vá morrer se eu sair também Nossa, este é muito chato, né? Eu tinha seis químio Quem tá mandando esst... Eu... E aí que eu vou. Meu amigo. Ele vai tomar um W aqui. Não posso fazer nada, não deixa cair. Vai lá o bonzão. Depois que cê fedou, né, o pau no cu. Ah, fedou. Fedar é uma kill. Caralho. A vida tá com quatro kills, véi. Quem é? Boa, isso. A cupida mortal, gente. Não fica perto dela. A projeto também. Ah, fedei. Eu que dei forte blood pra ela. É? É, lixo. Eu vou cair. Eu vou cair. Lixo. A mano vai vim todo mundo. Ah, mentira. Mano, coca. Porra, mas tu também pariu da Wii, cara. Ih, xizinho que dá até pra frente. Ah, também olha os campeões que os caras aqui pegaram. Não, foi que eu voltei em LB. Eu acho que esse negócio que age da minha passiva, fraga. Aí, jogo. Como é que fica duas passivas juntas? Vai, vai você agora. Não, tô sem. Qualquer habilidade. Eu tô sem, véi. Qualquer habilidade? Cê tem mana, cara. Como assim, qualquer habilidade? Eu dou all in, hein? Cê vai? Cê vai? Cê vai? Aí, errou tudo. Deixa logo acabar esse jogo mesmo que não dá mais. Ai, meu Deus. Ih, só sai. Não sei onde esse cara vai com a cabeça ali e colocar a parte de vai de LB. É? Cê deve tá com um dedo inchado no fundo. Não dá um chulinho? Aí, cê fudeu. Fiz tudo, cê? Foi, ué. Selecionou normal. Cê saiu vivo, pô viado. Cê saiu vivo, pô viado. Não saiu. Cê saiu normal. Desculpa no carro. Pô, se falar que eu não joguei bem em linha, hein? Mano, chulzinho tá chorando muito, velho. Ai, não sei. Só um campeão que... Choro livre. Fudido. e aí e nem eu tô te lutado que nem ele é forte não é não o e aí que eu sou tinta aí que eu sou te ultador daqui oi o que eu joguei bem naquele live em jogo jogo não tá nem aí e agora eu tô com ela vai trabalhar lá no cu rapá tá ali só vem e continua continua que eu tô tão apaixonado eu tô forte e bora levar isso aqui e o que é que eu achei fácil o homem que isso é para mim tudo isso aqui a massa passa e o combo não sei que ele ó a mano dá o coisa e é verdade se ela fica marcado e se ataca mano é mesma coisa velho mesma coisa que se fosse uma leblanc não velho é duas leblanc velho quer ver ó tá com seu que aqui mano tá tava sem o que cara tava sem e esse palas tá um dragão duvida eu vou lá no vídeo dá o cara aí não tá lá então mesmo vocês quer que top não sai bot mas mano tá 7 barra 1 a gente tem tanca velho e aí ó a menina fez mandando e se vier para mim é louco o caralho eu cancelei alt delas muito bom o caralho quanto é corrente foi naquela lá velho o caralho eu cancelei alt delas de dano vai nessa mano tem uma aí que tá muito forte o caralho é isso infinita reclama não que leblanc é igual até nem como chegar perto do cara usa só w cara só tem o dispositivo aqui mano é vai dar não tá errado também mano ó o balanceamento que faz campeão e quando olha que você tem que vai investir tão vendo vermelho eu não consigo para o clonicar a É, tem que apertar duas vezes. Mas só que a balinha tem que ficar verde, né, porra, da ulti. Ah, desculpa. Nossa. Aí, eu gastei isso. Sem cuidado, tô sem cuidado. Eu também tô. Ah, pegou. Deixa ele baixo, não. Deixa ele baixo, não. Já foi. Eu tô bem na real. Não joga mais esseicket без de novo. Não joga? Meu Deus. Pode focar as suas minhas. Dei quatro negros no time que tava gelado. Mais forte tava ali. Não, não. Eu já fiz um negócio. Aí eu fui tella bot. eles estão fazendo eco de lula em primeiro eu tô fazendo uma pistola eu já fiz também eu adoro uma pistola mano olha isso mano meu deus velho não era só que a manco 175 de dano a outra lá no botão ou quem que é o em 6 e o março lá o que é o mister da cachaça esse aí o nome dele é isso vai nós é mister o homem aí sim eu faço o tempo para só dar o dado olha isso velho a distância que essa porra velho vai é mas aqui do top eu vou galera se puder ajudar aí eu agradeço olha isso velho só W essas porra usa no teclado só e aqui foi passar cupido mortal meu deus eu vou chegar primeiro que mais uau minha meta é ficar positiva mano se for nós ganha aí mano ganha nós os caras já fudeu a base de tudo não deu boa nem matou nossa nossa A vida do cara sentire nada também mano e é só encontra LB, mano Se fosse um veigar aí, tudo bem Caralho, velho, olha essa 417, velho O bicho já fechou É o boom do infinito Ah, eu achei O clone podia dar assistência, né Vai ser mais legal Se pá, eu mato aquela, hein, mano Se pá, eu mato, hein Cuidados Ei, errou Segurar aqui, galera, ó Tem superminio Ah, filha da puta Eu vou nessa aqui, hein Eu vou dizer que não, parece que ele tá fingindo, mano Ai, caralho O tiozinho é muito ruim É, isso aí Passando fome Se você não matar, você te bate Quem é que você tá falando isso? Oh, me ajuda aí, caralho Tá morto Morreu Tô de red, hein Caralho, o Matheus tá muito forte Que? Ninguém viu Aí ele foi no C Boa Assustando vocês, não, mas Então essa torre aqui tá Nas últimas Não é pra assustar vocês, não Mas essa torre aqui tá Nas últimas Que? Que isso aí, mano Ai, caralho Legal, véi Eu vou fazer barão, véi Ai, caralho Por que você não fez pistola, véi? eu tô passando mal ai caralho e as doidas nas últimas ai senhor Jesus bendito Pai Santo Cristo ia cupido mortal caralho que dano que eu dei na outra o bagulho é o seguinte mano noi vai noi mata noi mata e noi vai não estamos indo para o lado errado eles estão tudo aqui ó valeu falou com vocês é nois amores mantenha a cabeça deles abaixadas ah mano ficou muito mortal diga tchau o cara só me droga me calecou em roly eu não aceito esse BO mano eu também não leque olha eu mato eu mato em ixi eu mato não não sei como eu vou atravessar a parede ah 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 que pedra que eu sortei velho parada solou ah mano nossa esse pa foi a cupido mortal que solou em e que tinha 2 e 3 oh lá do barão velho o cara usou mano acertou ai o cuzão velho o com o an'o o caraca na e da try hard né mano não é de assustar vocês não mano, essas daqui elas tu te matou esse bagulho fez meio dia mano, ai caralho olha mano, olha o susto do pai aqui, olha o cara do vluxo olha o cara do vluxo eita, ainda matou eita, a ult da ult ali alguém viu o que eu vi nunca nem vi você é cego mano olha o bagulho é o seguinte, olha o que eu vou fazer mano, vai cair aqui, ta ligado eu vi errado pode não segurar nossa 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 que que tu Eu que tem Não é tirando O X1 tirou o outro cara Ih, ele saiu Quem saiu? Alô, X1 Acho bom mesmo, eu expulsei ele da sala Ele quer fazer graça, mano Por isso que eu não gosto de jogar muito com ele, velho Ele se acha superior de todo mundo, mano Por isso que eu fico tretando com ele toda hora Muito obrigado Eu vejo isso pra caralho É que nem meu irmão, outro dia eu vou fazer Nossa, se eu tivesse do meu lado eu ia fazer que nem eu fiz no meu irmão Outro dia, veio com meu irmão mais velho que eu A porta do guarda-rouputava quebrada, tá ligado Só ficava encostada, sabe Meu irmão enchendo o saco Ô, deixa eu mexer no computador, você já mexeu o dia inteiro Eu falei, caralho, vai tomar no cu, velho Acabei de tirar o trampo também, eu vou mexer agora Aí ele ficou, né, tirando o computador da força Eu comecei correndo, velho, mas eu comecei correndo de risada, velho Aí, tá ligado, na hora que você vira, tipo assim, a esquina, assim, ó Eu fingi que eu virei a esquina, tá ligado Eu fiquei no cantinho, assim, da parede, assim, que tá da esquina, né Ah, obrigado Ele passou que nem bala, velho Eu não aguentei, se eu não tivesse dado risada, mano, ele não tinha me visto Eu comecei a dar risada, mano, corre, corre, corre de novo Na hora que eu entrei dentro de casa, ele chutou meu celular longe Aí, ainda bem que o meu celular era aquele lá que batia no chão Quebrava o chão em vez do celular Ah, tá ligado Então, não... O único jeito de fazer meu irmão correr atrás de mim, velho Porque o bicho era mais forgado que eu Oi, Arthur Oi Até se acostumar com essas doenças aí, velho Deixa eu te contar outra aqui, mano Meu primo, né, mano, trabalhava... É, patrão nosso, né Aí, né, trabalhava na oficina, né E pá Aí ficava eu, Nathan, que é meu primo, né O... O dono lá Um cara chamava Ratinho e meu irmão, né Nossa senhora Nós pegou, nós pendurou meu irmão pelo guincho, velho Aí, na hora que nós desceu ele Nós deixou ele pelado, velho E jogou a roupa dele no meio da pista Foi ele pelado lá no meio da pista a catar roupa Falasse a história do cara Nós zoava o meu irmão aí, mano Aí meu irmão se mudou, mano Aí eles começaram a zoar eu Até eu sair de lá Aí eles, tipo, começaram a passar graxa na minha bunda Vai tacar ovo podre Fazer eu sentar no chão Outro dia no meu aniversário Eles fizeram uma gororoba Na minha cueca Colocaram chocolate estragado Derretido O ovo estragado Farinha Açúcar Nossa senhora Manteiga Colocaram o óleo de trator Nossa senhora Aí eu indo embora, velho As coisas não desgrudavam da cueca, velho Parece que eu tava cagado Olha o trator Cada um, mano Que vocês nem os seis acreditam, velho Olha o trator Foi boa Ah, pô Os caras roubou Estou fazendo dedos, óbvio Vai tomar no cu Ó, mano Já é quase duas horas da manhã, hein, mano Olha lá Você precisa atualizar o copo Mano Já é quase duas horas da manhã Já é duas horas da manhã quase, hein, mano Fica esperto Vai, ela começar a mudar do nada de falar Aí você vai ver, bobão Vai Mano, para aqui Senão eu não vou nem querer ir pro banheiro Nem mijar, velho Eu não tenho Com vontade de mijar Graças a Deus que eu não tenho celular assim Eu vou só pular na cama, velho Não vou nem Graças a Deus que eu não tenho celular assim, mano Olha lá, ó Agora não vai Agora não vai parar de falar, hein, mano É a música, mano Fala muito Vixe Pergunta aí, pergunta aí pra ela, mano Não, velho Ela vai falar assim Pra mim você cobre os pés Nossa, velho Mano, imagina agora Você tá com o pé no chão, mano Não é só os pés, não É a cabine, não Eu tô com os pés no chão Mano, cuidado, mano Na hora que você colocar o pé no chão Você vai sentir uma mão relando o teu pé Mano, para, velho Relado ainda? Mano, aquela mão gelada Na hora que ela chega a arrepiar até os pilos do cu, velho Cuidado, Mike Só tô te dando um aviso 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 de irmão, mano Fica expresso O cara tá falando alguma coisa na live? Tem alguém assistindo aí? O que você tá falando? Três pessoas assistindo Vai saber Processando Processando Condenando 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 aqui Mike Cuidado, mano Na hora que você for dormir, mano Só te dou esse aviso Coitado Dona Maria Vista namorar a sua amiga Vai me desculpando Avisar tia Essa domina é um presente É um desenho no céu É um presente no céu Deus pintou o jogo fora Dona Maria Hoje eu vou comer a sua tia Hoje eu transei com a sua filha Primeira vez que eu vejo Que eu vejo assim Estão falando de Coisa sobrenatural Fantasma Essas coisas O cara me canta um sertanejo Estão A maioria dos caras canta aquela Larguei as mãos O cara começou Eu escolho Deus Eu escolho Deus Porzão brabo Mike, mano Você não tá ligado, mano Ontem Já deu Já deu da goi Ontem, né, mano Eu fui dormir Um que? Umas uma hora antes De ir pra escola Quatro horas, mano Acordei assim Pra tomar banho E tudo mais Tirei um cochilo Na sala, mano Porra, eu sonhei Pô, mano Acho que eu nem vou mais, mano Não, você vai sim Eu saio aqui É louco, mano É louco, mano Amanhã tem futebol, zé Não, dá na dela Mano, amanhã é sábado Você vai descansar Tá até na rola do papa Tá louco Amanhã eu vou ter que jogar Uma bola Amanhã eu vou ter que viajar Cara, cedo Cinco horas Amanhã eu vou ter que Trabalhar de pedreiro Eu não tô reclamando Cala a boca dos cês Amanhã não, hoje, né Hoje Vou ter que viajar Cinco horas Agora mesmo Mano, vai te tomar No cinto Eu nem dorme Porque se eu dormir Eu acordo só três horas da tarde Eu tenho uma bia Quando eu só tomei a corda Quando eu tô Naquele sono gostoso É, não Explosões Bane master aí Olha que banhe massa E confusões Banhe luxo Eu tilto Ai, esse aqui tá de novo Pessoas amadas Você Olha que parque Nervoso É a Nambi É Ou não banhe luxo Holy fuck Holy fuck Das vezes Vão picar lá Todo mundo Coloca luxo Mano Se esse cara ganhar Na moral Eu quito e vou dormir Ai cê fica com 30 minutos De bambu Foda-se Eu quito e vou dormir Eu caguei pra todo mundo Nossa O cara vai querer ir de Rakan Mano, eu não tenho looks Véi Mano, claro que cê tem looks Véi Ah, não tenho Mano Quer ver Rakan? Rapaz, foi Rakan Nossa Ai se fosse Rakan Eu ia tiltar, hein Mano Cometa, chapéu Aí a mascarazinha E Chamoskar Ah, vou que você Pissar e a calamidade Só porque eu sou humilde Não vai de skin, véi Que skin que é essa aí da Lux? Eu nunca vi, mano Horrorosa Mr. Love Vai cada ultimate Pusão Põe TP aí, véi Tira a barreira, pelo amor de Deus Que porra é essa? Todo mundo tem ultimate Dessa desgraça? Que que é isso, mano? Só os random Só os random ali Que não Só os random Só os random O põe TP aí, véi Quem põe TP aí, véi Tira a barreira Os caras vai tudo com barreira, mano É, então, só que os caras do... Aí, tem um monte de TP, que traga É, que é, mano Peguei Light Daqui a pouco meu celular desliga Trututra Mano Mano Mas você não quer trabalhar pra mim, não, mano? Nossa, Lux, ela tá bem cuzão Holy Mas ela é patrulheira, Lux Patrulheira, Lux Mano, três elementistas Vamos se fuder, gente O que passa... M4, M5, M6 Holy É Holy, três elementalistas Vamos fazer, tipo, um cada elemento Eu faço, sei lá Vai lamber o cu do papa Vou fazer a Dark Vou fazer a Dark Vai lamber o cu do papa, vai Se pá, mano, eu tô... Eu faço... Também, véi? Se pá, eu faço a do gelo Ou então a... Ou então a magma Eu vou fazer a Dark Ou então a Mística Ah, não, a Mística é de viado Ah, então pode fazer Depois dessa daqui eu vou até quitar Fala pra vocês aí, mano Boa noite Vocês são... Tô mostrudo Joga a sola aí É nóis, falou Mano, Lux elementalista é muito linda, velho Rapaz Mano, os olhos dela é azul, velho Eu sei, mano Tô falando que eu gosto de cor de olho Acho que... Viu, cara Fica meu Ei, imagina, bora, bora, bora fazer bait Todo mundo, bot, todo mundo, bot Caralho Vamos, 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 namorado Todo mundo, bot Bora, 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 bora Só o randall lá É só o hackãozão, mano É É Quem vai mídia, quem vai top, quem vai o que Eu vou top, eu vou top Tudo é possível Fica aqui, ó Fica aqui, fica aqui Eita Tá vendo você? Calma Eita Eita Errei Porra, aí sim Eu fui o único que acertou nessa porra aqui, meu irmão Todo mundo derrubado Só eu que acertei, ó, alguém flechou, mano Aham, pegou pra cá aqui Nossa, mas o Mike tá a risco, hein, mano Ô Mike, você vai comigo, top? Vou, vou Ah, mano, eu vou só no lugar Tá, o outro aqui já tá indo não Vai bot então, Mike Então vou bot, então É, mano, assim, fica do certo em duas elementalistas no bot, duas normal top e uma elementalista no mini Parece que tem um maluco lá em farta, mano Nossa Cara, eu não consigo pôr a música pra eu baixar, né É, eu morri Abre o first blood dela lá, mano Mentira Brigue Ela fala brigue Ah, eu tô goleiro, viu, filho Meu amigo Nossa Vou brigar com a tua mãe, certo? Que ela biscar três tetas Tomando o cu Mano, liga não Que eu tenho o costume de te chamar a mãe de usar três tetas Olha o teu escudo, velho Puta que pariu Ai Achando que tá mamão, né Ai Respeita não Vou por acaso aqui pegar essa Chora 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 No ti deкладista Isso, cara Espratista Que? Que? Ela pegou nível Quarto na hora Filha da Quingo Vou matar essa piru, hein Tomando com essa pitade Vamos matar essa piru, hein Irola Nossa, bem que sim Porque esse do大 Eu ainda não sabia que também tinha elementalista É um marrecao Mano, precisava de goiaba, mano Você estudia rica nessa porra aí? Não, eu ganhei em baú, eu sou um idiot Quem comprou essa porra? Ele ganhou em baú comprado, né? Porra, vendeu a casa pra comprar Eu ganhei do meu irmão Vendi até minha mãe, certo? Aquela biscate Nego, vem a casa, cara Vende de ouro, vem de ouro Vende de ouro Os caras é ruins aqui, véi Igual o Mike, né, mano? Acertaram um esquilo Amor do goleiro Peguei, irmão Passando mal Essas moves aqui embaixo, hein? Parece que essa elemental ali Dá mais dano, cara Dá dano, mano, é uma impressão nossa Eu também acho Dá dano Ah, mas também tem uma skin dessa Uma skin forte dessa Não dá dano Caralho, leque Ela cancelou meu recalco Quatro vezes Porra, e sextot ainda? Mano, dá aqui, velho Ela tava acertando o E dela, velho Porra Biscate, treiteta Perdi meu chímpodo Foda-se também, a ouvida não é meu Pelo da puta Voida do capeta Voida do capeta Porra A TP aqui, viado A TP não é minha folha Sem luz, as pessoas perdem a coragem Sem luz as pessoas... Que é, eu nem preciso lhe dar TP a tudo aí Sem luz as pessoas perdem, né, caralho Que isso? Limitando a Luxe Limita meu pau voando de quatro Que diabos Que porra é essa? Ô, Biscate, treiteta Ô, se a gente estumar Ó, eu tô... Eu tô... Cuidado de ult Mas aí, se a gente... Quando eu tiver ult E a gente estumar A gente dá um compute Aí só A outra já usou Passou fome Feio da puta Feio da puta É feio da puta Mané, né, mané Ó, tem ult Aí, você tem também Tá no mal, hein Se eu estou mais ult, hein É É Talvez Armadilha de luz Foi eliminado Volta Ter visão Me ajuda a proteger aqueles que precisam Beate Eu tô tentando fazer um aqui, mano A esperança bane o medo Nossa, eu tô sentando e esquivo até no vento Ó, sai daí, mano Ela subiu Pule, foi pra mim Nossa, esse cara Morreu Ah, mano Que raiva, velho Porra Do lado acerta ult Que filha da puta, mano Tem fruta aqui, ó Pega ali Mike Mike, não quer trocar comigo, não, mano Vai te tomando Fedar logo essa buceta Pra acabar logo esse jogo Caralho, velho Eu nem Nem encostei perto da porra da ult dela E acerta, velho Vai mentir assim lá no skin dos infernos Solta os dois ali, mano Já era Eu tô sentindo A determinação nos guia-la Dá nem graça Dois contra um Ah, os caras é ruim? O que a gente pode fazer? Só essa daqui do mid que joga bem Olha Olha o dano do E dela, velho Que? Não pegou, mano Que? Que? Chechueco de luta, gente Mano, ela tem ult toda hora, velho Que porra é essa? Ó, vou matar a gente O mid eu não fico mais, não Fica andando pela jump Ei, mana Que? Eu não matei, mano Vou tomar no cu Fica andando pela jump Mesmo que eu ganhei Você quer que eu vou mid? Caralho Ai, você foi base Isso poderia ter saído melhor Mano que morre Toma esse mic no tipo Caralho, lixo O que é de Braldo aqui? Boa Ah, porra Se você jogasse o W ali Eu tava sem, velho Eu vi Se eu tivesse tacado Eu tava de lá Olha esse burro Filho de uma Procetuta lá Quer que eu vou mid? Ou via a linha? Você feed o W 3? Meu Deus Tá achando ruim Eu fico todo mundo Eu falei Eu falei que eu ia fazer o que? Eu ia Fazer a Dark Em verdade É a Arnie Fico dele Eu vou ali Te duro, hein, mano Tá louco Eu vou deitar aqui na cama, mano Quando acabar o jogo Vocês me chamam O Matheus, mano É muito ruim, velho Com o que que faz? Aí sim, Matheus Ruim é tua mãe Ela tem Ela tem Ela tem M6 E ela só fedando Meu Deus Tá ligado Faz quanto tempo Que eu jogo com essa porra? Não, né? Vai ser skin sui Vira pra arma Tô louco, tô louco E você E você Deixa eu começar a fedar todo mundo Lembra que eu já não Concei o cronômetro Cabe aí, seu retardado mental Os cara com pouca vida Ai 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 Filho da puta É, legal, a galinha tá caindo Caralho, olha o tempo que eu tô tomando essas putas Caralho, velho Nem mearam o mote, hein Quase morri Ô, mano, homem de lá, velho Alguém e o tá lá, pelo amor de Deus Isso aqui tá uma porcaria Ele tá começando a mergulhar nas profundezas deste poder Ele foi destruído A outra ele não dá danalti, não Fido uma biscate, velho Fido uma biscate Rully, foi isso meu dano que eu dei nela no MP, na moral Nossa, eu não vi Mano, não pegou, velho Não pegou, what the fuck Mano, aí tão fidando top também Tem duas, três barra um já, velho Tem duas com três pio na real E aí você pode dar uma funcionada boa Meu Deus É para salvar, velho Essa verdinha é o que? Pera da natureza Maconha Nossa, nem... Caraca RIPO Olha, apareceu não Cara Que par que Deus Toma Ah, mas a gente vai perder, mano Te daram uma e... Acabou o jogo Boa nada, ganha ainda Nossa senhora Mano, se a gente combate... Nossa senhora Mano, é só a gente juntar, tipo, nós quatro A gente taca o loot Alguma delas vai morrer A vaca Também sim Ai, meu Deus, velho É, GG Aí que dano 5-0 ela também Deve ganha, galera Caralho, ela já tá com um rabadão, velho Firmando o Garen inútil Ó, mano Eu errei o... Toda hora Eu errei o raúl na cara do bagulho, velho Ó Grama, ar e água Você vai se transformar no que, ô... Mike? Eu vou dar ar aqui, hein E o seu? Ó, o bot, ó, o bot, ó Nossa Ó, eu peguei da verdinha Da natureza Eu acho que eu vou fazer da água depois Você vai fazer a mística, então Eu também Eu vou me transformar na água também Eu vou fazer da maconha, mano Olha isso, velho A loot dela, velho Caralho Meu Deus, velho Olha esse gordo Filho de... Mano, só essa daí que tá 6-0, velho Me deu um E, me matou Boneco retardado Cancerígeno do capeta Lixo Cancerígeno Aí sim Aí sim Aí sim Esse aqui é minha última partida, mano Eu tenho que trabalhar Quebrado Caralho, velho Ah, agora eu fui sonado Eu tô tomando o cu, velho Eu não vejo mais esse jogo, não Não, deve ser Eu matei Olha onde acertou o stun dela, mano Volta não Ou se ela matei o macho pra mim É matar É matar Caralho, vai matar eu Meu da puta, morreu 7-1 agora Olha esse gordo Brasil e Alemanha E a Lana 17-11 Mano, é só fazer... 7-2-0-2 Ih, aí errado Ih, errado Vamos, tá? Nós três, né, Alex? Vai, vai, vai. Pera, vai. Um, dois, três, peraí, aqui, ó. Nossa! Você viu meu dano, Lec? Pelo menos eu não matei. Aqui, 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 ó. Caralho! Parecia que eu imitei o Matrix agora. Tá cruzado. Eu flechei ali porque senão, meu amigo, eu tava morrendo. Ô, tem ult de novo. Ô, mano, eu fico achando que isso aqui é do inimigo, velho. É da hora. A ult? Aham. Tomando o cu, velho. Você morreu? Aham. Meu Deus. Caralho, o cara é nível 100, mano. Ele tem o ícone? Aham. Oito, o cara tá 8 barra 1 lá, mano. 9 barra 1. Como que eu não peguei assistência? Ah, claro, tem o ícone. Não tem o ícone de novo. Não tem parte da área. Você vai ter um carro. Tem 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 um carro. o aí também a loja que a gente é nem que o povo porém que viagem mas a ser uma voz corrente de água é minha então Desaparece! Que porra! Implacável! Vai porra por aqui! Tá porra! Pera não é por nada não Mas é aqui ó Não é por nada não Ó Não é por nada não é que ela ali morreu Asa em Notas e inimigos podem estar em qualquer lugar Beate do Beate Quer ver eu morrer? Ela vai tacar um E aqui eu vou morrer Pô bora ultraraço dai Holy Holy Eu tô sem vida mano Eu tô sem mana mano Eu tô sem mana mano Eu tenho TP mano eu tenho TP só vai É o Ya surpreso ai Eu tô sem mana mano Boa Boa valeu Opa Valeu de novo Esse cara tá Ai meu vida gente Mano faz um drag véi Não Holy Bravo Vou ver Ganhei Consegui Consegui Ah eu tenho que ir knife velho Caralho vou morrer Boa eu pros níveis Mano que bagulho escroto isso len Caralho a minha vida véi Quanto Lichture nós teve né Perdi a ta conta Tá bull faz manchi vei Faz manchi mano Acho que eu estou 7 e 2 Estou 6? Estou meia-meia Vamos fazer um combo lá no bot Vamos fazer um combo do bot Cheguem aí Eu e o carinha do top Nossa, ah não, eu digo uma insistência Não, porra, era pra guardar Relaxa Incinera O que? Vocês viram a mesma coisa? Não, uma é água e outra é ar Caralho O cara sabe diferenciar entre água e ar, hein, mano Aí, meus onhas Morri Ele não sabe que eu estou aqui, velho Esse povo tenta lutar, mano Ó Tentar lutar nenhuma, mano Ó, já posso fazer, hein Vou fazer... O que foi? Fazer Dark, né? Mano, eu vou fazer gelo, mano Aí eu Que? Apague Nossa, foi rolado Ela tinha Thresh também Morreu Morreu Caralho, mano Sai, Matheus Eu tô com 490 Eita porra Aí vocês estão acertando Essa era a última Todo mundo errando, velho E eu nem nasci ainda, velho Calma Mano, eu tô com essa vida aqui Foi a maior cota, velho Ela também, porra Aqui tem um cara aqui Uta lá, uta lá Tenta uta lá, uu Tenta uta lá Não Morreu Caralho O escudo não vai, mano Não vai, mano Ah, eu tô chegando, peraí Mano, tu tá falando de si mesmo aí no chat Pra baixo Você não vai, filho Eu já tô com essa porra de campeão, né Holy 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 Mas eu vou matar uma sem ver, peraí Ó, se pá, ela tá ali, ó Hum Matou Quase, quase Olha lá onde ela tava ali, ó Biscatinha lá Cadê? Aqui, ó Na reta da toy Aí eu tô meio Eu e eu tô lá Meu, teu neve lá tá duas, Master Ih, é mentira Mano, olha isso, velho Gelo e Dark Que foda, velho Caralho, eu tô falando nada, velho Apague Tá bom, meu Deus Eu pede o time que ela fala, não Calma aí, vamos É muito Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Coloquei até uma pink Uma ward ali pra isso Não sai daqui, ó Os wardaram ali, ó Calma Deixa ela vir Ah, não acredito que acertou eu, velho Caralho, velho Eu errei o balão na cara, mano Mano, tá UTI, lec É UTI, é UTI, é UTI, mano Ah, nem pudei Ah, eu morri Ah, mas nem pudei Ah, mas nem pudei, velho É, cara, tem mais uma Mano, essa Dark é muito louca A de gelo também Mano, eu virei lendário, velho Mano, nossa, sortei um peido agora que meu conselho tá queimando Morreu Boa, tinha um arde Mano, que carne isso Ui Hum, que fedor, velho Ah, um bão blue Ah, nice blue com ela Nossa, que fedor, velho Caralho Ah, mano Porra, mano Tá vendendo, velho Vamos fazer assim, ó Vamos combar Ah, mas não vai dar tempo de dançar Eu tô dando TP ali, mano Dá pra matar um Zé Ruela ali, mano Mano, não gasta ult ainda, velho Vamos dar um combo no drag pra gente matar Tô chegando, tô chegando É, karma, karma Na hora que eu falar já não é Quando ele tiver com mil de vida, cê pode ir Não, mano Caralho, tão de laser Quase que eu roubo com os dois Ah, mano Obrigado De nada Não queria hatch Que luck você vai fazer com hatch Não, mano, eu tô mais morto que tudo Toda era um morro, velho Mano, tira um banche dessa, velho Tô tentando, mas É difícil Holy Agora você gosta mais T Depois que ela lá Isso daí Tá cuidada? Eita, ela tá querendo Pegou Filha da puta Ai! Que?! Ah tá, que pegou, pô. Morreu. Quem morreu? Que? Que era o 32? Nossa! Que era o 32? Mano, a gente tem que combar, velho. Holy, nice, Matheus. Olha, a gente tem que combar, né? Olha o top. Ah, mano. Porra, velho. Olha o top, não é por nada não, né, mano? Mas o top tá caindo. Não é por nada não. E o mid também, pô. Não é por nada não, mano. Mas o top caiu. Assim, não é por nada não, mas a gente vai perder ele. Não, galera. Vai não, galera. Não é por nada não, mano. É. Isso eu acho que é só com os Mildiap, mano. Mano, com o Lux é muito difícil ganhar Mildiap. Não é por nada não. Meu tossi, mano. Não é por nada não. Meu tossi, mano. Não. Não é por nada não. Mano, que peido pedido Que eu sortei agora Olha isso, mano Mystic, Dark e Gelo, velho Porra, mano Fugir não Fugir não Olha isso, Mystic, Dark E Gelo Holy Vamos ficar as 3 Vamos ficar as 3 pra arrecar ao mesmo tempo Não, mano, bora as 3 dançar junto Vamos, vamos Depois dessa daí, vou até tirar uma foto, mano E colocar no meio desse táxi Caralho, velho, meu time é muito bonito Mano, muito massa, velho Como que ela fala? Uma voz grossa dessa? Então não é manhã não, mano Que é travesti, é travesti Tem uma giromba aí no meio da perna Calma aí, vamos dançar junto, pera aí Vai, dança aqui agora, virado pra cá Não, pra nós, virado pra nós Aí Nossa, tá complicado aí, amigo Vai assim mesmo Eu queimou na cara, né Não, olha isso, velho Que foda, meu irmão Olha isso, esse cara, mano Não, tem que tirar um print disso, velho Vai, todo mundo mostraria, pera aí Vou contar, vou contar Você vai tirar print? Vou, vou Vou, vou Não, pera aí Não, todo mundo dançando, vai Todo mundo dançando Continua dançando Dança Dança aí, velho Um, dois, três Ah, mas a maestria dele cortou eu, mano Oh, vamos combar, vamos combar o ult lá naquela manhã Oh Coitada Reteu Ó, tirei banchinho de uma ali Ia dar mais forte Nossa, três E nela, mano Tô da hora Tô da hora Tive flechado, mano Tive flechado, mano Tive flechado, você não ia pegando isso, você se Quer ir, dragão? Eita Ó, aqui Cuidado, mano Cuidado, mano Não tá forte Que isso, velho Traga, vamos, draga Holy Ah, mano, não acredito que ela tá Ah Vocês não usam Morri Ah Novo, do um Novo, do um Quanto de APC estão, mano, quantos de APC estão 728 851 545 851 711 711 Nossa, como é que todo mundo Esse livrinho Esse livro Morelo Morelo Morel Morel É, mano, eu falo Morel É mais fácil Morel Loo Loo Mico Morel Morel É Morelum É Morelum Loo Nome É Morelum Morelum Meu Meu Cume Marela Nome Cume Mano, alguém tinha que Curtar o vídeo Ah Surtou no livro Desmando Pera, não é assustando vocês Não, hein, velho Mas Perdei uma torre do Do midi, hein É, mano É, mano, você É, velho É, quer dizer que é meu caso, velho Porque se eu não fosse mesmo, mano Ela tá 174 Já Caraca, partida Mano, se parece tão Estandrade, se parece Estandrade Queude foi essa? Ó, lá, dá lá Orientou o meu TP, velho Eu tô saindo da base na alta, né A pé Mano, tem que guardar o Baron também Valeu Eu vou guardar lá Ô, bora pra esse trem, velho Baro Knight, Baro Knight Bora tentar pegar todo mundo junto Vamos todo mundo te mudar Uh, vamos botar mais três E que ele vai estar ali Pra ver Meio, morri Pera da puta, velho Só sai, mano, só sai Não compensa fazer dragão agora Desveio na cagada Ah, mano, o cara só a fome, mano Ô, quem que tem meia 3x? Ô, filho da puta Que roubou agora Que mostro agora Não, não Não, não Nossa Duas horas depois Nós saí dessa briga aqui do bot Mano, parece Já virou o Harry Potter O último Harry Potter Todo mundo tá com a mais Que? 1500 de dano em mim Cara, tô de banxi, mano Ô, ô Tem que ultrar essa porra Que mapa Vou roubar, mano Ah, exito Aqui é outra Esse cara Rafa Nossa Mano, eu só dei um dano na ult, mano Sinceramente Ah, cancelaram Suruba de preto, mano Caralho, tô sendo a pior look Mano, suruba de preto Ficar colocando Ah, não Tem um cara que tá 1 barra 11 Então, né, mano Coitado desse 1 barra 11 Coitado Mano, tem um Mano, tem um Award aqui, velho Tá com medo Porra, eu tô equipado Se pra voltar nesse top, hein, mano Só pra pegar essa wave Caralho, mano Esses bichos Tá machucando Mano, sei que eu matei Esse cara que tá na guard ali Ah, maldito, cara Ah, mano Olha assim, cê vai pelo celular, cê vou Não Não, era 30 Caralho, ele fez 3 abadons, Matos O que? O que o cara fez? Mas eu tenho 3 abadons, mano Ele tá com o de AP, quando ele tá de AP, Matos Ó, cê ficou devendo o dano do AP Eu tô com... Quase 900 de AP, velho Não, os caras vão chegar a mil, hein, que chegar pro meu primeiro ganho Cadê o cara, velho? O cara subiu, velho Oh, tá só 9, cês na qual? Na qual? O cara aí não falou nada O cara aí A outra lux Caralho, mano, que suma da porra, mano Ah, pai Nossa Aliás, mano, o cara que tinha ult, o cara que tinha ult e no... estava morto, mano Mano, que raiva do cara aí, cê morre, velho Demora 20 anos pra cê nascer de volta Aí na hora que cê nasce, aí cê vai fazer alguma coisa e cê morre de novo Vamos morrer Mano, deixa eu ir base, velho, porra Eu tô sem ult Olha Foi 3 ult, nem um, eu só Mano, caralho Eu tô quase fazendo esse meu rabadão também Mano, cê pão, vou fazer, mano, também, eu vou vender esse livro daqui a pouco, mas vou fazer outro rabadão Nada Tá com 1.500 já, assim Caralho, que sincronia da porra de útil Alô, alô E aí, Matheus Quem fala? É o Jó É o Jó O que eu te comeu atrás do botijão? E aí, Matheus Que poxa Mas eu tô com o Jó Mas eu tô com o Jó Tem que se matar Mano, o Abre rei barra Eita porra, tô morto Tá jogando Jirene Rule, Rule, Rule Quase Morreu, otário Respeita a minha história Ó, ó o dano Ih, eu tô atualizando ainda Mano, já fui até, mano, morri Já tem um ano Um mês que eu não jogo, ó, ó Ah, morri Tem que ser? É, eu tô jogando só Ai, 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 ai Tá jogando só? Só Rules Rules Survival Eu tô Platina 3 Só nesses joguinhos de celular mesmo Pra você pegar ela Porque no LOL Coitado Não gosto de jogar LOL, velho Não, não gosto de jogar LOL, não Meu FPS, você sabe, velho Coda-se, lixo É, desculpa Você tem computador foda aí Ter computador foda é uma coisa Agora tem uma placa de vídeo Puxada do lixão É outra coisa É isso mesmo Mano, você vendeu até o Manchi, velho Quem? Ah, eu também Cara, tá com 4 Rabadon, mano Aí se falar que o outro não tá querendo me imitar com o Rabadon, mentira Mano, eu tô com 4 Rabadon, velho Daqui a pouco eu vendo até a bota Eu vendi a bota Eu só não vendi o Ecovillude ainda Ô, compra o LX, mano Eu vou comprar, mano, calma Tô com 937 de AP Tô fazendo full damage, velho Tô fazendo full build ainda Tá com quanto de AP, Matheus? Pra mim tava com 1.000 já, mano Caralho Tô com 736 ainda E o Uto vai andando teu caralho Tô chegando Deixa eu comprar o potinho depois pra você ver Que campeão que é Ioneano? Ixi É... É... Iven, Iren, 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 Zed, Ikaim É, Iaso, Iaso também Masteri Masteri, vixi Jim também Eu vou de Iren, eu vou de Iren De Iren Tá Você debara? Você debara? Bora, 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 bora Acabou aí, acabou? Bora, bora, bora Acabou de começar, mano Mentira Mano, você vai ver só as últimas bolas aqui, galera Eu vou começar um minuto aqui Eu acho que eu vou decidir roubar a capô lá, velho Um por todos já foi embora? Não Então eu vou jogar um por todos Graças a Deus que eu consegui pegar A gente todo, mesmo tempo, todo Imagina que ela rouba Ah, você tá jogando um por todos Yes Olha o meu AP, olha o meu AP, aperta em mim 1.000 já? 1.114 1.114 O outro ele também tá com ele, velho Você tá jogando de Veigar, né? Não, de Lux Ah, Lux, nossa, que delícia Tem três Elementalistas aqui no time O cara tá com um fico rabado naquela punta É Nossa, esses olhos foi troll Oxa, eu tô lá torto aqui, viu? Que desespero Tipo, eu lutei nela, mano Ela outou pra lá, ó Tipo, aqui, ó Tá ligado? Ela tava aqui, ó Andando pra lá Contra quem? Do jeito que eu lutei nela, mano Acertou nela Ela outou pra lá no desespero, velho Estravessada ainda Estravessada ainda Moça, moça, mano Que tá falando aí, mano Mano Mano, você exulte em mim, velho Eu não sei bem como que foi vocês, mas conhece isso Oi, qual é esse cara aí, caralho? Que amor Bicho Ô, bora, vamos cá, bora Mano, ele também, ele também tá lá no desespero Os cara fez simitarra, mano Caralho, eu tô dando dois mil de dano na ult, cuzão E mil cento, nossa, velho Mano, você vai vender a bota também? Eu vendi a bota faz tempo Ah, mano, se for não vou vender a bota não, mano Se dá alguma merda de correr Mora, eu vou adiar de nada, cuz Bisonos também, não vou vender Você bota mesmo, caginho O cara fez até bota da velocidade, da mobilidade Eita, o menino tá morrendo Parece que tá assim Seu filho vai nascer sim, filho, vai zoar Minha mãe fala Minha mãe fala isso, mano Eu fico com dó do meu filho Mano, olha que ele ali, velho Eu queria tanto que ele ali, alguém Eu ia errar Quê? O único que, né? Ó, a gente mata aquele ali na ult Se pegar a ult, cê mata Caralho, velho 41 minutos de partida no mundo Debrou por tudo O bagulho tá nervoso O cara é médico Eita Se rir é hard Cês podem subir na cara Esse rapaz aqui, ó O melhor foi jogar raquete Ó, mano, olha isso, velho Falta 20 minutos O bagulho parece eterno Mano, eu vou pegar esse blue, mano Tô precisando Jora Eu tô falando Como tá noito Ô, Jão Ô, Jão Não, mano, não mexe nesse jogo Na moral Se cê vender minhas coisas Eu vou te bater Ô, Jão Cê já se inscreveu no meu canal? Não, porque Depois eu te mando o link Se cê se inscreve, eu te faço Tem quantas pessoas que se inscreve agora? Agora? Ninguém Duas Vai saber quem é os dois O cara fala Que? Holy fuck, velho Só com ele, né? Cê mata... Só com ele É que nem usei nem o quê, velho Não, que cê usou sem pique Que ela tava se animando Não, isso nem ela, não Que dia foi isso? Caralho, velho As garguesas foram um exinho Só, velho Mano, se pá, eu vou base Pô, vocês vão jogar mais? É por aí, mano Se pá, agora eu tô indo base Vender o eco de Luda, hein, mano Olha a bota, mano Mas se pá, eu nem vou jogar futebol Mano, então... Pronto, mano Abandonou o futebol Nossa Abandonou o futebol Mano, olha isso aqui, mano Olha a minha build Olha a minha build Tira essa porra aí Badão Vamos ver quanto de dano O meu ulti tira, mano Vamos ver quanto de dano O meu ulti tira Se eu acertar Mano, tem como se eu estourar Alguém, não? Vai estourar alguém Ó Ah, velho Ela deu passando por lá Ah, mano Olha aquele cara aí também Tirou o banheiro, né? Mano, como assim, velho? Os caras tá... É... Tá fazendo tanque, velho É, tá fazendo tanque, velho Pera da puta Estamos deitando Que, mano? Como que ela me deu esse dano? Morreu, solado Aqui, 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 aqui Ela tá tanque, essa aqui, velho Essa é a verdinha aí? É, não Essa aqui, ó Essa daqui Caralho Me ajuda, me ajuda Galerinha, me ajuda Ó, bot lane E o top lane E o top lane Minha pica Caralho, hein? Não, o cara super rar de vida, mano Eu saí com um pingo de vida Mano, daqui a pouco vai dar uma hora de partida E ninguém acabou Mano, dá B alguém aí, like Defender a porra do bot Eu vou ficar esperando aqui Tô com mil de AP Não, praticamente, mil de AP Eu vou jogar um treinamento aqui pra testar ele Ah, mano, vai tomar no cu Eu vou morrer Quer que eu falo meu AP, Kuzão? Fala Mil... Noventa e dois Pouco Pouco Nossa, dá bobo Que é fio, velho No, mano, eu e o cara fizeram build Build de pudim, velho Daí foi com quase dois mil de AP Ah, mano, eu não pego mil de AP Tô indo por trás, mano Te pego na cama e te joga banana Que é que cê faz Caralho Eu vou voltar pra trás Sempre o rabadão, velho Ah, mano, eu não pego, velho Cusona, velho Que bom, mano Mas, Deus, velho Vamos levar logo essa torre, cara Eita, mãe, morreu Coitado do ser alienígena E aí, preto Mano, cês tão matando um alienígena aí, mano Inclusive experimento, porra Mano, esse cara Esse cara aqui, ó Fez esse bagulho E tá truncando todo mundo Vou fazer Uma abissão, mano Toma O que eu fiz, mano? Tô achando ruim? Tô achando ruim, mano Vem disso agora Pô, mano, isso Dá pra me fazer Dá pra me fazer dragão, mano Vem dragão, vem dragão, vem dragão Ixi, vou quebrar pink aqui Cês tão contra quem? Nossa, acertei pra caralho É looks contra looks? Exato Tá gozado do bagulho aqui, mano Mano, strike pink Faz tudo Faz, tá, tá, porra Eu tô imaginando Eu não tô de útil Que deve ter Só sei que se alguém tá aqui Eu vou ter que flechar, mano Ter que dar um de mata Não, não, não é pra desinstalar É isso aí, você ia desinstalar sem falar comigo, né? Acabei de perguntar E eu acabei de falar que não É, o filho de uma mãe Cala a boca Cê cachorro Cala a boca, hein? E aí, e aí, e aí, se fala um pio Tá, um barão, um barão, um barão, um barão, um barão Mas é da menina, mano Cês tão matando a criança, cara Porra, porra, porra Que? Mano, tô dando valeu Você ia beijar na bunda até a segunda Olha esse cara aqui, mano Ele tá tancando Mano, cê quer saber de uma coisa, mano? Eu não vou fazer mais AP, não Vou vender meus outros Fazer tanque Uh, ele jogou muito Faz, barão, faz, barão Mano, esse pão tá maior que cê estuda, mano Tá bom? Ah não, mano Ó, resetou Se fudeu Só peguei Ô, vem cá, vamos medir o tamanho É bom Acho que eu tô maior que cê estuda Vem cá Mano, cê é o maior que cê estuda, mano Ah, matou eu Acredito Mano, e o barão, mano? Cês tão com a cara aqui do barão Já foi meia hora, mano Até agora eu não vi Olha, eu vou assim Filha da Tá acertando tudo Ela flechou, mano Engraçado Mano, abra essa pão É muita noite, velho Tô imitando a criança, cara Ô, mano, eu vou vender esse eco de Ludo, hein Vou comprar um Rabadon 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 Na moral, eu tava com 932 Mano, três Três caras por Rabadon, velho Me fala pra que isso Caralho, mãe Criança acordada 3 da manhã Né? Manda ela cagar no mato, vai Fala assim Vai, te fudeu Se eu te so fosse, filha Se eu te so fosse, pai Eu deixei na creche Tô muito Tô muito Tô muito Tô muito Tô carregando meu laser Mano, vamos fazer esse barão, velho Tô querendo fazer isso daqui faz tempo, mano Holy moly Se falar que meu cu agora não congelou, mentiu Gê, gê, gê Bora baita, bora baita Ué, caralho Dragonite Dragonite não Baronite Nossa, os caras erram tudo, velho Mas não dá, né Porra, tem cinco caras Mano, os caras erram, mas não adianta, velho É muito dano Eu tô acontecendo uma vez, você tem essa porra Mulher da uma boa mãe, prostituta lá Ô, velho Ah, barãozinho Barão deles Mano, tenta roubar essa porra aí Faz um combo, tá ligado Faz um barão, talvez Bora todo mundo lutar, velho Mano, tem maior que todo mundo, Lec Chupa isso Nossa Nossa Que que você fez, mano Você vendeu o filme Comecei, mano Fica vendo minha build, cara Só respeita no final do jogo Dá pra Desfazer tudo, hein Ai, meu Deus Me ajuda Vai ter usado meu ouro também, diabo Vai tirando Mano, eu tô com mil e oito de apê Me respeita Vocês servam? Calma, Lec A bot ele é no wave Nossa, gente Eu vou perder o inimigo Não, se eu puder evitar Pronto, Lec Quero ver quem vai me dar dano Olha o tamanho do Quero ver quem vai me dar dano Quero ver quem vai me dar dano Quero ver quem vai me dar dano Mano Quero ver quem vai me dar dano Mano, ele está maior que o jogar Quero ver quem vai me dar dano Quero ver, olha minha build Olha meu Deus Porra, olha o sangue disso aqui, porra, o cara fez um papinho, mano, quem que fez, mano, nossa, olha, olha a minha build Ai, cara, que isso, velho, nossa, você nem vai tancar os caras, né, que, como assim, mano, mano, você nem pode fazer um ramadão, velho, quantos de AP você faz? Ô, tem como você se roubar mais alguma coisa, ou é só isso? Você tá com 240 de AP. 350 de poder de resistência, mano. Tô preparado pra tancar esses bichos. Mano, eu não vou nem dar mais dano, vocês tá ligado, né? Bora fazer essa porra aqui, foda-se. Tem um ward ali, ó, tira. Tanca aí, você é o tanque mesmo. Eu sou o tanque, mano, eu sou o tanque, relaxa. Holy moly. Ó, o tanque, não, eu também nem dano. Caralho, vaza daí, vaza daí, vaza daí. Que vaza, mano, não toma dano não, relaxa. Mano, eu acho que eu vou lá no bordo, fica doidinho, né? Ó, ó como a minha vida recupera rápido. Tô doidão. Olha, é isso. Ó, flechou. Bora, vai esquivar. Mano, eu dei de perto, pô. Nossa, Matheus, 53 minutos, não acabou se fortificando até agora. Olha isso, mano. Cadê dano, mano? Ó, ó. Cadê dano? Ali, ó, peguei uma ali, ó. Cadê dano, mano? Cadê dano? Cadê dano? Não, 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 não. Ó, o que é dano? Olha o catapozão aqui, velho. Olha a filha. O que? Por isso, amor. Nossa. Cadê dano dos caras, velho? Aí, tô jogando bem. Mano, os caras tem... Os caras usaram tudo em mim, velho. Não me deu tudo. 5 minutos que não matou. Eu vi, eu vi. O bagulho vai ser o seguinte, deixa eu ficar na frente agora. Olha isso, olha isso, olha isso. Mano, tô nem dando mais dano, mano. Só pra vocês terem ligado. Mano, olha isso. Mano, como é que faz isso com a tapa gigante? É aquele que tem ali, mano, ó. Esse que tem aqui, ó. Olha, agora fodeu. Esse aqui? Só faz varão, mano, faz varão logo. Quer que a tank? Mano, vai dar uma hora, gente. Ó, mano, quer ver, ó. Bate em mim, bate em mim, cara. Isso, isso. Ah, que delícia. 5 minutos pra dar uma hora. Que? Olha o santo, velho. Ah, por que as caras não ultam em mim, mano? Isso, ultam em mim. Ai, que delícia. Você tá na frente? Eu tô, mano. Lu, olha essa TF, mano. Os caras não me dá dano, leque. Caralho. Volta nesse daqui, ó. Mano, eu queria... Ih, morreu, né? Mano, olha a Bate, olha a Bate, olha a Bate, olha a Bate. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha, que bonito. Olha lá. Me dá dano aí, parça. Eu quero ver dano. Eu quero ver dano. Eu quero ver dano. Eu quero ver dano, meu irmão. Quero ver dano. Eu vou fazer um... Me dá dano aí, pô. Me dá dano. Mano, aqui, galera. Aqui, galera. Aqui, galera. Vocês fazem uma flâmula aí, mano? Para aí colocar nas rotas, tá ligado? Para empurrar. Sim. Ah, mano. Quem fez flâmula lá? Tem como eu fazer isso aí, não, mano. Fizem uma lá no top. Fizem uma lá no top. Fizem uma lá no top. Não, você é nosso tanque, filho. Você não pode... Mateus não dá dano, velho. Claro, filho. Eu sou tanque, pô. Respeita. Pô. Ajuda eu fazer aquilo ali. Pô, eu achei que eles vão fazer o bagulho lá, mano. Mano, deixa eu ir na frente, mano. Deixa eu ir na frente, mano. Deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Olha aqui. Olha quantas ulti eu vou tomar, ó. Observa. Olha quantas ulti eu vou tomar. Não, eu quero entrar na frente de todo mundo, mano. Deixa eu, porra. Ai, caralho. Vai escuto pra eles. Ixi, relaxa. Só vai me dando W, mano. Mano, filha da U. Cara, velho. Vai estune aí, estune aí. Nossa. Mou, ó, Mateus. Mano, boa magia pra tudo que tem lá, velho. Mateus, acaba o maior rabo dessa partida. Tá com pressa, porra? Vai dar uma hora de jogo. Deixa duas horas também. Pô, quantas horas já aí do bagulho, mano? Apagar a minha rua. Olha que cara, olha que cara. Tá tão fraco assim. O cara nem clica, velho. Mano, eu tô muito tanque, Lec. Mano, vamos levar logo essa porra pra andar, mano. Barão, velho. Vem barão, vem barão. Eu tô muito lento, velho. Olha isso. Eu também tô, velho. Eu também tô reclamando. Eu também tô, eu também tô sem voto. Eu tô tanque aqui, mano. Respeita. É uma tanque de Mateus, velho. Eu fiz uma citarra. Citarra já, sei lá. Deixa que eu tanque, deixa que eu tanque. Deixa que eu tanque. Que confesso. Tá mais dano e escondei pra ele. Ah, p***. Dá pra atacar ainda. O jogo tem que eu falo a missa. Tá alguém, né? É o M dando W, mano. Tô nem tanque não, né, mano. Olha isso. Ah, p***, gente. Vou ver se acertar e vou pagar o vídeo. Tô nem tanque, né, não. Matem. Olha o que eu faço. Vocês viram aqui minha catapulta, velho? Olha o tamanho dela. Ah, eu tô muito rápido, olha. Ah, Pai Deus. Olha aí, o Mateus é mais cinturandado. Mano, vou te dar, ó. Te dei meu item, hein, mano. Você vai ganhar mais escudo com isso. Esse tem? Quando eu ensinar ele fica junto, tá ligado, ó. Ó, junta aí pra você ver. Ó, fica elemento de fogo e gelo junto. Ó. Cadê? Deixa eu ver, é onde? Ó. Ah, mano, mas é só quando o inimigo tá perto, tá ligado? Tipo, tiver batendo. Chega perto dos minions pra você ver, ó. Ah, espera. Ah, espera. É o escudo que corre? Quer ver, ó. Cadê dano, galera? Nada, mano. Cadê dano, galera? Mano, a única coisa que eu peço pra vocês é pra vocês virem me dando W, mano. Aqui, galera. Vou esperar vocês acabarem aí. Vai dar um minuto de jogo. Tá paga! Mano, eu quero blue, velho. Se vocês me dá blue, eu fico... Em 10 segundos dá um maior jogo. Quantas horas dá agora? Caralho, velho. Caralho, jogo mais demorado no universo 1 que eu jogo. 3 horas da manhã, velho. 58, 59, 61. Bora o jogo. Uma hora e cinco. Que tamanho? Deserrote o dono. E agora tem que parar de fazer a fake ou usar, né, mano? Senão a gente já perdeu de uso. Mano, olha isso. Cadê dano? Cadê dano, fi? Cadê dano? Tá faltando? Cadê dano, pô? Cadê dano? Eu quero ver dano. Aí as conversas dá dano, Matheus. Ih, da onde veio esse dano? Né? Né? Tipo isso. Não, mano. Relaxa que agora eles não me dá dano não. Ó. Escudinho do capirota aqui, ó. GG, mano. Caralho, velho. Dano, acho que veio esse dano. GG, João. GG? Caralho, mano. É esse maluco, é esse maluco. Da onde tá vindo esse dano, pô? É o tamanho de canhão, velho. É o tamanho de canhão, velho. É louco. Caralho, leque. Que jogo demorado. Nossa, que jogo. Jogasso, velho. Jogasso, mano. Holy fuck. Calma aí, calma aí. Mano, Lux. Lux, tá aí que até que deu certo. Lux, Lux. Nossa, mano. Esse jogo vai entrar pra história. Lux, tá aí que até que deu certo. Lux, tá aí que até que deu certo. Tanks. Três ricos no jogo. Três ricos. Três ricos, velho. Mano, vamos lá, Matheus. Ele tá em conta. Moral. Ô, vem quem foi o top... Top... Não. Não. Nossa, geral vai ter dado dano, velho. Eu acho que foi a Lux de lá, na moral. É, foi ela. É, foi ela. Ela deu 74 caras de dano. Nosso time foi eu. Holy. Eu fui o segundo. Eu fui o segundo. Mano, até que Lux de negócio da... Hum. Nossa senhora. Olha quem tá jogando de Irani. Quem? Olha o 3, 5, 3. 11, 6, 5. 14, 14, 10. 2, 5, 1. 2, 5, 2. 25, 3. Olha isso, mano. Olha o dano recebido e curado. Eu recebi 8k e 150 de dano, mano. Enquanto vocês tudo 4k, mano. Não sei. Você ficava na frente dos caras. Ultanime, ultanime. É, então. Me dá dano, hein. Cadê dano? Cadê dano? Cadê dano? Caralho. Caralho, velho. Acabou o povo vai acordar aqui, vai me xingar pra caralho. Meu Deus. Cadê dano? Cadê dano? Cadê dano? Cadê dano? Tinha entrando no YouTube aqui, mano. Pera aí, rapidão. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa lá. Manda lá. Manda o link pra mim. Clipa aí, galera. Obrigado. Mano, eu pareci idiota agora, mano. Tipo... Tá ligado? Eu subi até de nível. Me manda o link, filho da puta. Puta de tua mãe, já te falei. Tá falando com você não, vagabundo. Caralho. Ô, galera. Vou sair aqui, mano. Falou pra vocês aí. Mano, esse pau também eu vou dormir, mano. Três horas, mano. Tem que trabalhar. Eu também vou dormir. Você namorou. Tem que jogar bola, mano. Mano, é assim. Um sai, todo mundo sai. É, então. Jogar bola, mano. Ah, mano. Tu tem que baixar música, porra. Futebol é bem melhor que o outro. Boa noite, hein. Mano, eu vou bugar YouTube. Fica vendo quantas janelinhas eu vou fazer, cuzão. Ô, vai na live no YouTube pra vocês verem quantas janelinhas já tá fazendo. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não vai ter ninguém a ver nessa porra, tem? Não tem ninguém. Não, 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 não. Ô, Mike, vai sair. Oi. Vai sair? Vai sair? Vou. Tem que baixar minhas músicas, hein. Mano, meu celular acabou a bateria, porra. Roubaram o meu carregador nem na sala hoje. Eu tô entrando, peraí. Ah, mano. Na hora que você entra, a noite tá saindo. Não, eu tô falando no YouTube, o cabeça. Transmissão ao vivo de umas inglês. Seis, mano. Please. Respeita. Se inscreve aí no canal. Ah, mano. Vai lá com a janelinha, cuzão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver, peraí. Mano, três horas da manhã agora, hein, Mike. Três horas... Olha, o download tá concluído, mano. Aí é agora, hein, mano. Começou... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.